Então bora, Boco no Pico Park 2! Ó! Saiu agora pro resto, né? Que antes só tinha saído pra aquele console de corno lá. Agora sim saiu pra console de... Pra resto. Bora! O resto. O resto. Pior que eu acho que tem no YouTube o Pico Park 2. Ou, um. Tem. Bora! Começa aí, então, PH! Agora é? Quem tiver vendo o vídeo no futuro, não entra por esse link não. Esse número. Que que é isso aí? Não tenho ideia. O Ted não pegou o vermelho, velho? Não, que eu achei que a gente tinha que escolher ali alguma coisa. Não tinha vermelho. É, eu acabei de ver ali o vermelho. Não tava pra escolher, pô. Não é? Ah, não lembro nenhuma disso aqui, mas vamos lá, né? Opa, obrigado. O The Last já foi, já, velho. Achei que ia ser o Zaza, primeiro. O quê? É uma spawn, assim. Ué, nada, pô. Faz uma escada, caralho. Aí, ó, aí, ó, vai. Aí. Calma, PH, calma. Tamo ligando só com gente burra aqui, velho. Aí. Ué. Vai, vai, vai. Aperta de novo, aperta de novo. Aí, ó. É, aperta. Vai apertando, vai apertando. Você não cai em cima, você não vai, cara. Aê, boa. Não vai pular, não, cara. Porra, o The Last tá pulando. A chave, a chave. Vai, aperta aí, aperta. Aperta o botão, aperta o botão. Não tá ativando, eu não sei se não tá ativando. Ah, tá. Você quer ativar aqui também. Pera, verde, desgraçado. Fica aí. Aqui, pera. Ah, porra. Eu que tenho que ficar aqui, por último. Ah, porra. Oh, dá pra ir do outro lado. Aperta aí, aperta aí. Ah, tá, tá. Ixi, tem que ir pro outro lado, velho. Galera, todo mundo ganhando. Ah, não. Eu não consegui. Porra, The Last. Ué. Acho que eu vou pegar um lanche. Ei, vão ter que voltar lá, velho. Calma aí, calma aí. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Precisa assim, hein. Eu já vi que isso vai ser bom. Ai, meu Deus do céu. Isso vai ser muito bom. Ai, é. Colocar o TED e o PH pra jogar isso aqui. Vai ser muito bom. É do graças a Deus que eu não escuto. Coloca os dois colados, Silvio. Quando tiver aquela cordinha. Quero ver esses dois collaboration aí. Que nem um jogo lá. Collaboration. Isso é de cinco aqui, gente. Ah, porra. O Zaza foi o primeiro a morrer. O Zaza foi o primeiro a morrer. Parabéns, Zaza. A gente quer explorar sozinho, velho. Explorar sozinho. Não quer saber. O negócio cai, viu, gente. Ei, trabalha aí, velho. Ô, o time não, cara. Vamos, TED. Vamos terminar. Tem que ser, velho. Ah, isso vai ser bom. Ah! Cala lá, você foi o primeiro, Zaza. Ninguém tira isso de você, velho. Meu Deus. Boa. Tá, vamos nós. Vai lá em cima, Zaza. Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Sai daí, velho. Sai daí! Cuidado, velho. Pra quê? Deixa no chão, velho. Não, tem que levar. Tem que levar. Tem que levar. Tá certo. Calma, cara. Aí, ó. Tá certo. Esse cara duvidando do cara, aí, pô. É, aí, o cara... É, aí, o cara... É, aí, velho, velho. Mano, que porra é que vocês estão fazendo, velho? Eu tô preso com... Porra, Delesse. Eu tô preso com... Vai em cima do Zaza lá, Delesse. Delesse, aqui, ó. Eu não consigo mais subir aqui, ó. Não consigo subir aqui. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Passa lá pro último lá. Passa pro último lá, ó. Eu preciso... Eu preciso estar do outro lado com vocês. Deixa que se resolverem lá com quem vai ficar. Porque, pelo amor de Deus, aí, tá uma disputa pra ficar com o bloco na cabeça. Pega alguém e dá uma puxadinha no... Eu tô parado aqui, velho. Calma aí, velho. Para de grudar, cara. Aí, ó. Agora vai, agora vai. Zaza, ajuda o Denkada aí, ó. Vai, vai. Agora vai. Vai. Sobe. Vai, vai. Agora pula, pula, pula. Aí, ó. Não, precisa não, precisa não. Pegou o burro. Meu Deus, velho. Rapaz. É só o segundo nível. Hoje, amizades vão ser desfeitas. Cara, não veja a hora do jogo acabar, velho. Caralho, Zaza. Caralho, Zaza. Você foi perdendo lá, pô. O cara te deu de presente, você já quer que... Não, o cara só foi desfeito, Zaza. Na porra. Oxi. Oita. Ah, tem que bater o negócio lá. Ah, tem que ficar batendo, tem que ficar batendo. Vai, vai, vai. Vai, tem que ser uma sequência grande. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá quase, tá quase. Vai, gente. Volta já pra bater mais. Não, não, não. Tá dando a minha cabeça. Aê, pô, mano. O cara fica só olhando ali. Eu tava preso. Bora, bora. Gente do meu lado também. Não, não, não. Eu achei um fácil, velho. Abre a porta. Deixa o cara abrir. Deixa o cara abrir. Meu Deus do céu. Tô preso na parede. Vai ser muito linda, velho. Aê, foi quarto. Aê, gente. Aê, ó. Tão avançando. Aê, ó. Número quatro. Número da morte. Vai ser muito bom. Vixi. Oxi. Ih. Ó, a cabeça. Ó, a cabeça. Meu Deus. Ai, na minha cabeça, pô. Dei lá fora o chat, velho. Isso. Vou morrer, já era? Rapaz. Rapaz. Porque o Deless não saía da minha cabeça e me jogou pro espinho. Tomar no corpo, ó. Vai, Deless. Vamos, vamos, vamos. Tô com medo. O que o Deless fez? Ah, não. O Zaza pisou no meu crânio. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ah, foi bem isso que aconteceu. Tem que apertar todos os botões, aparentemente. Ah. Tem um aqui em cima. Calma, cara. Calma, calma. Calma, velho. Calma, velho. Eu fico aqui apertando esse botão? Ou não? Fica. Tem que ficar todo mundo. Um em cada botão. Tem que ficar um em cada botão. Pera aí. Será? Ah, tá. Pra abrir ali, né? Pera aí. Aí, ó. Tô lá no último, ó. Ah, agora tem aqui alguém lá. Tá, beleza. Show, show. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá aí. Hum, aê. Dalé, siga no botão, Dalé. Vai apertar no botão, Dalé. Ah, chave lá. Agora vambora, agora vambora. Opa. Vai, vai, vai. Vai. Peguei. Falou. Não. Como é que sai? Eu esqueci como é que sai de volta. Epa. Vou pra baixo? Ah, eu tô no controle. E aí? Deve ser o ar. Aê, boa, gente. Aê, cara. Aí, cês duvidando aí, pô. Pelo amor de Deus. Deixa, rapaz. Dá pra escolher aí? Já vai ser o da cordinha já. Nossa, véi. Peraí, hein? Ah, o cara querendo que eu tô torcendo pra morrer aí. Que isso, véi? Eu... Caralho, mas aí também, né? Foda, né, véi? Ah, não. Oh, cês tão me puxando, seus filhos da puta. Não, eu não tô por isso que eu morri. Pula, pula, pula. Ah, pode pisar em cima, pode pisar em cima, pode pisar em cima. Pode pisar em cima? Tá. Não vou falar nada, véi. Fala, Zaza. Agora cê tá na frente, Zaza. Fala em cima. A porra, sai da cabeça e desgrama do caralho. Ah, gente, vamos, vamos, vamos respeitar a fila aí. Viu, viu? Colaborei, chão. O cara do... Já foi lá pra frente. Vamos, vamos, vamos. Isso é muito merda. Mano, cês vão dar um nó no pescoo e vai morrer aí, véi. Cara, é isso. Agora eu quero ver aqui, véi. Aquele... Esse é o da queda agora, não? Não, vai, vai, não vai. Cês vão me segurar, né? Zaza, vai pra lá, Zaza. Bora. Não, ai. Puxa aí, puxa aí. Vai, vai, vai devagarzinho. Aê, boa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa ele de volta. Deixa ele chegar na pontinha. Chega na pontinha, Zaza. Calma. Não, não. Calma aí, verdinho. Vai lá na frente. Vai, pula, Zaza. Vai, Zaza. Ih, rapaz. Não, não, não. Não tem alcance do pulo. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, gente. Vai pegar. Eu tô puxando, mas não vai. Ih, rapaz. Pula, não. É, pular dá ruim, gente. Ah, volta aqui. Tá de boa. Calma, gente. Meu Deus. Calma. Vem, você não vai... Vai só o primeiro e o último que pula lá, velho. Mas precisa pular de cima da cabeça de alguém. Faz uma barra, não. Ah, tá. Tem que pegar a chave aí. Puxa, puxa o menino. Tá, fica aí. Vai o azul. Vai o azul. Sobe na cabeça do... Não, não. O Zaza sobe na cabeça do... 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 Do Ted, cara. Aí, vai, 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 vai. Agora o Sims cai pro outro lado lá, velho. É, então. Puxa um pouquinho, Delece. Aí. Isso não vai dar bom, velho. Isso não vai dar bom. Tá, vai lá. Me leva aí. Isso. Vai, chega todo mundo perto aí. Não, fica assim, fica assim. Será que chega? Não chega, não chega, né? Tem que pular os dois juntos. Ah, aí, ó. Tem que pular os dois juntos. Talvez os dois juntos dê bom. Não, não, Deus. Puxa, pelo amor de Deus. Acho que tem que pular os dois juntos. Ah, vai. Ô, Rosa, vem aqui. Se eu pular... Pera, 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 pera. O Sims e o Delece pulam em cima do roxo e verde. E o Sims e o Delece pulam pro lado de lá. Vai, vai, vai. É, então. Não tá, vai. Você consegue pular, Delece? Você consegue pular, Delece? Não, Delece não consegue pular. Não, não consegue. Vai, Delece. Sobe na cabeça aí do verde, aí, ó. Sobe na cabeça aqui, Delece. Ah, pera. Ai, droga. Aí fudeu. Aí fudeu. Pera aí, volta. Volta, volta. Mais um, mais um, então? Tem que pular junto. Tem que pular junto. É, tem que pular junto. Sincronizar. 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 Vai pra ponta, vai pra ponta. Três, dois, um, vai. Pera aí. Não, calma aí. Ah, deu, ó. Deu, deu, deu. Deu, deu, deu. Deu, deu, deu. Deu, deu. Deu, deu, deu. Isso, deu, deu. Isso, deu, 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 deu. Deu bom, deu, deu. Tem isso daqui, ó. Tem isso daqui, ó. Tem nada. Ah, para, Três. E aí, tá, velho. Tem até a voz que é muito melhor. Caramba, olha a teia de areca. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Ah, organiza esse negócio aí, velho. Quem é o primeiro? É o Sincronizar. Isso, isso, isso. Vai, vai, aí. Sobe aí, vai, seus cap... Vai, dele, dele, esse Sincronizar. Calma, calma, calma. Tem que fazer uma escadinha. Vai, 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 sobe. Fica parado, não. Não, dele, não. Calma, tá certo, Zé. Faz escadinha, seus demônios. Não, verdinho, calma. Faz a escadinha. É o primeiro que tem pular. Vai, vai. É o U do meio. Vai, logo, Zaza. Sobe na escadinha aí. Zaza, você é o último. Você é da outra ponta. Você também pega, se você quiser. Vamos. Não, Zaza, viu? Não, Zaza, agora não dá. Não, não, aí tem que ser Denk, Ted e Zaza. Aí, aí, ó. Vai, vai, vai. Aí, pronto, pronto, pronto. Pronto, aí, ó. Tranquilo. Quem fez um outro? Muito fácil. Pô, o PH meteu a cordinha logo no começo também. É foda. Eu não meti não. Tá, velho, tá na sequência aí. Aí, foi. Cara, esse era o primeiro, mano. Foi só o primeiro. Nossa senhora. Era o primeiro ainda, né? Meu Deus. Ih! Mano! Não! Eita, porra! Não, não é possível! Não é possível, velho! O que faz? Caraca, gente! Passa o vídeo de todo mundo, né, velho? Vamos, vamos, vamos. Devagar, devagar. Pode ir lá, Denk. Se quiser, não tem problema. Sobe só dois. Sobe só dois. É dois por meio. Tô com medo do caralho. Zaza e... Vamos lá, Covid. 5,5. Se batendo ali. Nossa! Oh! Ih, precoce. Não! Ué, tá deslizando, Zaza! É gelo! É gelo! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Não! Ai! Ai! Cara, pelo amor de Deus! Fica pariu, pula, pula. Fica pariu, pula. Meu Deus do céu, velho. Não é quando pula, ele vai deslizando um monte. Ai! Aqueles dois... Tem botão ali. Vai com o botão. Ah! Aqueles dois ali não dá certo também, né? Se não ia ficar embaixo. Eu tinha que pular. É, se a gente tem que pular de um dos últimos dois. Mas eu acho que o botão... Não, os caras estão ruchando, velho. Os caras estão ruchando, velho. Os caras estão ruchando, é speedrun agora, speedrun. Ah, isso não vai dar ruim. Vamos, 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 vamos. Toquinhos, toquinhos, toquinhos. Acho que se apertar os dois botãozinhos lá, vai dar bom, eu acho. Vai subir, ó. Ah, dá o pulinho, velho. Caraca, Ted. Nossa, eu já... Vai, Zazaco. Vai, vai. Vai pra frente. Boa! É assim mesmo que joga, velho. Tá dando bom. Calma, velho. Ah, o Ted vem gol. Ele vai gol. Não consegue pular sem fazer. Caramba. Olha quem fala aí, ó. Tentei parar, o boneco voltou, velho. Aí, pronto. Aí, calma aí, Deleza. Ah, tem mais botão. Acho que vai ter que ser os quatro. Vai. Olha, aqueles dois ali não dá, não. Não, 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 não. Para, pastor. Para, boneco. Ah, não, é todos os botões, velho. Vixe, Mária. É, então. Tinha que apertar os botões. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, Zazaco. Vai, Zazaco. Calma. Meu Deus. Não, eu nem tô mexendo aqui, velho. Ai, meu Deus. Pastor, calma, pastor. Pelo amor de Deus. Não, pastor, ele é... Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Pede runner, velho. Caralho, Deleza. O cara, do nada, volta, velho. E olha que ele tá no controle. Ele podia só dar um toque. É, então. Calma, gente. Tá tudo... Tá tudo da ijoba. Tá tudo da ijoba, gente. Calma, calma, calma. Tá da ijoba. Tá da ijoba. Cara, o incrível me parece que eu tô mais calmo nesse jogo. Ah, porque você já deu as pistolas logo de cara aí. Pô, já que ia sair do jogo. Ah, seu vagabundo. Ah, vamos, vamos lá. Eu queria... Em vez de onde acabar o jogo, então... Ah, escadinha. Escadinha. Deixa eu descer. Deixa eu descer. Não, cara. Vai, Zazaco. Eu tenho cá. Agora é você, Zazaco. Vai, Zazaco. Vai lá. Puxa, 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 puxa. Ih, por Deus. O Zazaco ficou por cima, velho. O Zazaco corre aí. Pula, sei lá. Se ele pular, já era. Já era, gente. Ah, não. Foi. Tá indo, tá indo, tá indo. Ah, não. Deu bom, deu bom. Não acredito, Zazaco. Vem, puxa. Aí, fica pulando que ia dar certo. Eu tô pulando, né? Da outra vez caiu um monte. Aí, ó. Calma aí, calma aí, pastor. Calma aí, pastor. Pastor, o que que eu vi? Vai ter que fazer uma missão impossível ali. É, não. Não, tá certo, Zazaco. Fica assim. Fica assim. Vai, vem cá. Vai, vem cá. Vai, você. Não, verde não. Verde não. Não dá pra subir. Não dá pra subir. Não dá pra subir. Nossa. Não dá pra subir. Calma, calma aqui. Agora fudeu. Fudeu cá, Zazaco. Puxa o DLS de volta, Zazaco. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Como que ficou isso? Onde que eu tô? Ah, eu tenho que ir. Calma aí. Não, não é eu não. Aí tem que meter o fundo. Pera aí, pera aí. Aí. Não, não é aqui não. É o azul primeiro, o azul. Vai, Zazaco. Vem pra cá, Zazaco. Aí. Vai, vai, vai. Não. Calma, calma. Não, velho. Volta, volta, volta. Vai, verdinho. Vai, verdinho. Vem, verdinho. Puxa, verde, DLS. Vem, verde. Vem cá, pula, velho. Puxa, verde. Eu tô puxando. Não tá lá, não. Tá parado, não. Tá parado. Vai, dois. Vai, dois. DLS e... Ted, vai. Tem que ter... Tem que ter quatro ali. Calma. Vai, dois. Vai, dois. Vai, dois. Pula. Todo mundo pula e deixa você espanhar pra trás. Vai. Então pula, pula, pula. Vai, vai. Não precisa de dois, não? Tem dois botão? Não, não, não. Não precisa, não. Não precisa de dois, Zazaco. Não, por isso que eu acho que tinha que o Zazaco e o Denka, não é? Vamos lá, vamos ver. Vai lá, cinco. Isso. Ele fica muito esticado, fodeu, hein? Tá, vai. Vai dar ruim, vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Ô, verdinho. Calma, calma. Calma, calma. Isso, isso. Ah, tá. Então ele vai semear a plataforma. Ah, entendi. Penta ficar mais alto. Penta ficar mais alto. Dá espaço, Denka. Dá espaço. Dá espaço que eu vou jogar esses cinco pra lá. Meu Deus. É, então. Tem que diminuir a corda. Porra, PH. Era só diminuir a corda. Era só diminuir. Você pulava em cima de alguém. Eu já tava aqui. Eu já tava aqui. Calma, calma. Calma. O que que tá preso nele? O DLS. O DLS, sobe em cima de alguém. O DLS não consegue pular. Quando você tá pendurado, não dá pra pular. Ixi, aí fodeu, então. Então, antes do último. Então, antes do último. Vamos voltar. Vamos voltar, todo mundo. Vamos voltar. Vamos voltar. Calma, calma. Antes do último. Antes do último subir. O que tiver no segundo que vai segurar ele. Sobra a cabeça de alguém. É isso. Calma aí. Sai de cima da minha cabeça, Rosa. Vai, vai. Pula o branco. Isso. Pula. Vai, põe. Chega pro lado. Isso. Pula em cima da minha cabeça. Agora não. Não, não. O verde pula em cima da cabeça de alguém. Isso. Vai, vai, velho. Tem que subir mais. Sai daí, Denká. Tem que subir mais. Aí, tá bom. Isso. Agora vem, Sintz. Não. Pula. Isso. Mais. Sobe. Ah, vai. Vai o Denká em cima do Zazá. Não. O Zazá em cima do... O Denká em cima do Zazá, pô. Não sei lá, velho. É. O que importa é isso aqui? Tá, vai. Vai, Sintz, agora. Aí, aí. Ih. Ih. Não, não era pra você se mexer, Zazá. Era só o Denká. Vai, gente. Anda, anda. Anda. Vai, vai, vai. Calma aí. Volta. Vai, Sintz, anda, Sintz. Dá não? Aí. Ponto. Aí, ó. É. Deu certo ainda. Deu certo. Poderá. Sintz. Ah, é. Mas, é. Preciso de ajuda aqui. Eu preciso... É, mas estão me puxando pra lá e pra cá. Não consigo nem pular aqui pra subir, pô. Ele vai vim, ele vai vim. Ele vai vim, só pra você me puxar. É, não precisa esperar o Sintz, não. Ele vai vim. Tô arrumado. Pega lá. Não sei se você quiser vim. Olha o operador de conteúdo lá. Olha o operador de conteúdo lá. Caralho, hein. Eita! Calma. Deu certo ainda mesmo. É, não deu, né? Não foi como planejar, mas deu certo. Obrigado, José. Tão junto. Mano, 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 mano. Mano, mano, mano. Mano, não é possível. Não é possível, cara. Não é possível. Mano, clipa tudo essas papas pra gente ver depois quem é, gente. Eu achei que era da cordinha. Não, mas... Tem que empurrar o bagulho. Tem que empurrar o bagulho, né? Ih, rapaz. Mas, pera. Como? Ih... É o verde que empurra? É o verde. É o verde. É o verde. É, sou eu que empurro. Vai. Vamos, vamos, vamos. Calma, calma. Vai, Baleia. Pula pra lá. Pula pra ele passar. Calma, gente. Calma. Aí. Beleza. Sem pensar, sem pensar. Aí, ó. Beleza. Quem foi, né? Porra, velho. Calma, Tega. Calma, calma. Calma, calma. Ai, não. Nossa. Pera aí, não vai, não. Puta que pariu, Ted. Calma. Pera aí. Vamos por vez. Vai lá embaixo. Vai dar tempo? Não vai dar. Pera, pera, pera. Não. Vai, mas na próxima vai, 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 vai. Vai. Ó, não, tem que ficar um pra chave ali. Fica, fica o sim aí. Ai, porra. Porra, Deleza. Não deu certo. Ui, caramba. Eu dei impulso. Vai, Azar. É, deu impulso mesmo. Ih, pera aí que tem ventilador aqui. Pera aí, pera aí. Uuuuuh. É, minx por aí. Eita, nois. Nossa, tem gente aqui. Pera aí, véi. Ó, eu tô na pontinha da pontinha aqui, hein. Meu Deus, Azar. Dá mais espaço aí, Azar. Vem sim, que caralho, porra. Aí, eu não tinha espaço. Azar tá muito na beirada. Um caminhão de espaço lá e não consegue, véi. Ah, meu Deus, não é possível. Gente, essa não... Vambora. Vamos conversar de novo. Ah, meu Deus, ele levou o dano para o Messi. Ah, beleza. Não mexe, não mexe. Não mexe. Os caras têm... É o SIX. Não é possível isso. Não é possível. PH, tá tudo bem aí, cara? Cara, não é possível isso aqui. Clipa tudo isso, gente. Clipa tudo. Clipa tudo. Vai, Deleza. Vai, Deleza. É você, Azar. Que empurra. Zaza, eu vou... Ah, meu Deus. Zaza, você vem aqui pra trás. Não. Não, Zaza. Não. Ai, ai, já era, já. Vai. Já reseta, já. Ah, cara. Zaza, você tem que... Não. Fica quieto. O último tem que ir pra trás, pro penúltimo, pra ele tomar bloco. Isso, exato. Ó. Boa, Deleza. Boa, isso. Vai, vai. Mano, os caras têm doença. Eu não uso, velho. É. Mano, é Paxon, né, velho? Não é possível. Vai, vai, Zaza. Vai lá pro fundão. Aí. Zaza, encosta no bloco aí na parede. Enconta no bloco. Pode encostar no bloco. Encosta nele. Pronto. Ah, tá. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom. Pula pro outro lado, Adá. Foi bom, foi bom. Foi espertinho. Encontratinho, é verdade. Ó. Pelo amor de Deus, não. Vamos lá, Zaza. Covid. Mano. Puta merda. Não é só ele. Não é possível, não. Eu estou testando a paciência, velho. Não é possível, mano. Nossa senhora. Eu queria deixar espaço, né? Porra, não é possível, cara. Calma, Zaza. Calma, Zaza. Calma, Zaza. Não vem, parço. Não vem, não vem. Tu tá tarado. Tá vindo de pau duro atrás de mim aí, hein, pô. Olha o Delessa, olha lá. Speed run, Delessa, ó. Ah, speed run. Dá pra ir, ué. Afobado, caralho. Não, podemos. Esperamos. Você tem pressa, cara. Olha lá. Olha lá, Zé Blutinho, ó. Olha o Zé Blutinho. Olha o Zé Blutinho. Vamos. É a última vez que você fez isso aí, né? Cê é. Ah, parou uns pedaços aí, né? É. Ó, você tentou fazer mais rápido que a máquina. E a máquina, é, é. Tá querendo me acelerar, vagabundo? Toma. Pastor, pastor, volta, pastor. Porra, pastor. Não, o pastor só foi empurrando tudo em casa, só. Nem, nem tchum. Mano. Tá, como que era? Não, qual que é que vocês fizeram? O verdinho? Vai tudo. Tá, o canto. Aí empurra. Nossa. Não, empurra um pouquinho aqui. Fica empurrando a pedra. Não dá, eu não posso empurrar. Não, pode empurrar. Ah, tá, entendi, entendi. Isso. Tá, entendi. Agora você pula, se que eu tô do lado. Agora você volta. Calma aí que eu tô com medo. Vai lá pro cara. Quando você quiser, velho. Não tem problema. Vai lá, Ted. Dá aquela chute no chifre do PH. Não é? O cara consegue, velho. Ó. Ó, aê. Ó. Não, pera. Não cagou na entrada, mas cagou na saída, pô. Não é possível, velho. Não, a gente sempre sai com um pouquinho a menos aí. Impressionante. O cara tem um problema de... Não dá, velho. Não dá. Não, não, não. Volta, volta. 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 Pera aí. Pera aí. Mano, eu tô sumindo, gente. Ô, você tá sumindo. Caraca. O quanto você tá com problema, Denka? O Sinks também tá esperando a procissão acabar pra andar, caralho. Ah, fala sério, PH. Se vai lá e aí atropela o Denka, você chora. Eu não tô correndo, velho. Caralho, velho. Pelo amor de Deus, velho. Se controla aí. Nossa. Vai pra ponta, Sinks. Vai pra ponta, Sinks. Vai pra ponta. Ah, peraí. Eu tava esperando o Sazak ir. Eu tava sendo super empurrado, velho. Tinha um caminhão na esquerda ali. O Sinks tava indo. Ó. O Sinks, tem um ventilador na plataforma, ó. Cara, eu tô andando junto bem cá, brother. Eu tava andando junto bem cá, ué. Não é possível, velho. Os caras já bateram de novo, velho. Atrapalho, atrapalho. Dessa vez não fui eu. Sério? Pra ver, até não vai ser o limite. Calma aí que vai vir o negócio. Desce, desce. Achei que você ia direto. Como que não deu dano a isso? Não. Aqui nem chegou perto. Vem, Decar. Vem, Decar. Aí você só volta pra pegar a chave. E aí, que eu tenho que pegar a chave, ó. Vambora. Tá, faz a escadinha aí. Galera, tapinha pro lado, hein. Deless, vem, Deless. Ó, o Deless já tá muito na ponta, já. Fudeu, gente. Vai mais, vai mais, vai mais. Vai mais, vai mais aí que ele tá na frente. Eu tô indo, eu tô indo. Calma, Pera. Vai. E agora? Nossa, eu tenho que passar a chave, Deless. Calma, deixa esse espaço aí. Tá bom. Vai pulando, vai pulando. Vai pulando, Deless. Pega a chave, Deless. Pega a chave, Deless. Pega a chave, Deless. Pega a chave, Deless. Nossa, o cara com medo, hein. Medo da porra, hein, Deless. É, bater, velho. É, lógico. Se batesse duas vezes ali, já era. Resetava tudo. Não passava a agulha do mundo, hein, cara. Caralho, nem acredito que a gente passou, velho. Na moral. Eu queria jogar com o Heitor e o Aquário, mano. O Heitor ia xingar o Aquário o tempo todo. Ia ser engraçado. Formação. 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 Ih, calma. Calma que tem bagulho de luz aí, hein. Ué. Formação. Entendi a lógica da luz. Ah, você... Entendi. É, entendi. Entendi a luz, gente. A luz mata. Mas ele não passou pela luz ali no começo? Não. Vai pegar três em três na cabeça de alguém. Ninguém passou pela luz, não. Ih, rapaz. Ah, mano. Ixi, mano. Vamos ver uma duplinha, velho. Eu tava em cima do sinistro. Tava esperando aí por um negócio, velho. Por que que eu montar de dois em dois mesmo assim? Isso. Ué, faz sentido isso? Não, Zaza. Ah, não, Zaza. Compramos... De beiradinha, caralho. Beiradinha o... Calma, Zaza. Calma, Zaza. Ai, Deus. Me carrega, velho. Ah, não. Vai, Zaza. Com você, hein. Com você, só não vem cá. Aí. Ué. Nossa, eu não... Meu Deus. Misericórdia. Então, né? Cara, é porque eu ando até ela, cara. Eu não sei onde tá o time set. Pera, pera. No meio da outra luz. Fica debaixo da luz, Zaza. Daquele menor ali. Fica ali, ó. Embaixo da luz. Vai, Zaza. Embaixo da luz. Vai, vai. Calma, calma, calma. Não, tem que ter um, dois, três e já pra ele, velho. Aí. Não. Vamos sincronizar no próximo. Ah, não. Tá bom. Caralho, Ted. Você não precisa nem andar, Ted. Não precisa, mano. Olha. Vamos. Ah, ele não andou. Vem cá. Ah, não sobrou espaço. Pode, tá? É. Não sobrou espaço. Tem que ir junto. Tem que ir junto todo mundo, né? Tem que ir junto todo mundo. Tem que ir junto. Tem que ir junto. Sobe, Ted. Sobe, sobe, sobe. Tem que estar encronizado, hein? Tem caminho do DLS aqui. Aqui. Mano, o jogo dá uma colher de chá, né? Acho que é o lag, sim. Vai, se for aí, sim. Vai, se for aí. Ih, rapaz. Não sei. Vai dar luz aqui? Não. Ou acabou já? Vai, vai, vai. Não pula muito alto. Não pula muito alto. Vai, vai. Fica um aí em cima. Fica aí em cima, alguém. Ih. Tem luz. É, lá. É. Ah, vai que ali tem a chave, né? Não, mas pode ser que a chave esteja lá mesmo. Provavelmente vai ter. Ai, caralho. Não? Ah, tem luz lá também, gente. É. Tum, 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 tum. Paz. Clipa aí, gente. Clipa aí. Não esquece, hein? Porra, não é possível, cara. Caralho. Ou seja, nós somos os dois, os dois estão fazendo base aqui, velho. Meu Deus. Ah, beleza. Gamer, né? Gamer, né, Adeles? O resto ali. O resto é da conta mesmo. Porra. É, então. Eu fiz tudo certinho aqui. Caraca. Eu tinha que deixar o PH e o Ted junto. Vai, Sintz. Graças a Deus que não. Ah, tem luzinha lá, ó. E é três carreirinhas, dá pra passar correndinho. Sobe, Ted. Galera, não avança muito na frente aí. A gente não sabe como vai ser a situação aqui. Tive o tempo aí pra passar. Acho que vai ter que passar quando... Acender, né? Depois de acender, é. Depois de acender, você passa. Nossa. Checkpoint. Ah, não. Checkpoint. Vamos ter que todo mundo passar. Mas é de boa, né? É de boa, né? É, parece ser de boa. Acho que a gente se lascar, tá? Ih, fodeu. Vai lá, vai. Eu tava travando todo mundo lá do outro lado, pô. Mas eu tinha conseguido. De alguma forma, eu subi. Ô, desgraça. Não, mas... No final, eu tinha que vir nessa pontinha. Pô, não. Ninguém deixa pular. Ninguém deixa pular. Sobe todo mundo em cima de um... Vai todo mundo no... Dá pra ir todo mundo. Ih, já foi. Agora já era, pô. Agora já era, vai morrer. Aqui ainda dá, aqui ainda dá, aqui ainda dá pra ficar. É, que que os... Não dá pra ficar. Por que você que não dava? Pensei que não dava. Eu tô falando o tempo que dá. Tá subindo ali ainda, mano. Pensei, outro Sinkis aqui. O Sinkis vai ser meu guia. Ô, isso não vai dar certo, tá? Vai, Sinkis, confia. Olha, fica todo mundo assim, ó. Só pra ensinar aqui. Vamos no próximo. Vamos no próximo. Vai que é tu, Sinkis. Vai, Sinkis. Nossa, que lentidão. Meu Deus. Mas deu bom. Nossa, a mãe do chifre. Ok, ok, né? Ok. Botou todo mundo no pulo, velho. Não, dá pra fazer um pouquinho aqui, ó. Faz três de novo, ó. Ou assim, tal. Não, se ficar alto, vai pegar. Se ficar alto, vai pegar lá. Não fica. Divide em três, isso. Não, a gente andou lá. Não, mas ele vai pegar o ângulo ali. Não, o Luiz fica na diagonal. Vem cá, se ficar assim, vai pegar você. É, fica aí. Aí tá bom. Vai! Tá, fica no cantinho. Calma. Ixi. Sai, sai. Sai, Dede. Eu não consigo descer. Você viu onde que ela pega ali? O ângulo. Uhum, uhum, uhum. Uma escadinha. Tem que fazer então duas fileiras ali, né? Tem que fazer ali embaixo. Não, é um de um, aí um de dois e um de três. Isso, é um. É. Aí, aí, né? Aí, aí. Aí, aí. Também, né? Aí, olha ele no cantinho. O quê? O que? O pastor nasceu de três meses, velho. Certeza. Ele quer treinar antes de jogar com o Heitor, velho. Atrás, vem cá. Atrás, vem cá. É um, dois, três, vem cá. Um, dois, três. Deless, um, dois, três. Deless, em cima do verde, Deless. É um, dois, três. Não, vamos ver se você... Lá, vai lá, sabe? Sabe, ali. Em cima do azul, Deless. Em cima do azul. Isso. Não anda, Deless. Eu vou empurrar os azar. Não, na próxima, você vai. Fica empurrando, né, cara, que quando os azar andarem, a gente vai. Mas vai desfazer a formação toda, né? Vocês estão ligados, né? Não. Vem, vem! Vem, Deless. Se quiser, vem. Ah, velho. Não sobrou espaço, velho. Ué, que bonitinho. Por que que você andou? Cara, não sei. Eu fiquei tão prestando atenção no Deless ali, que eu acho que eu mexi, velho. Achou que era o Deless por um momento. Sim, é. Eu tentei puxar ele de alguma forma. Sei lá, velho. Vem cá, pra trás, vem cá. Em cima lá, em cima lá. Já vai empurrando, Deless. Vai empurrando. Pode ir empurrando. Poxa. Ai, ó. Andou. Caralho. Pera aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí parado, Ted. Puta que parado. Vai, vai, vai embora, vai embora, vai embora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Como se não houvesse amanhã. Eu morri pelo pé, meu Deus. Ah, achei fácil, achei fácil. Ai, ai, ai. Isso daqui com oito pessoas. Mas muda, né, os minigames. Muda o estilo do bagulho. Ele muda um pouco. Muda. De acordo com a quantidade de play. Eu nem respeito o velho, mano. Pode ir, Zadão. Não tem problema, não. Abaixa, abaixa. Eu desci, velho. Nossa. Vai. Vai pra ponta, vai pra ponta aqui. Vem pra ponta. Cuidado. Ué, ele não tá vendo aquele negocinho ali? Eu ainda deixei o único lugar que não podia ficar ali, velho. É na linha, é na linha ali. Foi no lugar que não podia, velho. Vai, vai. É certinho. Não, isso aí eu acho que não vai dar bom, não. Não, não, não. Vai, afasta aí o verdinho. Verdinho, vai pra trás também. Aí. Isso. É só não ficar na linha. Tem alguém em cima de mim aqui que eu acho que vai dar bom. Volta aí, volta aí, vai pra ponta aí. Vai pra ponta, vai pra ponta. Volta, volta, volta. Deixa eu descer. Vai pra ponta, caralho. O meio, que ponta, o... Ah, tem que ver. Nossa, tinha que ficar geral no meio ali, velho. Não, você tava me empurrando, falando em pra ir pra ponta. O Ted morreu ainda. O Ted morreu lá na parede, pô. Tá, ó. Morreu, morreu. Deixa o espaço aí. Deixa o espaço aí. Deixa o espaço aí, pô. Pula a delícia. E... Vem pro meio, vem pro meio. Todo mundo pro meio. Faz o totem aí, sobe aí, velho. Assim tá bom, será? Isso. Eu não consegui fazer mais nada. Acho que não. Tá bom, tá bom. Pegue! Pegue! Pegue o rabito ali. Faz uma pirâmide ali, então. É melhor. Agora vai, agora vai, porra. Porra, velho! Tem que ser, velho. Porra. Isso, pro meio, pro meio. Faz pirâmide aí. Isso. Vai dar bom, isso? Vem pro lado, o DLS, o Zazaiden cai. Nossa, tem que ser mais pra cá, ó. Mais pra cá, ó. É. É, dá pra ficar bem mais pra próximo da ponta. É, dá, dá. É, caralho. Deslizei pelo pessoal, velho. O resto. Ah, o mais burro aqui, eu não sei qual que tá, não. Mas, mais puto é o PH. Sem certeza. Já dá pra... Isso. Ficou meio aqui. Ó, aqui já tá bom, já. Aqui a gente tá. Só o Zaza um pouquinho aí. Talvez se o Zaza subir no 5, você é GG. Vai pegar bonzinho aqui. 5, vai pro lado. Cara, empurrando. Tá ótimo, tá ótimo aí, ó, viu? Se eu não salvo ali. Ó, vambora, vambora. Tá bom, a dor. Boa. Não, beleza, pô. Ninguém quer abrir a porta, é isso? Não. Aí, abriu. Ah, é, é. A gente tá tentando seguir a cor das corridinhas lá. Mas o PH tá verdinho e o... Té de azul. O resto, vocês estão ligados. Alguém consegue colocar aí no... Ali no fixado, qual que é a cor de cada um? Ih, peraí, como foi? Peraí, peraí, peraí. Nossa, eu queria te puxar. Nossa, me puxa aí. Peraí, peraí, peraí. Vai, vai. Aí, achei que precisava mais. Aí. Ih. Nossa, vai dar ruim. Já era, a gente tinha que ter se puxado antes, velho. Calma, calma, dá bom. Vai, caralho. Nossa! Mano, 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 mano. Ah, tá, tá. Fica todo mundo grudadinho. Pega o Sinks lá, pega o Sinks lá, vem cá. Peraí, me solta. Eu preciso puxar o Sinks. Me solta. Zaza, solta. Calma, eu tô precisando de cá, velho. Tá, pera. Eu fico assim? Então. É, você vai ter que chupar todo mundo. Vem. Quem chupa quem aqui agora? Não, não. Pera, 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 não. Só um, vai. Calma aí, calma aí. Depois puxa. O Sinks, você chupa todo mundo, Sinks. Ah, eu não. Tô por último. Volta, DLS. Peraí, 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 peraí. Vai, vai. Todo mundo se junta aí, cara. Se junta aí, todo mundo. Pelo do DLS. Vai, vai. DLS, pro outro lado, DLS. Isso, DLS. Vai, vai. Tá todo mundo juntando. Pula, caralho. Calma. Calma, tá bom. Tá certo, tá certo. Assim mesmo. Aí, ó. Meu Deus. E agora? Anda aí, anda aí, anda aí. Solta, solta, solta. Vai ter que pegar o negócio. Não, não, não. Não, não. Que porra de solta. Meu Deus, soltaram. Ué, puxa, segura. Vai, Sinks, puxa. Tem que virar, tem que virar. Não, acho que eu entendi. Acho que eu entendi. Vamos lá. O negócio... Nossa, que vai ser tenso. Pula, né? Para de puxar os Sinks aí, véi. Tá, vai. Puxa nós, Saza. Meu Deus. Quem que tá pisando? Calma. Ninguém tá pisando, não. Aí. Pode andar aí, se vocês quiserem. Não tem problema, não. Precisa de todo mundo andar. Primeiro não faz nada, ó. Fica só parado aqui, véi. A gente solta ou não solta agora? Não sei também. Não solta não. Deixa o Denka... Denka vai puxar agora. Vai ter que meter a posição. Denka, você fica na pontinha. Não, Denka fica na pontinha aqui só. Vira, Denka e puxa, Denka. O Denka fica na pontinha aqui só. Isso, eu tô preso. Isso vai acontecer. Então, porque você tinha que ficar na pontinha, porra. Não precisa trocar orientação de porra nenhuma. Eu tava segurando Denka, véi. Eu tava segurando Denka, porque não precisa trocar orientação. É, só o último controlar. Não importa. Eu acho que o último troca. É, o primeiro ou o último controla. É, acho que o último... Vai, gente. Vai, né? Pular de lá. Vira pro lado de lá. Vira pro lado de lá, Denka. Vai. Isso. Vira todo mundo. Quem tá controlando? Zaza? Zaza. Eu tô segurando. Zaza. Agora é um verde. Você vai controlar do nome? Não, acho que não precisa virar não, Zaza. Vê se você consegue. Agora me deixa aqui na ponta só. Tá. Vem. Tá, ok. Isso. Ué. Ué? Quem soltou essa porra? Você reclama com o Ted ali, que é o azul. Você soltou o Ted? Puta que pariu. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Vem. Tá falando a verdade? Vem. Oxi. Gente, não precisa andar, gente. Vocês não precisam andar, não. É, eu só tô, ó. Aqui, ó. Só tô segurando o X aqui, só. Não sei lá por que o meu personagem tá andando. Nem tô mexendo. Vai, Delesse. Puxa. Quando vem lá, cê puxa. Puxa a pontinha, Zaza. Eu puxo? É. Ah, eu sou o Delesse que tem que ficar na pontinha, gente. Por favor, continua apertando o X até o... É, não solta mais não. Não solta esse X não, gente. Apertando, não solta, velho. Vai lá, vai. Ajuda lá o Sinclão. Ajuda o Sinclão. Eu vou na frente, cara. Deixa o Zaza atrás e vai o PH na frente lá. É, vai. Vai, pronto. Gente, todo mundo virando pra direita. Todo mundo virando pra direita e puxando o amiguinho. Puxa, Tete. Isso. Eu tava puxando era assim, velho. Não solta. Agora é com o PH. Agora aí eu vou colocar na pontinha lá só. Não, acho que ele consegue puxar. Não precisa virar, Zaza. Não precisa virar. É só você levar ele pra ponta. Só tem que colocar ele na ponta. Só tem que ficar na pontinha. Não tem orientação desse negócio aqui. Tanto faz. Vamos testar agora. Só a gente testar agora. Ó. Continua puxando aí. Vai, vai. Puxa. Puxa. Empurra, Zaza. Puxa agora. É só pra você ver. Dá pra você puxar aí, ó. Tá vendo? Tá, tá, tá. Vou fazer. Mesma coisa. Só pra você controlar aí, Zaza. Vai lá. Empurra. Deixei na pontinha. Isso. Mais um pouquinho. Aí. Aí. Tá bom. Tá perfeito. Volta um pouquinho. Aí. Tá ótimo. Viu aí, ó. Não vai. Olha lá, viu? Não vai. É que você tem que ir andando junto, né, Zaza? É, tava indo, eu acho. Não dá. Não, andando. Não, andando não tá. Acho que não era ele no controle. Não era ele puxando? Ou o Tédico tem que puxar? Não, vamos ver. Tem que ver quem tá na plataforma que a física obedece, velho. Eu acho que é isso. É, vai, vai, vai. Eu acho que tem que virar, meu. Não, não. Vai. Puxa, todo mundo. Vai. Entendeu? Vai, Dressa. Pra frente, pra frente. Isso, isso. Isso, galera. Alguém não tá puxando. Aí. O outro lado tá dando pra eles. Aí. Ou tenta acompanhar a plataforma, Zaza. Acho que é só com quem tá... Eu não acompanhei, eu não acompanhei. Não, não. Só na ponta. Não, relaxa. Vai dar ruim. Só se eles puxarem. Vai dar ruim isso aí, velho. Aí, viu? Não dá. Não dá. Tem que ser um virar do outro lado e puxar pra ficar contrário. É, tem que tu... Não, tem que tu todo mundo virar. Cara, é só, é só... Eu caio. Subiu lá em cima, gente. Aperta uma vez pro lado e segura espaço. É só isso, né? Isso, é isso que eu tô falando. É, então. Todo mundo vira e aperta. Ixi. Caralho, flutuou aí, velho. Pera, pera, pera. Quem vai na frente lá, velho? Vai alguém... Vai... Ah, pode. Vamos confiar na inteligência do Ted, pô. Ted, você vai todo mundo virar pra esquerda e puxar pra esquerda. Espera a gente virar antes de puxar. Pelo amor de Deus, velho. Ah, eu aguardei. Que medo, cara. Oxi. O que que... Gente, por que vocês tão pulando, gente? Meu Deus. Sei lá. Ai, ai. Ai, ai. Mas eu acredito. Eu acredito nesse time. Tá, o inverte agora? Vamos vira aí. Vai, agora você controla, tá, velho. Isso, agora você que controla. Vai, 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 vai. Isso, viu? É isso que eu tava falando aí. Tá certo, tá certo. Deu bom, deu bom. Aí, nossa, muito fácil, pelo amor de Deus. Tá louco. Tá, e aí? Para de puxar, gente. Tá bom, já. Puta merda. Os caras não soltam mais mesmo, não. Passaram super bons, né? Mas a me levou pra casa ali, velho. Ô, PH, você não deixa mutado, não. Conto com você, pro entretenimento. Já já eu falo, peraí. Ih, tá sentado. Ih, tá tomando... Não, tô sentado. Tomou imposto, tomou imposto. Eu vou achar um dom, não, velho. Não, vamos montar vocês. Ih, caralho. Eu nem falei nada, tô quietinho, caladinho, velho. Ai, é. Calma que ele tá passando o DARF lá, velho. Ai, meu Deus do céu. Aí, voltou, voltou. Vamos, nós. Lembre-se, lembre-se do quê? Ih, rapaz. É de como vai sumir. Cara, onde tá o bloquinho amarelo? Tem um rosa e um roxo no meio. Verde e... Mano. Pera. Não, peraí. Cara, o verde tá lá embaixo, velho. O resto... Tem um bloco aí, onde tá o azul ali, ó. O azul ali, tá a posição. Tá a posição? Sai, sai, sai daí, gente. Meu bloco, porra. É, eu tava aqui. O verde tava aqui. Tinha um lá na direita, velho. Aí, ó, onde tava o roxo. Acho que eu era aqui, velho. Eu não prestei atenção. Ah, tinha que tá a posição que tava antes? É, eu tô aqui na posição. Cara, já era. Eu não faço ideia de onde eu tava. Eu prestei atenção nos bloquinhos. Eu tô falando. Meu Deus. Ah, era lá em cima. Ah, virar pra direita ali. Ah, tem que tá certinho. Caralho, tem que virar pra direita ainda. Nossa, velho. Ah, cada um memoriza o seu, tá? Tentando memorizar tudo, velho. Não, eu memorizei só o meu, velho. Ah, que eu achei que a gente tinha que pegar os blocos do lado certo. No lugar certo. Ah, meu Deus. Eu tô lá em cima, mano. Eu tô lá em cima sozinho. Não tem o cubo, não. Ah, eu tô na chave ali, na segunda chavinha ali. Vai ter um bloco ali. Ô, o roxo vai ter que tirar ali, velho. O bloco. É, vamos ver o meu bloco. Sai. Ai, meu Deus. Caralho, pera aí, porra. Era aqui, né, chat? Sacanagem, velho. Soltam o meu bloco. Soltam o meu bloco, Ted. Que pariu, velho. Era aqui, eu acho, se eu me engano. Ah, não me solta. Eu acho que era aqui. Eu tô certo, né? Eu não lembro. O azul tá puxando o ruxo. É, sim. Você tirou o cara ainda, velho. Ele tirou o roxinho do lugar ainda, velho. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Não, tá errado, porra. Ah, não. Agora eu tenho o bloquinho, velho. Lembra aí, ó. Ah, não. É possível, cara. Cara, pera. Eu já esqueci. Não, não vou conseguir. Já era. Tem bloco e coisa. Já era, velho. Já era. Ah, pelo amor de Deus, sim. Você tem que lembrar de duas coisas, cara. É muita coisa. Sai daí, Ted. Tá aqui. Sai, sai. Sai, Ted. Eu acho que era ali. Eu acho que era aqui. Né, gente? É. E eu era aqui. Mano, não tenho certeza. Era, gente? O bloco tá certo? Acho que é mais um pouquinho pro lado. Tá certo, tá certo. Cara, o bloco, eu não sei se tá certo. O bloco azul tá totalmente errado, velho. Gente, vocês não conseguem lembrar, mas ficou sem o seu bloco, velho. Ai, ai. Ah, não contou, velho. Tem que ser um pouquinho mais pro lado, velho. É, então. Rapaz. Não, o meu deu certo. O meu foi certo ali? Aquela tava certinha. Foi certo. Aí, ó. Chupa. Amarelo e verde e branco. Lembra as roupas. O verde... Ah, não. Pera. O verde... O verde... O verde tira o bloco ali, velho. Vem já pra baixo. Ó, rosa. Pega o cinza, hein. Vem na pontinha. Beleza. Nossa. Você joga o cinza? Sai daí, Ted. Sai daí, Ted. Meu Deus, deixa eu pular lá pra pegar o meu bloco. Manda aqui, Adelaide. Volta aqui. Aqui fica o bloco. Cara, era assim, né, gente? Agora, onde é que era eu? Eu esqueci. Tá certo? Duas coisas, você tem que lembrar. O bloco e onde você fica, cara. Pô, mas eu esqueci. Meu Deus, o cara fodeu. Aqui, porra, Adelaide. Eu esqueci, onde é que era eu? E eu inverti! Eu era do outro lado. Ah, não, velho. Ah, não é possível. Gente, não é possível. Ah, foi quase. E eu inverti também. Caralho, pô, né? Gente, é só uma posição, velho. Eu não fiz, só duas coisas, velho. Eu inverti. Cara, eu inverti, velho. Ai, ai. Caralho, pô, meu bloco, velho. Lá na puta que eu pariu, velho. Ô, roxo, manda o bloco pra baixo. Eu cuido dele. Tá, pelo menos dessa vez é só uma coisa, velho. Tu faz o seu trabalho que eu faço o meu. Pelo amor de Deus, não toque nos meus objetos. Não toque nos meus objetos. É mais fulado que perdeu. Ele não caiu. Ô, rosa, manda o bloco rosa aqui pra baixo. Cadê o rosa? Ah, o rosa tem que mexer no bloco dele. Tá aí, ó. Tá aí embaixo, aí, ó. Não era o roxo aqui, cara. Aqui era o roxo. O rosa pode pular lá pro canto. É lá pro canto esquerdo. Aqui. Não vai ter tempo de eu ir voltar agora, velho. Não, não entrei em combustão, não. Fica quietinho, tem um tempo. Nossa, deu certo ainda. Nossa, não acredito. O outro lá que eu errei o bloco, porra do Téjo não parava de pular, não conseguia mexer a merda da nossa. Caralho, Téjo. Caralho, Téjo. Ô, Téjo, eu gastei tudo que eu tinha agora, velho. Gastei tudo. Se vir em bloco, eu tô fudido. Tá, não tem o bloco. Tem lá isolado, lá no meu cantinho. Ok. O meu tá fácil também. Só tem que jogar o azul lá na puta que pariu lá, o bloco. Desce o azul que a gente... Não, o azul é bloco do Téjo, né? Tá, não precisa pular, não, gente. É só encostar o negócio, ele joga pra baixo. Vou jogar o bloco. Joguei o bloco aí embaixo. Joga o bloco embaixo. Joga o bloco azul, Zaza. Joga, Zaza, o bloco... O azul, joga a DLS. Joga a DLS, o bloco azul. Joga pra baixo. Aê. Pelo amor de Deus, gente. Precisa de um pouquinho de collaboration também, pô. Agora que é teu. É aqui, é aqui. É no cantinho. Mais pro canto, mais pra direita, mais pra direita. Já é. Ai, droga, eu não virei pro lado, mas será que conta? Não. Dá errado. Mano, agora eu decorei dos outros, gente. Vocês sabem a evolução que foi isso? Mano, o Téjo ainda errou o bloco, errou o personagem. O TV erra todos os deles, cara. A DLS também errou pro personagem, bicho. Não, mas o cara errou os dois, velho. Eu achei que tava errado, só que não deu... Não, tava bem... Ô, Téjo, você não quer entrar na próxima mapa, não? Ô, quem tiver lá em cima, joga o bloco pra mim, o amarelo. Tá, eu vou logo jogando. É, quem puder jogar o bloco cinza pra mim, eu agradeço. É, eu tenho que pegar o cinza também lá em cima. Cara, onde que eu era mesmo? Já fiz o meu trabalho. Olha lá. Eu era do meu lado, Sinks. Onde que era o bloco mesmo? Ah, eu já esqueci tudo. Perca da porta. Aí, 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 isso. Agora eu não lembro a posição que eu... Pensa. Tem que jogar aquele bloco lá embaixo. Eu acho que era aqui, mano. Meu Deus. Então, problema aqui. Eu acho que era aqui. Mas era esse lado? É aí, é aí, Sinks. Só que tem que jogar... O bloco, o bloco, o cinza. Não dá pra jogar aquele bloco mais. Não dá, ó. Puxa o verde. Era só puxar o verde e empurrar depois. Ah, já foi. Ô, Téjo. Ô, Téjo. Você tá me encoxando aí, velho. Pô, gente. Não é um bagulho de cabeça, sério mesmo. Não, não dá, velho. Cada um tem que carregar teu bloco e não carrega, porra. Não, não. Não é cada um que carrega seu bloco, não. Que às vezes tá muito longe. Olha o branco onde é que parou. O DLS tava carregando o tempo todo e depois largou ele, velho. Eu tava carregando lá, porra. Ó, eu vou jogar o bloco azul pra lá pra jogar. Eu vou jogar o bloco azul pra baixo, velho. Calma. O bloco é ali. E eu no lugar do bloco. Você ajeita o azul. Você ajeita o azul. Vamos ver só isso. Não, não vou ajeitar o azul nenhum, não. Tem dois passos aqui pra frente. Joga meu bloco lá embaixo. Era aqui? Joga. Pode jogar. Isso. Dá licença. Eu era aqui? Eu era aqui? Eu não sei se eu era aqui, velho. Eu era aqui, gente. É isso aí. O bloco azul aí, ó. Ajeita o bloco azul. Você lembra onde é? Eu era aqui agora. Não sei lá, velho. Isso, o bloco azul, se eu não me engano, era aí. Sei lá, mano. Nossa, mas ajeita com oito se tiver esse. Tanta gente tem que acertar, velho. Caralho, velho. Deu bom. Deu bom. Não, pera. Não, eu era com quem? Tem alguém errado ali, velho. O pastor contou ali. Foi o jogo ajudando, velho. É, não. O jogo ajudou. Nossa, deu certo! Meu Deus, meu Deus. É que tu me fala direita. Eu não sei o que é esquerda e direita, porra. Oxe, como não? Como não, cara? Não, last west. Você meteu um last west aqui, velho. Por que não esquerda e direita? Porque o The Last acabou de falar que não sabe o que é esquerda e direita. Nem fudendo. Acho que ele vai saber o que é last west. O que ele falou? Mano, The Last é hoje, você não sabe, velho. Coração na esquerda e o outro é a direita. Eu tenho problema, velho. Coração na esquerda, que nem nos desenho. Não, alguma coisa é isso, velho. Ô, The Last, sua mão fudida é esquerda. Não é, pô. Não. Não é? A direita. Ah, é verdade, a direita. É, a direita é a fudida, pronto. Então, se ele acorre, mas se você respondeu não... É, se você respondeu... Aí, ó, tá vendo? Então, é porque eu já sei agora, né, o que que é. Pegou no pulo, velho. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu. Missão impossível, velho. Vai em cima, sim. Fica embaixo, embaixo, sim. Na linha. Eu tenho que fazer alguma coisa? Para, para. Pelo amor de Deus. Foi banho te conhecer, gente. Eu acho que a gente tem que... Será que a gente tem que fechar a chave? A gente tem que segurar as portas? Tem que segurar as portas. Mas não vai esmagar, não? Ah, não sei. Não, pera. E se a gente deixar... Cadê? Fica aqui, ó. Vai passando a chave. Não, pode ser também. Não, mas aí o outro fica trancado dentro. Mas todo mundo tem que passar também. Ah, é. Tem que chegar ali, vai. Pera aí. Vai ter que segurar... Aqui, ó. Vai ter que ficar dois na porta aí, velho. Dois segura a porta. Dois segura a porta. Dois, fica dois. Fica eu e o Ted aqui. Vai. Aí, ó. Que dupla, mano. Ai, que moço. Ó, né? Que seguramento. Cara, pra. Vai, anda. Fica empurrando. Delece, continua empurrando, Delece. Isso. Não, é que se eles saem, se a gente tá empurrando, a gente já se foder. Ué, eu tava esperando você empurrar também. Não, você era o último. Você conseguia andar, cara. Não, se eles andam ali, a gente fica preso. Se eu andasse, você ia ficar preso lá e reclamar. Cara, não sei como a gente tá conseguindo avançar, velho. Meu Deus, foi da merda ali, né? Vamos, vamos, vamos. Ué, o que que é isso? Deixa só um pegar a chave. Deixa só um pegar a chave. Eu fui pegar a chave e andava. Aí eu queria ver o que ia acontecer. Ó. Eu também. Vai lá, vai lá. Ué, arregou? Arregou? Aí passou. O bagulho vai pro lado esquerdo também, filho. Tem que pegar e entrar. Anda pros dois lados. Tá, fica mais ou menos aqui, ó. Mas é o corajoso do rolê. Vem, anda, anda, gente. Vem ver quem tem aqui do lado de cá, velho. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, aí, aí. Pega a chave, alguém. Não, tem que empurrar, tem que empurrar. Tem muita gente pra empurrar aqui. Tá, vamos ver quem tem mais pra cá, velho. Tá, vamos, vamos. Explorador, vamos usar. Vamos, vamos, Dora. Não, tem muita ferra aqui. A gente vai ter que se proteger com esses bloquinhos, provavelmente. É, provavelmente. Basicamente, a gente vai usar o topo pra jogar pra esquerda. Joga pra esquerda. Não dá pra pegar a chave, não? Você joga ele pra esquerda? Alguém tem que subir aqui. Por favor. Sobe, sobe, sobe. Empurra lá. Vai de cá, vai de cá. Não, no 1 ali. Pega o bloco do 1. Então, eu tô falando pra subir pra pegar o bloco do 1, cara. Vai, vai. Isso, agora a gente empurra aqui. Fica na cabeça de alguém, né? Eu tô tentando descer. Posso jogar o bloco aqui na cabeça? Vai, cara. Pode ir, sim. Não tem problema não, velho. Qualquer coisa... Não, 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 Ted. Pelo amor de Deus, cara. Não é pra empurrar assim, velho. Ted, não. Pelo amor de Deus. Pra onde que manda esse bloco? Fica quente com esse bloco desgraçado, velho. Anda, anda agora com o bloco, vai. Não, mas a gente precisa dele aqui. Pra empurrar. Pera aí, velho. Deixa eu tirar essa porra aí. Vem pra cá. Vamos pro outro lado, vamos pro outro lado. Ih, agora já é. Isso. Não, não, calma. Não tinha que ficar na cabeça pra proteger? Não. Eu acho que não. Não, não, velho. É só pra bloquear, só. Eu acho que é só pra bloquear, sim. Eu mandei ele pro outro lado, entendeu? Vai, vai. Vai, azar. Pô, que caralho. Por que que tá pulando? É só empurrar. Ah, não encosta ali, velho. Não encosta ali. Agora aqui, ó. Acho que agora pega a chave. Olha lá. Agora empurra aqui. Isso. É. Ah, tem que ter vindo pra cá, velho. É, precisa ter vindo pra cá, velho. Ah, tem que ficar no meio, então. Ah, beleza, 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 beleza. Tem que deixar o espaço certinho pra todo mundo. É. Ah, deu pra entender agora. Ah, desculpa, a gente não vai existir. Ô, folio. Ô, folio. Deixa o bloquinho de um pra esse lado. Ah, esse aí, deixa aí na... É, mano, vamos empurrar esse aqui primeiro. Bota esse aqui na direita, gente. Cara, bota a minha cabeça que eu levo lá, mas pra... Ah, tá, entendi. Ih. Ei, cara, ei. Calma aí, deixa eu entrar aí. Deixa eu entrar aí. Vai, vai, vem. Vamos embora. Vai, vai. Aqui empurra até onde? Força, força. Vai embora. Até a parte aqui, Delesse. Aqui, ó. Até depois da chave. Até a porta. Até a porta. Não, não. Até a porta. Até a porta. Não, não. Depois da chave, cara. Agora empurra. Agora empurra, gente. Vai, empurra, gente. Empurra. Empurra, Delesse. Para de pular, Delesse. Meu Deus, velho. Aí, é pronto, gente. Só isso. Entendi esse pulo do Delesse. Não, eu também não. Vai para dar mais força. Ele está mostrando todo o potencial dele. Pula é para dar mais força, eu vou. Estou mostrando muito. Mano, muito bom, velho. Não, pera aí. O quê? Pera aí, né? Começou o nível. Só começou, velho. Ah, tá. Pera, 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 pera. Nossa. Tem gente que começa num baguizinho, sei lá. Não, é. Está todo mundo no negócio. Ah, pera, 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 pera. O baguiz some, parece. É. Eu ia esperar ali. Ele some, ele some. Cara, já tem que pular rápido. Ué? No que eu bati? Bateu no teto lá no negócio. Ah, eu só vou me jogar, então. Só se joga. Só se joga. Ah, não. O espinho cai. Nossa. Mano. Complicado, hein? Não, mas o espinho me pegou, Zaza. Não, não tem que pegar, Zaza. Tem um espinho também depois. Ah, tá. Ah, não. Cara, pera, gente. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Acho que quando um sai, já some tudo. Depois da direita. Mano, mas aí o espinho... Não, pô. Esse espinho... Meu Deus. Tem que desviar, né? Como? Desviar, nos espinhos. É, tudo desviando lá. Caiu. Pô, não é possível, velho. Ah, ele cai diferente. Tempo diferente. Tá. Caralho, mas some já de baixo muito rápido, velho. Meu Deus. Peraí, não mexe nada. Não mexe nada. Não mexe... É, eu acho que sai quando o primeiro sai, já vai, né? Não mexe, não mexe. Vamos não mexer nada na próxima. Mas ele cai. Ah lá, viu? Ele cai. Ele cai. Não adianta. Não tem o que fazer nada. Agora eu posto uma dica. Já se aperta pro lado. Já segura o botão pro lado. Ah, o problema é se você cai na cabeça de outro e o outro não consegue pular. Pô, o que caiu aqui? O espinho. O espinho, o espinho. A direita. Não precisa pular o espinho. Nossa. Mano, olhei pro lado e já começou, meu Deus. Eu vou só cair, o PH. Você que pega o negócio aí. É aí, ó. Ah, sim. Mas ó, a gente tem que dar o espaço pro sim, depois o sim tem que voltar pra ponta. Nossa, eu fui muito rápido pra ponta. Uma coisa que você não me deu foi o espaço ali. Rapaz, isso aqui vai ser doido. Você precisa caer na cabeça, o PH. Calma aí, gente. Que bagulho já foi. Você tem que ficar mais na pontinha, então. Não. Você tem que vir pra cima de mim, não pega. É, tem que... Não, não. Vem cá, fica full na esquerda aqui, velho. Na ponta da esquerda aqui. Na pontinha aqui. Olha, né que deu, é. É que deu mesmo. Na pontinha da... Isso. Nossa. Calma. Faz a escada aí. Isso. E agora? Só aí, velho. Agora pula. Agora deu a S. Falou o Caio. Ah! Meu Deus. Não, mano. Ué, só esse lag. Esse lag, é, lag, é, lag. Vem cá, deu um pulinho ali, Nana. É lag, mano. Eu pulei na ponta só, velho. Caralho. Lag da porra, mano. Mano. Eu pulei na pontinha, velho. Eu pulei na pontinha, velho. Tão tudo lagado. A gente tá no servidor, o S entra. Nossa. Nossa. Pera, pera. Ah, tá. Vamos ficar parado. Vamos entender primeiro. O... Acho que o... O Zaza pega ali. Boa, Zaza. Vamos entender. Calma, gente. Calma, calma, gente. Calma, ele tem que descer. Ele tem que pegar lá o bagulho. O Zaza. Vai. Tá na mão do Ted, velho. Por favor. O Verde, anda aí, por favor. Peraí, deixa eu tentar aqui. Será que eu vou só cair por trás, né, Ted? O Dekai, é só você andar, Dekai. É só você andar. Eu fui muito, eu fui muito. O de cima é só andar, velho. O de cima é só andar. Meu olho tá coçando. Tem que pegar a chave lá ainda. É, o... É a H. Não dá tempo de passar dois, velho. Não dá tempo de passar dois. Não dá pra passar dois. Tem que ir um. Não, é... Tira a sua cidade, né? Eu pego a chave, Adem? Tinha como saber. Vocês pegam a chave depois. Eu pego aqui, eu pego aqui, eu pego aqui. Meu Deus. Fazer a escadinha pra todo mundo ficar reto, tá ligado. Vai desicar dessa? Se ajeita aí pra vocês, todo mundo, bonitinho ou azul? Zaza, tem que ir mais pro lado pra gente se ajeitar. Eu vou, mas que era o azul. Calma, calma, calma. Olha essa movimentação bruta, né? Olha aí, velho. Ah, eu encostei como? Nossa, eu tava certinho, velho. Tá toda alinhada. É assim que começa, né? É que ele quer começar na frente, olha lá. Começou bem. Vai lá, Zaza, vai lá. Fica lá embaixo, eu confio em você. Se você quiser já pegar a chave aí e adiantar um serviço, ajuda, né? É. Era você que pegava a chave? Puta merda, velho. Menos o Ted, por favor. Acho que pular de cima pra baixo é ruim. Pular de cima pra baixo é ruim. Nossa, vim, o que é isso? Tem que catar o mestre. Uou! Foi mal. É, você não. Eu não, eu não. Tem que catar o mestre bravo. Ah, pô, eu não sei como que não pegou nele ali, velho. Ah, eu lembro. Passa dois cincos, a gente já falou. Ah, mas ele tava indo na velocidade ali. Não. Aí, agora fui eu. Ué. Não. Antecipei, antecipei, antecipei. Esse começa o PH. É. Zaza tá só esperando. Porra, Delesse, você quer... O que que tem, Delesse? Quer dar um carvão aí pra poder andar também, porra? Ih, o que que tem, Delesse? Você demorou três anos pra andar, velho. Espera na próxima, ué. Eu já passei três anos e queria que eu andasse em cima do laser, porra. Deita aí na minha cabeça, assim. Você não tava em cima do laser, não, porra. Não, ajeitou que sabe, né, Delesse? Isso. Fica retinho, fica retinho. Fica retinho. Nossa, cês tão na mão do Ted, velho. Mano, não fica no meio essa porra, não. Eu tô lá na frente. Meu Deus. Isso aí. Vai, Ted, mostra o PH que cê é foda. Nossa, o lag salvou agora. Tamo no limite aqui, velho. Não! Ai, cara. O Ted era só cheio. Ele falou até que ia desmutar, velho. Não, quem continua imutado. Deixa imutado. Ah, ele pegou na ponta, velho. Oxi. Ah, já era. Agora tô com o Delesse. Porra aí, ô. É melhor que tem que pegar a chave, viu? Tem que andar pro lado pro outro bicho. Vida boa aí, velho. Deixa o mais habilidoso aí. Deixa ele trabalhar, velho. Não, os caras nem foram atrás da chave ainda. Ah, que arrombado, velho. Beleza. É, sempre você e o Denkato pegando, né? Você já toma o esquema. Então dá espaço aí, por favor, porque, ó. Delesse, vai um pouquinho. Delesse! Só na sarrada aqui, ó. Tem que fazer escadinha pro Ted. Não, não. É, o Zaza tá dormindo ali. Só dá um tapinha pra mim poder subir. Dá um tapinha pro resto. A arma. Vai, Delesse! Fica calmo, respira. Sem a mão suar. Seu momento, Delesse. O PH vai entregar no final, velho. Não, vou. Adeus. Oi, Delesse. Aleluia. Não, não, não. Ele tem que chegar aqui. Olha lá, eu falei? Teve esperança ainda, velho. Eu vi um babaca vindo pra esquerda, eu voltei um pouco. Ah! Ai, mano. Ai, tô lá atrás, fodeu. Pô, velho. Ah, agora eu não vou me mexer um milímetro aqui nessa pô. Nem fudendo. Aí, ó. Não dá pra passar dois, né, gente? Eu faço. Caralho, mano. Ai, é. Esqueci desse pequeno detalhe. Porra, velho. Puta, gente. Aí é foda, cara. Ai, meu Deus. Deixa lá. Vai, tchau. Ai, gente. Agora desandou de vez? Desandou de vez? Speedruns, Zan? Desandou. Caralho, eu pertei um pouquinho e ele foi, cara. Não dá pra subir. Tem que chegar pro lado, né? Pra poder subir. É, se você... Não, Ted, é só um pouquinho pro lado que ajuda aí. Um pouco. Vai, Ted, mostra. Nova chance, hein? Nova chance. Nossa! Beleza! Tô todo mundo. Vai lá. Tô estilhando nele, velho. É, vai que se dá a mão. Ai, ai. Nossa! Agora com o PH. Não, agora com o Fio. PH aqui, dencar ali. Mano, duplinha de dois, hein? Os caras da escolinha. Agora, agora... Um pouquinho mais, só um pouquinho, pá. Já era, já. Não mexe mais, não. Não mexe mais, não. Mano, agora vai. Agora vai. Agora tô sentindo. Se não vai com esses dois, não vai com mais ninguém, velho. Ai, meu pai. Fica quieto aí. Fica quieto aí. É, só fica quieto. Fica quieto. Não sei que vocês... Aí, ó. Falei? Falei? Aí, ó. Foda, velho. Pior que o Simx, um pouco mais cê dele, falou que eu e o Denkai ia carregar. É, falei? Foi literalmente isso aqui agora. Fia, pô. Os eram os melhores aí, então. Oh, devia. Ih, apertei o A em vez de apertar o B. Ai, meu Deus. Meu Deus. Passei mal. Passei mal agora. Meu Deus, pega. Passei de tempo agora, hein? Não faz comigo não, pega. Agora é tempo aí. Agora fodeu. Se com todo o tempo do mundo pra pensar, a gente se foge. É, então. Vixe. Ah, é só pegar a moedinha, pô. Vem mais alguém aqui, ó. Vem mais um, vem mais um aqui, vem mais um aqui. Vem aqui, o verdinho. Vem aqui, o verdinho arrombado. Eu preciso de alguém aqui também. Peraí. Não, não sei. Peraí, Zaza. Peraí. Fudeu. Não, tô esperando, velho. Vem cá, aqui, ó. Vem aqui. Vamos subir ali. Vem aqui, ó. Vai ter que fazer um montão. Deixa ele pular pra pegar as moedas. Vem cá, a gente volta. Vem aqui. Pula só um. Pula só um. Oh, meu Deus. Gostou, gostou? Vem, sobe, 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 sobe. Eu tô tentando. Aí. Vai, vem cá, pula. Tem que pegar a chave ainda, mano. Não. Pega a chave, Tertinho. Pega a chave. Fudeu. Ai, meu pai. Vai dar tempo, já era. Não vai dar tempo. Ah, esquece, não vai dar tempo. Tá, beleza. Mas é fácil, né? É fácil, né? Gente, pega os de cima primeiro. Pega os de cima primeiro. Aqui, ó. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai lá, vem cá. Vai, vai, vem cá. Eu vou fazer o mesmo que eu quiser. Não, não. Não, fica. Calma, calma, ô PH. Tem que ir esse daqui de baixo. Vem, 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 que é azul. Vem, que é azul. Vem, que é azul. Não, tem que pegar mais um. Pastor, vai lá com seu trio, Pastor. Vai lá com seu trio, Pastor. De cima. Putz, eu tenho de cima aqui também. Não, seu... Relaxa, vai pegar. Isso aí a gente pega depois. A gente vai cuidar aqui. Relaxa, vai lá. Vem, vem. Dá pra subir. Em dois já dá pra pegar. Em dois já dá pra pegar. É aqui, é aqui, é aqui. Como ajuda eles lá? Eles disseram que não precisam, porra. Não precisa mesmo. É, três em três, gente. Pelo amor de Deus. Vai, vai, galera. Vai, vai. Não, a chave podia ir primeiro, né? A chave podia... A chave tinha que estar indo, né? Vai, galera. Vai. Você é a chave, pô. Você tinha que ter ido. O cara tá achando isso. Ah, pô. Isso aqui que eu faço o quê, né? Vamos lá, trio, aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vai primeiro. Põe. Pula, azul. Pula, pula. Isso. Vamos lá. Vamos pegar aqui já. Vem, vem aqui em cima. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Vai, vai, vai. Vai, sobe. Sobe, Ted. Vambora, 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 vambora. Vambora. Vai, fica aqui, Ted. Fica aqui, Ted. Sobe, vem cá. Dá pra pegar um. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Azul, branco, aí. Sei lá. Vai lá. Aí, pode vir já. Sai daí, verde. Não, gente. Calma, gente. Eu tô... Eu não consigo sair daqui. Aí, pronto. Ô, Ted, sai da minha cabeça, Ted. Aí, ó. Fácil, fácil. Esse aqui foi fácil. Podia ter menos tempo. Vamos ver a fase 4. Vem, pô. Ai, véi. Vixe. Vem, pô. Só empurra, só empurra. Vambora. Empurra, empurra, empurra. Porra, empurra. Porra, empurra. Porra, porra. Porra, porra. 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 Você sou o último. Empurra. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? todo mundo se fodeu aqui e nem sabia onde tá a chave relaxa aí meu filho já tá todo mundo errado nossa dois embaixo e rapaz tá já era esse aqui não vai 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 Tá bom, a gente entendeu, né? Quantos que é? É o primeiro? Sempre pular, é dois, é dois É sempre dois, sempre dois Ó, já foi três ali Sobe, sobe, sobe Caraca, vem, fica dois só aqui embaixo Já foi, Sinks, sai, Sinks Dá licença, Deles Vai, Ted, sobe, vai, vai Dá licença Pula, Ted Sem empurrar, Ted, o bagulho Sinks, empurra da direita Sinks, empurra de volta, aí Vai, cara, vamos embora, vamos embora Já vamos pra lá Ted, empurra pra direita lá Pelo amor de Deus, velho Cara, eu acho que a gente vai precisar daquele um A, viu, velho? Não, só precisa empurrar o bloco Deixa que eu empurra Eu vou empurrar, eu vou empurrar, espera Isso, agora vem E qual que eu subo aqui? O último sobe, velho Não sobe Putz Tem que subir Ah, precisa do um lá de trás, tá É, é, é o que eu falei Ai, velho Tá, beleza Tá bom, tá bom Agora vai, agora vai Por isso que ele tava sobrando lá É Poxa, para, para, para Vai, arrombado Vai, vai, vai Já volta e pula, né Já volta e pula Vai, galera Já traz o bloco do um pra cá, já Isso Vai, vai, vai Só vai lá, assiste, vai lá Vai levando Isso, vem, vem, vem Ah, uma chave, gente A chave Pode ser na cabeça, pode ser na cabeça Vambora, vambora Ah, não, não Alguém tem que empurrar ele Sai daí, Zaza Sai daí, Zaza Sai daí, Zaza Sai daí, Zaza Ai, Azul O Azul tá me prendendo Eu tô tentando Vai, joga o bloco aí Não, o bloco tem que ficar lá, gente Quando chegar lá vai dar certo, gente Ah, tá, vai Quando chegar lá vai dar certo Quando chegar lá vai dar certo É só todo mundo sair Uhum Vai, vai, vai Meu Deus Não vai adiantar lá no final, não Não vai adiantar Vai ficar na cabeça de alguém Essa porra É só ficar pulando É aí, apronta É, ficar pulando ele sai Era só empurrar também Nossa, a gente é muito burro Ah, cara É só empurrar o bloco O pessoal quer virar banhando Levar na cabeça Esse bagulho Vai, Zaza O que você não foi, Zaza? Tá na frente mesmo Buguei Eu buguei Eu buguei sim Só buguei Sobe, 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 sobe O que você tá aqui, Ted? Ai, droga Foi demais Nossa Foi o delay Foi o delay Foi o delay Delay mental Ah, o que o delay não tem nada aqui É o delay O branquinho não precisa parar aí, velho Podia sair Lógico que precisa, pô Não, os que estavam aqui ficavam com a gente Pra todo mundo subir, os dois aqui Ah, verdade, verdade Acerta, acerta Vai, Zaza Dá licença, Delés Não Fudeu Não precisa, não É que não precisava ter jogado ali na nossa cabeça A gente precisava subir, pô A gente precisava subir, Zaza Tenta pegar pra primeiro subir tudo lá Aí quem tiver com um, já empurra o bloco, velho Mas ele empurrou na nossa cabeça, né Ô, ruxa, vem cá Espera o pessoal pegar o bloco um Ah, você quer que eles caia o bloco um primeiro, entendi O que que eu faço aqui? Não vai fazer, mas... A gente tava certinho É só não jogar o bloco tão rápido na cabeça dos outros Precisa subir Tá bom Fica aí, Zaza Ok Nem sei onde é que eu vou Dá licença Vai, vai, vai Vai, vai, sabe Eu já vou aqui, ó Ah, não, não dá Sai daí, Ted Não, não Sai daí, Ted Sai daí Fica pra dentro Sai daí, sai daí Fica no caminho do bloco Pra dentro, pra dentro Agora fudeu Agora tem que ficar dentro Vamos pegar Ele tinha que ficar dentro É, tem que ficar dentro É Não, não Não, era você ficar dentro do... É, não, tá certo Dentro, dentro do buraco Dentro do buraco Verdade, verdade Fica dentro do buraco na próxima, Ted Cara, mas eu ainda acho que tem que ficar na cabeça Porque aí o próximo bate Não fica na cabeça, Zaza Tá bom, tá bom Vocês fazem como vocês acham Tá certo Não, acho que tem que ficar cada... Acho que tem que ficar um em cada coisa pra ir puxando É, tem que ficar... E aí, vai faltar gente, velho Entra no buraco aí, Ted Ah, sei lá, hein Vai, 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 vai Entra no buraco, Zaza Vai, fica aí, calma, vai, vai Calma, fi Aí, ó Agora vai Nossa, tadinho Será que a gente puxar com ele vai mais rápido? Não 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 Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Tá bom, porra Não, é só sair e continuar Não, vai dar não Vai, sai todo mundo Sai todo mundo Sai daí Pode ir, Zaza Se quiser Não dá não, cara Não dá tempo Dava pra voltar Dava pra voltar e empurrar, velho Isso aí que aconteceu agora não foi um problema, gente Dava pra empurrar os dois Era mais rápido Ai, ai, ai Já foi Vai, Dona Ah, não Dona se não precisa Vai, Zaza Fica aí, Denka Dá suporte pro Zaza Vai, Zaza Isso Isso Agora vem, Zaza Agora empurra lá Me ajuda aqui Pronto Pronto Bora Agora vai Não empurra mais rápido não Não empurra mais rápido Ó, deixa o bloco vir Deixa o bloco vir Ficar aí primeiro Pronto Tá bom Será que vai dar? Ou... Vem, Zaza Nossa, o tempo tá no limite, velho A gente tem que ser rápido, velho A gente tem que ser bem mais rápido É, tem que subir mais rápido Esse bloco... Esse bloco aí que... Trazer o bloco tá atrasando muito Uhum Ó, os dois da frente já fica embaixo Acho que tem que pegar o bloco primeiro Bora, Zaza Vambora, Zaza Vambora, Zaza Vambora, Zaza Já sai aqui e sobe Já sai e sobe Vai Eu ainda acho que tem que ficar na cabeça Porque anda bem mais rápido na cabeça Tá bom Fica na cabeça Pode ser que... Pode ser que fique mais rápido mesmo Deixa, deixa Deixa Tá, vai Vai, vai, vai Vai embora, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ué Fica na porra na cabeça mesmo Mas não foi porque ele errou, não? É, porque ele caiu ali Mas eu... Ele, pelo menos, ele não empurra, né? Pelo menos isso Quem já levou na cabeça? Então, vai Eu sou o primeiro e o último depois Vem Aqui Vem, Zaza Vamo empurrar ali, Zaza Já foi Ah, tá Eu fico aqui pra cair na minha cabeça? Eita, nois Eu viajei, caralho Eu viajei, porra Tá de férias, porra As férias já foi, já Vai, empurra na minha cabeça aí Aí Tá certo, tá certo Tá bom, tá bom Aí, ó Vai, vai, vai Vai, vai, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem É, bem mais rápido mesmo Vem, vem, vem É, bem mais rápido mesmo Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Calma, calma, calma Calma, calma Calma, porra Ô, meu Deus Perdeu meio segundo Vai lá o que tá com a chave Pra poder ir Vai com a chave Ah, todo mundo fica com a chave Anda, gente Vai, Zaza Vai, Zaza Zaza, você tá Cara, mas vocês tem que vir, cara Cês tem que vir, cara Cês tem que vir, cara Então, os caras que eu abri a porta Se os caras lá no fundo não vêm Que que tem, Zaza Abre a porta e os caras vêm depois, ué Não é problema Você é o primeiro que tem que abrir a porta É quem tem a chave Entendi, foi no fim agora Fica aí, então Pode pular, até, se você quiser É, não entendi Pode se você quiser, véi Não entendi É, porque eu tava aqui esperando Tava aqui de suporte Tava admirando, sim Vai, 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 vai Ué, não Por que você empurrou, meu filho? E aí ele caiu, véi É, então Tinha que ter andado ali Tava na tua cabeça É, não dava tempo, não A gente ainda tinha 26 segundos Empurrar vai demorar muito Ah, empurrar é foda Quem subir logo Já vem pra cá, véi Que é mais rápido Pronto Sobe lá no roxo Meu Deus É, por que você não foi Deem cá, seu arrombado Apertar um botão é difícil Fica embaixo, né? Pelo amor deus, cara Vai, Ted Porra, você precisa De quanto espaço, cara? Eu tô amado, véi Vai, Ted Não Nossa, mano Deixa ele embaixo Deixa ele primeiro aí Vai Deixa ele embaixo, véi Vai, vai, vai Vai na frente, isso Eu vou lá com ele Nossa senhora, mano Ah, vai, vai Deem cá, vai, deem cá Vai, vai Vai subir, Sint Não, vai você Eu tô aqui, só pular em mim Sobe lá, sobe lá, sobe lá Sobe em mim, sobe em mim Vai, sobe em mim Ai, ai, mano Não, não fica no caminho, não Ah, tá, tá bom Ainda dá, ainda dá Vai, vai, vai Vai embora, vai embora Vai embora Desce, vamos despoar Nossa senhora Tá difícil Meu Deus, mano É só derrubar, é só derrubar Vai, Zaza Vai embora, vai embora Não, não leva muito longe Meu Deus Vai pegar Não, os caras Não pegar É só pular, mano Pra sair da sua cabeça, cara Ué, entendi É só pular Ah, tava indo pra mim e pra tua Não, era só você pular pro outro lado Que nem eu fiz agora No finalzinho Pra sair É que nunca caiu na minha cabeça Então não sei, pô Ah, beleza Subiu todo mundo Ficou Ninguém aqui embaixo Tem que ficar alguém embaixo Desce lá Desce lá A gente foi nof Agora Fica aqui Fica embaixo O que que faz aqui embaixo, Deless? Fica só aqui assim Ah, só espera Só cabecear Vai, vai Anda Anda Vai embora Não, não, não Bora, bora Agora vai Agora tô sentindo, hein Só pular que sai da cabeça, gente Não esquece Nossa, que dia que a gente perdeu Tanto tempo nesse aí Vai, Zaza Vai, Zaza Vai, Zaza Não, eu nem entendi isso aí, velho Sai, Ted Sai, Ted Fica junto não Vai, Ted Vai, vai pra frente Isso, pronto Aí, aí Nossa, graças a Deus Ai, 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 ai Difícil, mano Foi foda, foi foda Ih, era só um segundo Pois é Eu achei que podia ter menos tempo Ai, ai Nossa Não, peraí Nossa Peraí, pô Agora Calma, calma, calma Agora buguei Para de me puxar Bêbado do caralho Porra Esse é o limite, ô Vem cá Vem tudo Sabe aqui Sabe aqui Peraí, deixa eu pegar aqui Peraí Ah, não dá mais Peraí, pula Pula pra esquerda primeiro Depois pra direita Que é onde tá a porta Pula, xai Peraí, peraí Pera, vem cá Me puxa Puxa aqui, velho Puxa Puxa aqui, azul Aí Me puxa, me puxa Vai andando Isso, agora vem, vem, vem Agora volta Isso, vem, vem Vem, Ted Não Azaza, não consigo puxar ele Azaza Foi? Foi eu Ó, vem um pouquinho Foi, foi Vem, já foi, já foi Peraí, vem cá Fica na pontinha Tem um aqui embaixo Também pra pegar aqui Boa Vem, sobe, sobe, sobe Vai, pega Não, não dá Não dá pra subir Tem que vir aqui Um pra pegar a porta Ali também Nossa Vamos, vamos dar a esquerda pra direita Primeiro, gente Meu Deus Ah, faltou dois só Ah, ok, tá bom Vamos dar a esquerda pra direita Ah, foi uma boa tentativa Aham Vai assim, sai ali em cima Que a gente já, a gente já entendeu aqui Pelo menos Eu tô embaixo aqui Vamos dar a swing Vai, vai Ah, tá, vai Vai, vai, vai Vai, Ted, pux Vai, vai Olha que bonitinho os dois lá Puxa Puxa Pera, pera Vou pegar esse aqui Vai, vai, pula Pula, isso Pute, Delance Pula em mim Vem, sobe em mim Sobe em mim Isso, agora puxa Sobe em mim Oh, a gente precisa de res... Ah, não Dá, dá Dá pra subir em qualquer lugar com os dois Agora tem que subir Puxa a gente Puxa a gente Vocês conseguem se puxar Alguém precisa me puxar aqui Vem, vem Isso, vai, vem Puxa, puxa Vai, Ted, vai, Ted Vai, vai pra direita Solta, Zaza Solta, Zaza Tô puxando, ué Tem que pular, ué Solta Vai, Ted, puxa Tem que ir pra esquerda Zaza tem que ser o primeiro Não, vira pra esquerda Vira pra esquerda, PH Vira pra esquerda, PH Pra puxar ele Isso, isso Fica Ah, agora já era Agora já era Agora já era Agora já era Era só o PH ter ficado pra esquerda Entendi E o Ted ia indo pra direitinha E pronto, acabou Vamos de novo Vambora, vambora, vambora Calma aí É isso aí Vai, vai Vai, Danilo Só vê que Zaza Boa Parar na ponta Só pular, Ted Vamos ficar aqui, Zaza Você tem que ir lá Calma aí Calma aí Tem que ir lá É, tem que ir lá Vai Puxa aí Puxa, puxa Vai, sobe, sobe Boa Sobe, gente Calma aí Calma, calma Vai Vai, vai Vai, vem cá Isso Vem aqui, Ted Vem aqui, Ted Ali não precisa ir, velho Me puxa, me puxa Vem aqui de qualquer jeito Vira, Vira, DLS Isso Agora vai Solta, vira Calma, calma, Ted Calma Vai lá, vai, puxa Isso aí Pode puxar, gente Ai, meu Deus Viu, fácil demais Foi mais rápido que o 2, tá bom Foi de boa Foi de boa Uns skill Tá Ah, tá pra levar o amiguinho junto Dá uma sugada É, peraí É, peraí É, ó Eu tô com... Eu tô voando em cá aqui Peraí, me expulga de volta aí Não, pô Calma, calma Dá pra um ficar puxando o outro 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 Pula assim Pula assim Pula assim do Azul Calma Vai Pula aqui Meu Deus Agora tira Gente, falta o DLS Me tira agora, PH Me tira Aí Aí, pegou Aí, mesma coisa que agora Aí Pega ele, velho É, então Quase todo mundo Ih Calma, calma Cara, é difícil, velho Calma Por que que não pega todo mundo aqui junto, velho? Porque eu sei que você não pegou ninguém Não, é fácil Ah, eu peguei um aqui, ó Peguei um aqui Calma, calma, calma Não, 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 não Vamos conseguir Volta, volta Volta todo mundo Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Ele quer botar um super tiro, né? É, um super tiro em todo mundo Não dá pra sugar todo mundo? Pega o verde Pega o verde Pega o verde Aí Aí, vai Nossa Play do... Nossa Não, o que que foi isso? 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 Pega o verde Pega o verde Agora você vê Agora você tem Difícil, velho Meu Deus do céu Nossa Cara, isso aqui vai ser difícil Difícil, velho Caramba Difícil fazer isso Isso, velho Ô, Zaza É difícil a gente cair junto, Zaza Porque ali Um dá um pezinho Pra eu dar um pulinho, velho Pra ter tempo Pra fazer alguma coisa, velho Cara, é só pra gente Pera Isso, isso Aí, ó Alguém me pega aqui Isso Ô, DLS Isso Pega aí, Zaza Pega aí, Zaza Não, Zaza Por que que o Zaza tá atirando, gente? Isso, aí Por que que o Zaza tá atirando, gente? Uau Por que que você tá atirando, Zaza? Não Eu tô jogando o verde Pera aí, pera, pera Mas você não precisa jogar agora Tá de boa Pera aí, de cá Pera aí Aí Vai, anda, gente Para não Pega, Azaza Pega o DLS Pega o DLS Pega alguém, Azaza Pega alguém Não pode tá colado Deixa eu pegar Não pode tá colado Não pode tá colado Meu Deus, cara Ai Pior que o tiro que ele acertou Que ele errou Ele acertou Aí, ó Aí De novo, Ted Mesma coisa Continua Não Não, Ted Não dá, mas Ou ele pega o Dá Ele tá com a arma azul Quando ele tá com a arma azul, dá Aí, boa, Azaza Vambora, vambora Aí Deixa eu guardar Azaza, eu vou Pega o Zaza Pega o Zaza Pega o Zaza, vem cá Pega o Zaza, vem cá Pô, mas aí eu vou ter que acertar um tiro Perfeito É, é Você tem que acertar Pô, mas aí é impossível Calma aí, quer que eu tento? Não, mas aí Você tem quatro chances Pra você ser pego Meu Deus, Ricardo Não, Zaza Por isso, entendeu? Aí, ó Vai virar uma zona É, precisa um passar Precisa um passar, velho É, exato Vai atirando Que nem um maluco ali Todo mundo Um passar Vai pegando o resto, velho Ai, ai Caralho, já me comeram, né? Vou pegar o meu cuneiro aqui também Cara, quem pegar Sobe em cima E já joga o cara do outro lado Isso Quem pegou um Já joga lá Pula E atira Isso, cara Meu Deus Só isso Pula em cima do cara Vai, pega esse cara Pega esse cara Pega esse cara Solta aí Que senão você não vai conseguir atirar Solta aí Tô tentando soltar Mas tá difícil Pula aí, ó Solta aí Qualquer Nossa senhora Matou o cara Meu Deus O Ted pegou Deixa eu pegar o Ted aqui Calma aí Dá um espaço aí Vai, Ted Isso Peguei o Sinks Peguei o Sinks Peguei o Sinks É Vai, Zaza Boa Solta Deixa eu pegar o Sinks Tá, o Sinks Vou pegar o C Obrigado, Zaza Me solta aí Deixa eu tentar atirar lá Deixa eu tentar atirar aí Eu acho que eu devo estar com menos lag Pega isso É, cada um fica Tipo, cada um fica com um tiro Vai, vai, Delas Tenta É, não consegui Nossa, quase Eu não consigo pegar Nossa Nossa Sim, gente, deixa eu falar isso aí Tentei Aí, Zaza foi Zaza foi Zaza foi Larga aí, Tad Aí Eu posso tentar Vai, tira pro outro Atira Aí Peguei o Sinks Aí Pesca esses bagres aí, Zaza Zaza, me apesca, Zaza Eu te ajudei, cara Pera, cara Peguei Aí Vai, vai A chave Aaaaaa Mano, a gente tinha que ter pegado a chave do Zaza Logo no começo Isso que é a verdade É, o problema é que eu tava na arma do Ted O Ted, o Ted não me soltava nunca, né Peraí, peraí, peraí Isso, atira, atira Isso Isso Pega o Ted ali, velho Eu tô tentando Vai pegar o Sinksão, gente Da frente Sai daí, Ted Que apoio, pô Só precisando de um ali pra atirar, pô Ué Ó, quem tá com a armada mesmo? Não tá com ninguém, tá? É, não tem nenhum, cara Sai daí, velho Sai daí, ó Sai daí, Ted Sai daí, Ted Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Aí, boa Pega eu, pega eu Pega eu Vem cá, entra debaixo do Entra debaixo dele aí Aí, ó Tira aí Pronto É mais fácil assim, ó Não foi Pera Ih, não consegui Não foi Aí, boa Tô aqui Abre aí Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta pra eu tentar pegar lá Quem que vai pegar os caras? Você tem que sair Quem que vai pegar os caras? Me solta Mano Eu solta aí Ah, agora eu não consigo Você entrou na porta Eu não consigo mais voltar Eu sei Mano, por que Você fez isso, PH? Porque eu desliguei minha mente, velho Cara, mano O cara Mano Cara, eu não acredito, velho Ah, porra Vai, vai Sobe em cima do Zaza e atira ali Sobe em cima do Zaza e atira, gente Isso, vai Ah, tô boa Atira Aí, mano É mais fácil Vem cá, B Aí, ó Pronto Vai, vai, vai Atira isso Vai, vem cá Vai Nossa Ih Aí fica difícil, cara Oh, meu Deus Pronto Vai, pega Sobe em cima de mim Isso Pega os caras agora Pronto Solta Pega mais um Solta Pega mais um Boa Tem que pegar mesmo? Tem Solta Vem cá, pega Droga Zaza me pegou Não, Zaza É o menos um tiro Me solta, hein Eu não, eu não, eu Ai, mano Foi o Ted, velho Calma aí Deixa eu ir lá Vai, pega Pronto Agora pega nóis Pega nóis Não vai embora Solta aí Solta o cara aí Solta o cara Isso Abre a porta Agora pega o resto Vai lá Vem cá Meu Deus Eu não quero ficar vendo Fingar a tona Por que que o Ted Tá tentando pegar alguém ali? Porque Vira Vai embora Vai embora Aí, vai Pronto Vai, vai, vai Aí Pronto Pronto Certo Nossa Pega aí Que eu não quero ficar Me xinga Tá Tomando o cu O cara só me xinga Pega limite Pega limite A Põe, mano Põe A linha aí, a linha aí, velho. Não, já mataram, eu dei cá, já. Eu vou te ir do bicho, velho. Amarelo, amarelo, atira, amarelo. Tá, para de atirar, para de atirar, para de atirar. Vermelho. Para de atirar, filha da puta. Não, os caras não sabem, velho. Vai, vai, fica cada um numa linha aí. Cada um na linha. Tá, vamos ver, vamos ver. Verde. Verde, verde. Ó, vai descendo junto com o verde. Vai descendo junto com o verde. É, vai fazer uma escadinha aí. É, vai. Vai lá, amarelo. Amarelo. Amarelo, quando você quiser. Tá, pera, eu não tinha visto, não tinha visto. O dono da ideia. Vai, vai. E cadê aqui o rosinha aqui, o cinza aqui, ó? Ó lá, o cinza ali. O cinza não tirou lá, ó. Gente, é um... Vamos fazer só lá em cima. Vamos fazer só lá em cima, pelo amor de Deus, velho. É. Sai daí, verde. O verde entrou na minha frente e ficou. Mano, não precisa ir pra frente. Não precisa ir pra frente. Faz assim, ó. Fica um em cima do outro. Assim, ó. Fica a linhazinha aí, ó. Aí, ó. Verde, verde. Ó, mas se os azar me atirar não adianta demais. Ô, verde, atira lá, ó. Vai, cinza. Amarelo, amarelo. Cinza, atira lá em cima, cinza, pelo amor de Deus. Azul, azul, azul. Sai daí, verde. O que o verde tá fazendo ali? O que você tá fazendo? Eu tinha um baita de um caminho aberto ali no meio. Mano, tinha um amarelo e você tava na minha frente, cara. Eu sei que tinha amarelo e eu tava na tua frente. Eu tô falando do caminho no meio que tava aberto. Vou atirar aqui no cantinho. Tá, para de atirar. Amarelo, roxo. Ó, eu vou descer. Sai daí, verde. Sai daí, verde. Tá bom. Não, sai debaixo de mim. É só sair debaixo de mim, cara. Azul, verde, maravilhoso. Ó, vai indo pra trás. Vai, roxo. Isso, Delesse. Continua na minha frente aqui, Delesse. Vai, amarelo, vai, amarelo. Baixa, baixa. É só ir pra frente e voltar, mano. Eu tô preso. Mano, isso aqui não vai dar certo. Ai, caramba. Você ficou só ir pra frente e voltar. Você ficou tirando na parede, pô. Aí eu não conseguia subir. Eu ia passar no teu tiro. Tá. Faz o ciclo aí. Faz o ciclo. Sai daí, ô. Olha lá. Quem que é esse louco? Verde. Verde. Amarelo. Rosa. Roxo. Ó, vou ficar aqui na frente. Rosa só. Tirando no meio. Vamos, bro. Daí. Eu tô tirando aí, cabrô. Cadê aqui, ô? Cadê aqui, ô cinza? O cinza tá lá na frente. Quem que morreu? Ué, o que que tava lá embaixo, mano? Tinha aqui lá embaixo. O Teddy morreu, velho. Ah, acho que eu tô... Ah, achei que tinha que tirar tudo, mano. Eu quero... Não, não. Eu vacilei. Ué, por que que voltou? O Teddy morreu, velho. O Teddy morreu. Ah, tá. Ah, eu queria tirar tudo, mano. Nossa. Não, não precisa. Já entendi essa parte, gente. Que não tem agora. Entendi. Toma. Toma. Obrigado, velho. Ajudou pra porra. Fica prestando espaço, modivente. Teddy, para de subir de governado, velho. Pelo amor de Deus. Ué, por que que vocês tão fazendo tudo agora? Ué, não. Eu só tô fazendo porque você não tá tirando... Eu tô fazendo até onde o limite vai, velho. Eu não entendi. Vocês acabaram de falar que não é pra fazer tudo, mas tô fazendo até aí embaixo? Não precisa, gente. É só fazer um sexy em quadradinho só, velho. É, uns três ali já tá bom. Fazer tudo, mas não precisa ficar rotaçando até lá embaixo. Só dá espaço só, velho, no máximo. Entendi. Os caras me xingam muito. Tá fazendo até lá embaixo. Descendo até o chão. Vai tirando e vai descendo. Eu tô limpando só pra dar espaço, velho. Aí, eu consigo sair da frente. Mano, é só você ir pra frente, cara. É, não tem problema, mano. Vocês podem ir pra frente também. Ai, cara, eu não consigo ir pra frente. Você que é o próximo de cá. Vai verde, vai verde. Vai verde. O azul morrendo. Me travaram ali, velho. Quem tiver. O Benká foi tão afobado que nem pediu meu tiro, velho. Fica atrás aqui, ó. Fica atrásinho, velho. Encostadinho na parede. Ah, eu já tô lá atrás, velho. É, não fica onde o cinza tá. Não, encosta na parede. O que esse azul quer aqui? Ó, cinza amarela. Ó, já abriu uns quatro. Tá bom, né? Tá bom, né? Quatro, já vou pra trás. Azul e verde. Red. Sobe, sobe. Verde. Amarelo e cinza. Pronto aí, velho. Rosa, 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 rosa. Amarelo, vai amarelo. Ai, o azul, sai azul, desgraçado. Mano, dá licença, amigo. Ah, não, não. Não, não entendi. Dá licença, amigo. Eu não tinha como ir pra trás. Eu pedi pra frente. Se eu fosse pra frente, eu ia tomar o tiro do mesmo jeito que eu tomei. Tá, vai, roxo. Tem cá, Zaza. Rosa. Eu. Eita. Foi mal. Gente, errou um tiro lá, não precisa voltar. Cinza. Tá bom, né? Tá bom, né? Sai da frente, sai da frente. Precisa atirar. Sai da frente. Amarelo, amarelo, amarelo. A licença, dá licença. Aí. Roxo, roxo, roxo. Aí. Quem falou que não ia dar certo? Mano. Mano. O bagulho não queria entrar, mas nem fudendo, né? Ficou trepando com o Zaza ali. Não dá, não entrava, velho. Meu Deus. Tem que escrever o crédito. Nossa senhora. Meu Deus. Agora tem dupla, cara. Nossa, agora fudeu. Olha, ele cai de cima. O cara... Acho que o azul me empurrou. O cara me empurrou. Nossa. Não, o Ted derrubou. É, ele me derrubou. Ted. Não, olha. Eu não sei o cara. Mano, olha só. Não, porra, vem cá. Também não precisa, né? Não faz nada. Olha, tá. Ah, empurra se bater, velho. Mano, ele não falou que o Ted me derrubou, pô? A gente falou que empurra. Beleza. Alguém? Alguém? Não. Zazando. Gente, quem é a navezinha? Quem não é... Quem é o atirador, não? O que o Ted tá fazendo na minha cabeça? Ah, vai assim agora. É melhor pra mim, velho. Mano, quem tá com a arma não anda. Vamos, 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 Ted. Tá ligado? Vai, Ted. Ah, desculpa, Ted. Eu não vi aquele bagulho ali em cima. Enfiei o Ted no laser ali, velho. Nossa, nem tinha visto, velho. Cara, quem tinha o Eero Man? Quem tinha o Eero Man? Zaza, cuidado, não sobe muito. Não sobe muito, Zaza. Ah, eu vi, vi. Zaza, vou moer. Nossa! Ah, eu não vi, gente. Ah, eu não vi lá, eu não vi lá. Ah, eu não vi lá, eu não vi lá. Os caras estão lá, eu não vi, eu não sei. Os caras estão lá, eu vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi. É bom ver. Mano, a gente tá no meio. Eu precisava, eu precisava atirar. A gente tava no meio, velho. Mas a gente também podia atirar, vocês não precisavam. Não, era amarelo, velho. Você é amarelo? Não é amarelo, né? Eu vejo que você quiser atirar. Olha, olha os caras como entram na frente, ó. É, tá pensando em atirar ou o quê? Isso foi eu, meu. Porra. Eu tava atirando. Os três de cima lá, foi limado. Ai, caralho. Fica aquilo que atira, não atira não, galera. Atira não, galera. Ai, ai. Vai, atira eu. Puxo. Já sobe, Ted, já sobe. Não, fica na frente. Aí, fudeu. Mano. Vocês mataram. O cara subiu demais. Não, gente, mas olha lá. Dá um espacinho pra ir por trás. Dá um espacinho pra ir por trás. Gente, solta o dedo um pouco. Solta o dedo um pouquinho. Para o dedo. É, perfeito, cara. Espera pra ver o que tu é. Vamos, PH. Eu e você aqui, hein, PH. Vamos lá, PH. Vamos embora. Vamos mostrar pra você. Tira no meio, atira no meio. Vai, 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 vai. Vai por trás, vai por trás. Vai por trás, vai por trás. Vai por trás, sobe, 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 sobe. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Passa, passa. Meu Deus do céu. Vocês sabem que o nível anda, né? Calma aí, porra. Vai saber o que tem lá. Ali, ó. Branco, branco, branco. Rosa e rosa. Sai na frente. Vai, vai, vai. Pega lá, pega lá. Vai lá, Zaza. Pega, pega, Zaza. Pega, Zaza. Pega, Zaza. Pega, Zaza. Não, Zaza, não, Zaza. Não, Zaza. Não, Zaza. Você abriu a porta, mas não entrou, Zaza. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos mostrar pros caras, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Cara, eu apertei. Vai, Zaza. Não apertou, Zaza. Você não entrou. Cara, o cara apertou primeiro que eu. Por isso que ele não deu, velho. Zaza, ele esperou uns três segundos ali pra você entrar, tá? Tinha que esperar, tá? Eu ia entrar primeiro, depois. É, deixa o cara da arma entrar primeiro. Pera, mas você tava com a fomba. Você tava com a fombadinha. Tá daí, tá daí, tá daí. Aí, vai lá, vai roda. Ai, nossa senhora. Eu raspei a cabeça ali, velho. Acho que ia andar ruim ali. Deixa eu entrar, viu? Você percebe. Isso, tem todo o tempo do mundo, gente. Não é cronômetro, não. Aí. Eu vi que você tentou fazer. Eu não fiz nada, cara. O que que eu fiz, velho? Eu não fiz nada. Nada. Literalmente nada. Tá ligado? Nossa, eu fico no fundo. Vixi. Mas não fica muito no fundo, Zaza. Não atira não, gente. Sai, sai, sai. Vai, vai pra trás quem já atirou. Porque provavelmente não vai atirar mais. Meu Deus, velho. Vai na frente, seus demônios. Olha a cor que tá aí. Eu tô preso, eu tô preso. Eu tô preso. Eu não consigo atirar. Não. Olha o cara na frente do bloco dele. Ele não conseguia atirar. O controle desligou. Aí é complicado. Aí é foda. O cara jogando contra o sistema aqui, velho. Vem, que se você não tiver o seu bloco, você vai parar aí, senhora. Vem, vai pra trás, cara. Vai pra trás. Eu vim atirar. Oxi. Não, acho que alguém ficou pra trás. Alguém ficou pra trás. Entramando. Galera, só um preso de atirar. Não dá pra passar. Vamos fazer um fileirinha, fileira, fileira, fileira. É porque é aleatório, né? Não, calma aí, ó. É, fileira. Aí, ó. Aí, o cinza tira só. Pronto, aí, ó. Cinza, aí. Vai pra trás, o branco e o cinza. Vai pra trás, vai pra trás. Foda uma fileirinha, gente. Eita, repetiu o azul? Não tinha repetido aí. Então, meu foi dois rostos na anterior. Ah, então tá bom. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Eu tô no teu na frente. Faz uma fila, gente. Sabe o que é uma fila? Sobe, sobe, pelo amor de Deus. A gente sabe uma fila, Zaza. Pronto, pronto, pronto. Oxi. Meu Deus do céu. Eu não sei como saiu, inclusive, disso. Ah, velho. Não, beleza, 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 beleza. Tá achando muito fácil se dar na vinha. Vamos ver se esse vai ser bom. É que você não viu lá na frente, Sintz. Ah, deixa eu ir na frente. Deixa eu ir na frente. Sai daí, velho. Ah, meu Deus do céu. Vem os escudinhos na frente, amizade. Escudinho na frente. Tá. Ih. Boss, ó o Boss. Ih, tá. Certo, você pega a parte do meio de cima e eu pego o de baixo e o meio de baixo. Ô, não atira em mim, não. Eu sou amigo de vocês. Você tava andando, velho. Ih. O Pé morreu, gente. Ué, não tava com o escuro? Ah, metralharam o coitado pelas costas? É, metralharam pelas costas. Quebra aí, quebra aí, gente. Quebra aí. Ai, Jesus. Eu vou ficar aqui. Deixa dois atirar, velho. Pede. Porra, não tinha nem alvo, cara. Não é, não. Nossa, isso faz o favor de desviar aí também. É, também, né? Coloquei o máximo que dá, né? A gente tem que te ajudar, né? Aí. Porra, velho. Porra, velho. Gente, pra matar os... Tá vendo. Se o cara... Se o cara tomou o hit, para de atirar, pelo amor de Deus, velho. Cara, faz o seguinte. Não, foi só um... Deixa três atirando, só um, cara. Só três. Só três, cara. Mas só tem três pra atirar. E aí, não vão atirar, não? E aí, galera? Não, atira aí, velho. Nossa, é verdade. Tô só desviando aqui. Nossa, tô atirando usando... Oxi! Caralho! Oxi! Mano, verde furo. Nossa, dá, velho. Ué? É, eu tenho que pegar só fora, velho. Eu fiquei olhando o meu só. Eu vou ficar aqui no meio, velho. Ô, Sixx, vem aqui pro meio, Sixx. Vem pro meio, de cá, fica embaixo, velho. Então fica embaixo, de cá, vem pro meio, de cá. Vai ter que tirar aqui, velho. Passou o Ted lá na frente pra tomar tiro, né? Isso, boa, velho. Gente, se eu tiro o bate na parede verde ali, ele some também, então... Pô, tá de boca. Cuidado comigo, tá? Vem cá. Oxi, esse branquinho aí... Defende lá, também. Defesa, 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 defesa! Ah, é, as defesa, né? Ah, defesa é pra isso, tá aí. Não, eu achei que a gente atirando ia explodir, né? Coop... Coopere... Dá licença aí, amizade. Cara, aí, o Zaza já foi atingir. Aqui não pega, porra. Não. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Vou tentar defender no meio, vocês atiram nas asinhas. Beleza? Eu não fico parado, só fico parado, velho. Só fico parado, velho. Sim, não tem espaço pra fazer nada aqui, velho. Então vamos um pouquinho mais pra frente, Zaza. Um pouquinho mais pra frente. Aí o que passar... Se a gente tirar pelo menos um pouquinho, já ajuda os caras. Aí, ó, defesa. Fica no meio aqui, a defesa aqui, por favor. Defesa, defesa, no meio. Fecha aqui, fecha aqui, Zaza. Boa. Fala pra que posições? Vai, vai. Fica aqui, Zaza. Chega aqui, ó. Pertinho, da onde saiu os tiros. O resto eles se viram pra desviar. Eu consigo acertar aqui. Ih, vai vir coisa terrível. Tá, bloqueei. Ih, passou no meio, cuidado. Tá frio. Passou embaixo. Ow! Meu cu! Ted, não mata o Sinks não, Ted. Ai, meu Deus. Eu vou fazer movimentos bem... Cuidado, gente. Não, foi mal, foi mal, foi mal. Fecha, fecha. Zaza, chega mais perto. Atira na bola azul, mira na bola azul que dá dano mais. Ixi, tomei o dano do vermelho, Zaza. Cuidado. Aí, ó. Você também. Afasta um pouquinho pra trás. Vamos fechar aqui, ó. Fecha o meio, Zaza. Aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Proteção. A gente não precisa mexer muito, ó. Só a gente bloquear pelo menos uma boa porcentagem que dá bom. Caralho, Ted, você não bota a dretanina assim na gente, não, hein? Cozão aí, velho. Meu amor de Deus, velho. Caralho, ele quase tomou uma ali, velho. Aí, Zaza. Aqui é defesa, tanque, né, Zaza? Que chama? Não, não, não. Os caras não saem... Cara, é bom. O que é o descaro é bom. Aqui é os tanques do time, né? Se bem que é o Mago e o Rogue, né? Os que não é pra ser tanque. Que fazia pra caralho. Esse foi legal, velho. Esse foi legal pra mim, velho. É, tem uma bosta, né? Meu Deus, tem mais, hein? Meu Deus. Mano, é pra caralho. Vocês esqueceram? Eu tinha esquecido. Um que já era um monte. Primeiro. Um já era um monte. Não, pera aí. Ah, só pode andar três pessoas por vez. Só pode andar três por vez, eu acho. Hum? É. Puta, meu. Então, deixa eu passar aí. Só tá um. É. Ah, então. Então, né? Três por vez, tava um só. Segue a fila, galera. Como é que pula no teclado? Eu não sei. Espaço. É o W. É o W. Não espaço. É o W. É onde você anda. É o W. Eu tava mudando assim. É que eu tô... Eu tive que mudar, né? Não dá pra botar o fio no... Até pegar o fio vai demorar. Calma, gente. Olha. Anda, anda, anda. Mano, não tem tempo, gente. Ah, é só ficar na cabeça, né? Pula aí, pula aí. Posso ir? Porque, pô, parece que, né? Ó, vou me mexer, hein, gente? Tá, faz... Vai ter que subir um aqui pra... Não, meu Deus. Tem um ventilador. Ixi. Não, alguém caiu. Ele morreu. Tem um ventilador aqui, claro. Não, tudo bem. Aí é só expirar, então. Vai ter que ser escadinha lá, então, velho. Aham. Ou... Três fica na cabeça de outros três. Faz dois, faz três duplinha também. Vai, 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 vai. Aí, ó. Pronto. Vai. Agora os três sobem, aí, vai. Não, é só... Olha, olha esse... Não, não, não. Tá certo, tá certo, tá certo. Não, é que foi ali que... Eu vou pular lá e vou ficar andando. Esses vão subindo em mim, tá? Não, você não tem que ficar andando, velho. Você é bloqueio. Não tem? Isso aqui... Ah, você vai pegar aí embaixo. Mas e aí? Fudeu. Vai, vai pra baixo. Vai, vai. Pula na cabeça. Tem que subir na cabeça. Tem que subir na cabeça. Na cabeça. Pronto. Pula na cabeça. Derrubou. Mano, fudeu, velho. Sobe na cabeça aqui, o Ted. Sobe aqui. Você para de andar. Sobe. Peraí, Zaza. Não, empurra. Volta, volta. 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 Volta, velho. Empurra ele, ó. Que para, ó. Você continuou nada, Ted. Para, Ted. Olha lá. Aí, ó. Aí vai um. Mexe um só. Empurra ele, aí um mexe. Não faz nada, Ted. Não faz nada, Ted. Pronto. Vai, vai. Agora... Cai aí. Fica quieto pra eu pegar. Fica quieto. Se entrega, se entrega. Pronto. Tá bom? Vai. Opa, eu comecei a mexer aqui. Pastor? Pastor, tudo bom, Pastor? Delece. Amanhã ele vem, velho. Pula, Pastor. Vai. Pula, Pastor. Pula. Pula, pula. Vem, Pastor. Vai andando, vai andando. Ninguém mais mexe. Ninguém mais mexe. Então, e a gente aqui? Anda aí, PH e Ted. Anda, PH e Ted. Vai, rápido. Senão eu vou ficar preso. Aí, para. Eu tô preso. Não tô andando mais. Para de andar, PH e Ted. Delece, para. Delece, para de andar. Vai, Sinks. Agora, Sinks. Vai, Sinks. Anda, Sinks. Anda, Sinks. Isso. Até o final, Sinks. Até passar o ventilador. Pula. Passa aí um de vocês, ventilador. Beleza. Agora fica parado aí. Agora anda, PH e Delece. Vai, Ted. Vai, Ted, agora. Achei fácil. Delece, pula. Nossa, ainda bem que tinha três ali. Não, fud... Aí, não dá assim. Não morre. A gente só não anda. A gente não morre. Só não anda. Não, achei que eu ia ter que voltar, velho. Caiu um aqui com nós. Aí dá, né? Aí dá, eu acho, né? É, os três. Aí, pronto. Nossa, easy peasy, velho. Só dá neve que deixar, cara. Meu Deus, cara. Vai lá, Sinks. Vai sim. Sai dessa porta, cara. Como que sai da porta mesmo? É em cima. Não, não vou falar não. Não fala não, não fala não. Pra cima, Zaza? Obrigado. Fala não, não fala não. Não tem confiável aqui, isso, cara. Não, eu queria atrapalhar todo mundo ali na safadeza. Meu Deus. Calma, aí não pode ver. Batatinha, porra. Tava na cara. Ó, tô usando. Eu acho que é isso. Eu acho que é batatinha um, dois, três, hein? Calma, deixa ele fechar o olho. Vai só o Zaza, hein? Eu acho que é... Pera. Na verdade, eu acho que é o Fantasma do Mario. Não é aquele de olhar de costas? É tipo o Bu lá, velho, né? Era um bagulho assim? Entra aí, vira pra esquerda todo mundo. Ou é devagarzinho, tem que andar devagarzinho. Ah, devagarzinho. É, devagarzinho. É, não tô aqui, cara. É devagarzinho? Ah, ia ser mais legal batatinha, pô. Esse cara perdeu a oportunidade. Ah, vai devagarzinho, Zaza. É isso. Eu acho que não é devagarzinho. Já tá botando pezinho, né? Ah, mas tá indo, ó. Tá indo, pô. É? Aí, ó. Tá indo, tá indo, tá indo. Ó, tá mimindo, hein? Opa. Deixa ele puto aí, velho. Calma, calma. Ó, ó, acordou, acordou. Acalmou, acalmou, acalmou. Meu com do Zaza. Zaza. Cara, era um toquinho só, velho. Um toquinho. Bota na conta do Zaza, isso, hein? Ah, cara, por que eu tô aqui? Ah, velho. Não, eu achei que, tipo, indo empurrando com ele. É, foi uma tentativa, né? Pra ver se, sei lá. Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, deu ruim, deu ruim. Não, deu ruim. Não, deu ruim. Oxi. Então, acho que se a gente ficar empurrando, aí eu achei que o Zaza ia dando toquinho, a gente ia indo junto com ele. Vai, vamos ver se, vai, gruda todo mundo. Tenta aí, tenta vocês dois aí. Vai, gruda aqui, gruda geral. Vamos ver, vamos ver. Fica empurrando, fica empurrando, deixa o Zaza controlar. É, não dá, não, gente. Ou é porque o Ted não veio agora? É porque o Ted andou junto. Deixa só o Zaza avisar pra gente testar isso aí, pô. Ah, Zaza, anda aí. Bem devagarinho. Bem devagarzinho. É, só vai. Deixa eu testar o negócio. Não, anda, anda. Só anda, anda normal. Anda normal, isso. É, é isso mesmo. Só um pode andar. É, um de cada vez. Isso. É isso mesmo. Então vai assim. Para aí, para lá, Zaza. Eu não. Ué. Pelo jeito aqui, essa fase é de número de pessoas que podem andar mesmo, né? É. É, muito esperto. Tô, féu de ouro aí. Ah. Ah. Vira pra esquerda. Pega. Vira pra esquerda pra pôr da chave. Vira pra esquerda. Não, é só pegar e ir lá, ué. Aí, ó. É só virar a chave. É, não é, não é só ele abrir lá também. Pronto, azar. Pronto. LiveSync. Sério? Zaza. É, os criadores de conteúdo aí, véi. Olha lá, olha lá, olha lá. Achou. Achou. E aí, vô? Não sei o que isso é. É, olha lá. Tô esperando a palhaça acabar aí. É, o palhaço por hoje não foi. Vai acabar, ué. Palhaço hoje não quis ir. Caralho. Palhaço... Horas? Meu Deus. Horisvaldo? Brome? E agora? Nossa. Nossa. Tem que andar... E aí, Zaza? Ah, tem que andar no escuro. Tem que andar no escuro. Vai, vem cá. Pode ir, se você quiser, não tem problema. Hummm. E agora? O Zaza nem andou, véi. O Zaza nem andou. O Zaza com medo lá. O Zaza travou. Só pular, Zaza. Até ele não tá andando também. Nossa! Nossa. E aí, Zaza, beleza? O palhaço honrado? Ô, Ted. Anda, Ted. Ô, Ted. E aí, Ted? No seu tempo, né? Ele já tá lá, filho. É que eu cheguei mais perto. Velo pulo, Zaza. Velo pulo. Meu Deus. Mano, e aí? Vai ter que fazer escadinha! Mano. Ele congela, ele não... Ele não é... Você não consegue andar quando tá aceso, véi. É, não. Ah... Ah, vai. Nossa! Vou até o Ted. Foi. Boa, eu não consegui pular. Vou pulando na minha cabeça. Vai, Zaza, ajeita aí. Aí vai, Adalessa, Gomes. Mais um. Vai, dois pulinhos. Dois pulinhos. Dois pulinhos. E um pouquinho pra direita. Nossa, que ruim. Vai ajustando aí na escada, Zaza. É, melhor. Aí, boa. Aí, ó. Ué, se rosto. Dá pra fazer isso, né? Dá pra fazer isso, né? Ó, eu tô aqui, ó. Ah... Como faz isso aí? Faz isso. É clica. Não chica como lá. É, e no controle. Não clico, né? Ah, deve ser algum... Deve ser um botão aí, velho. Eu acho que é left button. Eu acho. Não, ali é a mensagem aqui. Não. Ficou bem na pontinha. Ah, será que... Ah, tem o contagem aqui, ó. Legal. Tem contagem. Ah, tem o contagem também, é. Pera, deixa eu descobrir como faz isso aí no controle. Alguém já sabe? Não. E aí? Quem que deu o rolê aí? Não, não. É porque ele quer descobrir como é que faz o controle. Pera aí, pera, pera, pera. Como é que alinharam a gente? Eu não alinhei ninguém. Como é que alinharam a gente? Não sei. Será que foi a contagem? Foi na andada. Na andada, alinou. Será que foi? É. Volta. Tenta lá em cima, cara. Já voltei, já caí. Ué? Por quê? Eu não confio. Tem que fazer a escada, gente. Como é que vai passar o pulo do outro lado lá? Então, a escadinha feita lá, faltou o pulo. Pera, só dá um papinho aqui. Antes não tava. Cara, alguém ensina aí como faz isso aí no controle. Será que tem como ver aqui? Deixa eu clicar com o mouse. Agora anda pra pontinha e boa sorte. Oi. Nossa. Aí, agora o negocinho tá andando ali, ó. Plataforma ali, ó. Vixi, outra escada, outra escada. Ali em cima. Ok. Acho que deu certo. Não sei nem o que aconteceu, véi. O Ted travou a pista pra barilhar. Ó. O quê? Vai pegar, vai pegar. Não, para de pular, gente. Deixa só o PH pular. Não, aqui tá todo mundo plano. E agora não foi ninguém. Tem que descer. Aí, ó. Acho que eu tô em cima do Denk, né? Tem que voltar aqui, PH. Tem que voltar? Ah, tá. É, gente, a gente tem que sair todo mundo junto, pô. Tem que fazer uma pirâmide. Acho que não era só quatro. Precisava, né? Não, é seis. Esperam, deixa eu ficar subindo aí um tempão. Até piscar lá em cima, véi. Tá, e aí? O que a gente faz agora? Vamos ver a próxima. Vamos ver a próxima. O que você apertou isso, hein? Não, é o mouse. Segura pra direita aí. Vai, 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 vai. Nossa. Aí, caralho. Rapaz, foi na cagada, né? Olha lá, o que que ficou? Nossa, eu viajei, viajei. Acho que eu não consegui entrar. Acho que eu tenho que pôr um pouquinho pro lado. Calma, gente. Me empurraram lá no cantinho e não queria entrar, véi. Tinha que ir pro lado. Saideira? Foi criativo esse. Não, rapaz. Agora tem que ficar olhando. É, acho que esse é o do Mário. Vamos, gente. Vocês podem ir pra direita aí. Pode estar olhando. Não, eu tô aqui parado. Pode vir, pode vir. Pode vir. Ah, então tá bom. Então... Faz azar. Ah, não, peraí. O DLS tem que olhar. Aí. Não dá pra ouvir, não. Não dá pra vir aqui, não. Ah, tem que deixar ele vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir um pouco. Deixa ele vir um pouco. O que é o trouxa? Oxi. Ah, a gente tem que guiar o fantasma. Tade, brincadeira. Vira pra ele descer. Vira pra ele descer. Vai, gente. Tem que vir aqui pra baixo. Dá zaca, dá zaca. Não, olha todo mundo pra direita e um pra esquerda, não é? Ou não? Não, o fantasma tem que descer. Olha pra direita e um pra esquerda. Olha pra direita e um pra esquerda. Ai, caralho. Eu esqueci de olhar. Entendi, foi. Eu não, todo mundo. Todo mundo, eu só ia. Eu tava olhando lá. Certo, mas não deu tempo. Oi, caralho. Mostra se ele é rápido. E aí, zaza? E aí? Ele é rápido pra caramba. Ah, que isso, é? Você é o mestre, o filho do vento. Gente, vira tudo pra direita. Não precisa vir até aqui. Aí, pronto. Era isso. Fica aí, fica aí. Nossa, viu? O bagulho fica subindo, deve ser um podinho. Ah, o negócio mexe, né? É. Tristeza. Por que você tá aí tão perto, zaza? Não precisa... Pra que você vai... Você quer dar um abraço no bicho? Você quer dar um abraço no fantasma, pô? Fica embaixoinho ali, velho. Só. Tá bom, cara. Que abraço, seu demônio. Vai, vai fazer aqui. Não, pera aí, velho. Veio a primeira vez que eu nem tava olhando, velho. E aí eu voltei. Tá olhando, pô. Tá olhando. Tá, vira todo mundo. Tá, a gente tá olhando. Alguém olha pra ele. Eu tô olhando, tô olhando, tô olhando. Ah, eu vou chegar pra cá. Aí agora eu vou fazer isso de novo. Olha pro outro lado agora. Tá bom, deixa eu. É, eu olhei. Olhei pro outro lado. Olha lá, eu voltei. E ele não parou, velho. É, rápido pra trás, pô. Tem que ter mais de um olhando pra ele parar. Não, tem nada a ver, pô. Tem nada a ver. Não, mas talvez a gente ficou um olhando só. Só se ele parar, vai rápido. Mas não faz sentido. Ah, olha pra lá, olha pra lá, cara. Olha pra lá. Vai daí, cara. Olha pra lá. Olhando pra lá. Vai, verde. Vem pra cá agora. Vem pra cá. Vem pra cá, verde. Vem, 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 vem. Sobe, sobe, pula. Pula aí, eu pula. Não, pra deixar que eu vou, pra deixar que eu... Não, agora puxa ele um pouquinho mais pra baixo, vai. Ih, tá, deu uma contagem. Ativou uma contagem ali. Que contagem, caralho? É, ativou ali a contagem. Agora olha assim. Ah, tá, no botão ali. Tá olhando, né? É, tá uma ponte ali. Ah, já veio aqui o negócio. Vai pro botão. Vem mais perto pra gente poder ver a... Virei, então. Ah, vai, vira, vira. Vira, verde. Ah, eu tô olhando aqui. Virei o negócio aqui e fecha, ó. Para de pisar aí, ô, PH. O último tem que pisar, cara. O último tem que pisar, velho. É que a gente precisa ver que ele venha mais pra cá pra poder enxergar a ponte. Não, relaxa. Vai, vai. Agora tem que trazer o Fontana, Zona. Vai, verde. Para de olhar. Vai pra ponte, vai pra ponte, gente. Nossa, cara. Poxa. Com o PH ele para enxergar. Sei lá por quê, velho. Com a gente dar um delayzinho. Eu acho que tinha um outro... Um outro... Tinha um outro... Não, tinha um outro olhando. Estranho porque... Não sei se... Tem alguma coisa a ver, velho. Ué. Mas tinha mais de um olhando. Para de olhar, por favor. Tá bom? Calma aí. Caraca, velho. O cara perde. Não entendi. Porra, eu fiquei três anos na espera. Ué, aí para de olhar. Aí para de olhar. Fica tudo pra direita. Fica tudo pra direita. Não é rápido? Não é rápido? Aí, foi tudo. Tem que ter mais de um olhando. Tem que ter mais de um olhando. Não, tinha outro olhando. Tinha... É só um. Acho que é só um que para ele, velho. Vamos ver. Ó. Vamos ver dois olhando e três virando. Beleza. Virei. É sem ficar os dois olhando da unha lá. Sei lá. Mais de um olhando, acho que dá ruim. Quando ele vem andando. O bagulho é de um só por vez? Deve fazer sentido isso. É, acho que é só um olhando. Por isso que dá outra vez ali. Acho que falo que tinha um cara olhando. Na ponte. Tanto. Não, não. Não é. Não. Ninguém virou agora e ele veio? Não sei também. Não. Acho que um olhou, hein? No finalzinho. Clipa aí, gente. O último. No final já tinha olhido. Não, o Ted já tinha olhado quando ele já tinha batido. Não, mas fica parado. Não olha. Não mexe. Não mexe. Deixa eu fazer o Ted 100%. Não, vai ter que ser mais rápido, PH. Mas eu fui rápido. Eu fui no mesmo tempo que eu fiz quando ele parou da outra vez. Eu vou tentar reagir junto com você, PH. Faz a contagem aí, Sinks. E aí a gente... No 3 ali ele faz. Eu faço um... Eu tenho aqui, ó. Tem que vir depois pra parar. Eu tenho aqui. Tem um negócio ali do menu ali. Como é que é? Como é que é, velho? Deixa daqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Viu? Dois, pelo menos, foi. Agora vem pra cá. Três olhando. Ah, mas o Ted, os caras que quiseram fazer o teste com dois, por que que você olhou? Caraca, velho. Respeita o teste dos caras primeiro, velho. O personagem principal com o mundo ele, velho. Tô olhando, tô olhando, tô olhando, tô olhando. Eu não tô. Ó, vamos tentar chamar ele de novo, ó. Fica olhando eu e o PH aqui. Somente o Ted tá pra ver se vai com dois mesmo. Porque o Ted já olhou daquela vez, a gente não sabe. Faz a contagem aí. É o 3, 2, 1, hein. A gente tira e depois volta ali a olhar. É. É, 3, ó. Os azar fez ali no final, velho. É, os azar fez, é 3. É, agora ficou bem explícito mesmo, que os azar... Foi mais atrasado. Fica olhando vocês aí, pra cá. Olha pra cá. Nossa, que deu. Eu tô olhando, vem, vem. Não, o bagulho vai embora. O bagulho vai embora. É que pisou no botão, velho. A gente tava olhando pra o bem-cata, você tinha que ter ruim. Mas eu apertei o botão, não ia adiantar. Tá, vê os 3 aí que vão olhar, então. Tá, vai. Eu, PH e mais quem? Não sei. Sei lá, eu já tô aqui. Ah, o Zaza que olhou aí a última vez. Vai, vai, vai. Cadê a contagem aí, aí, ó. Fudeu, hein. Vai ter que ser um bem rápido agora. Um bate-volta muito rápido agora. É. Aí tá difícil. É, não vai muito rápido. Ficou muito cedo pra ele. Fica lá perto com ele, Zaza. Não, não, não. Ele vai de cima. É, eu sei, eu sei. Aí ele vai ficar certinho, tá? Fica sincado vocês. Eu acho que agora dá. Agora tá bom, agora tá bom. Ele vai passar por baixo. Não pisa, não pisa. Não pisa no bagulho. Vem, vem, vem pra cá. Tô olhando aí. Tô olhando aí. Fica aqui embaixo, fica aqui embaixo. A gente tá puxando por baixo. Tá, vamos lá. Aí. Beleza. Pisar uma vez pode, porque tem que trazer o botão pra cá. DLS, já olha pra cá, DLS. Já pra cá? É, olha pra lá. Mas que o negócio vai chegar aí, velho. Pera aí. Então, é que o Zaza apertou pra... Vem pra cá um pouquinho, vem pra cá um pouquinho. Relaxa, cara, relaxa. E vai voltar ali, vai. Vira tudo pra direita aí, vira todo mundo pra direita. Vamos pra direita. É, vai, vai. Vai, vai. Ele tá ali, ó. Porra, Ted, valeu, velho. O Ted ficou travando o fantasma lá, mano. Não, mas vai virar tudo pra direita, velho. Calma, mas tinha a gente olhando pra esquerda. Mas o Ted tava virado pra esquerda. É. Vai, Ted, vai, vai. Vai, pastor. Não, não, vai. Vai, pastor, pode ir. PH pode vir também. Tá olhando, velho. Pera aí. Tem que apertar aí. Ó. Não, não, pera aí, pera aí. A gente vai ter que trazer ele, tá? A gente vai ter que trazer ele, tá? O Zaza, Ted e Sinks. Vira pra direita. O pastor, volta pra cabeça. Tá bom. E fica pra esquerda. E aí, quando você vir pra cá, a gente vai ter que olhar, tá? Viu pra esquerda? O bagulho, o Fantasinha... Viu pra esquerda. Não vai. Isso. O Fantasio, consegue? Tem que trazer ele pra cá, o PH. É, então. A gente vai ter que trazer ele. É, agora tá olhando. Todo mundo pra direita. Vai pra direita. Aí, não vai conseguir vim com ele. Prepara pra voltar o PH e Zaza. Eu voltei. Desce, desce, desce. Tudo que vem. Desce, desce. Calma. Beleza. Vai lá pra ponta lá agora. Vão indo, vão indo. Não! 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 Eu vi uma lença lá fora, cara da puta! Ai, que delícia. Uma armadilha lá também, né? Ai, todos que tem que olhar pra parar, não. Não, mas ali foi... Ninguém esperava, não. Ah, não. Aquela ali, não. Vamo lá. Ué. É muito rápido, é foda, não. Acho que eu fico aí na ponta preta. É que tem que ficar bem mais aqui. Aí. Agora, vai lá, vem cá. Vai lá pra ponta lá. Vem pra pontinha aqui agora. Um. Vamos de mais um agora. O Shinkis ali. Põe, 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 põe. Eu pensei que tava vira. Então, né? É, tava. Ops. Ó, já voltou o bagulho. Pera, pera. Achei que ele não tava aqui ainda. Calma. Vou puxar ele de volta. Já pode ir pro outro lado, Shinkis. Calma aí, deixa eu ajeitar aqui. É só lambendo o botão ali, ó. Vai, Shinkis, vou não. Vou não. Pode ir? Mas quando eu perco, vai falar, hein. Pera aí, não. Ainda não, ainda não. Não, ele só subir na plataforma, cara. Ah, tá. Ah, tá. Não vai mais pro lado, não. Não vai morrer o bicho ali, hein. É. Não, até aqui dá pra gente subir, ô, Denká. Não dá problema. Não, eu digo ele morrer pela tela. Pelo limite da tela. Não, ele trava a gente. Fica todo mundo pra direita aí. Já tava lá, né? Por que que você tava travado, Denká? É pra direita, véi. No 2-1 ali já pode virar pra direita, gente. Era um segundo antes. É, 2-1 pra direita. No 2-1 já pode virar pra direita, já. Tá bom, Denká. Tá bom, Denká, tá bom. Fica olhando aí que eu vou. O que que você tá olhando pra esquerda, hein, Nath? Apertei pra puxar o botão. Não, o que que você tá olhando pra esquerda, né? Apertou de novo. Vai, continua. A gente faz mais uma contagem aqui pra trazer ele pra baixo. Ele tá muito próximo. Beleza. Aí, ó. Vai lá, sobe lá, quem tem que subir lá. Vai lá, pega. Vai, Ted, quando você quiser, mano. O Ted tava esperando. Pera aí. Pera. Bom, não, não. Não, não. Pera aí, tá botão. Não, não. Pera aí, tá botão. Ted, vira pra direita, por favor. Obrigado. Não, não, não. Vira pra direita. Só não vira pra direita. No 2-1, hein. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vem. Pula, Ted. Pula, Ted. Olha, olha. Não, não. Nossa, o Ted. Não, o cara sabe que tem uma porra do negócio que mata todo mundo ali. O que que ele faz? Vai na porra do negócio que mata todo mundo. Pula, velho. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Vai, Ted. Vai, Ted. Fazer a contagem. Tá bom, tá bom, né. Fica aí que eu morar. Vai lá, vai lá. Mais uma contagem aqui, vai pra trazer ele pra cá, vai. Mais uma contagem. Tôzinho. Ô, Ted, deixa com os caras, velho. Você vai acabar fazendo merda. Vai. Depois o cara vai te dar xingo, aí não vai ter como defender mais, velho. Calma aí, se organiza aí. Não foi, não tá combinou que era o Zaza, o Denkai e o Th? Deixa os caras, velho. Você quer trocar com alguém? O pastor tá dançando ali, gente. Opa, o Lestrinx. Andei, velho. Cinx, olha pra cá, sim, por favor. Do Sink subindo. Eu pra cá? Cinx, olha pra cima do Lestrinx. A gente poderia ficar andando enquanto isso, velho. Isso. Aí. Vou deixar que eu tô olhando. Aí. A gente não consegue andar. Já vou ficar, tipo... Fica olhando aí, Zaza. Olha, no 2-1. É tudo direito, hein. Aí. Quando chegar, a gente olha. Vai lá, Zaza. Me leva lá, Zaza. Calma. Puta merda. Sai de cima, sai de cima. Vai acabar batendo a cabeça. Vai ter que trazer um pouquinho, vai ter que trazer um pouquinho, Zaza. Eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar, vamos contar. Pera aí. Aí. Tá bom. Jackpoint. Ah, man, velho. Tem um checkpoint aqui. Olha lá, velho. Tá tocando meu alarme aqui. Pode ir, eu tô na tua cabeça. Dá pra passar os dois aqui. É, mano. Não. Aí. Pera aí. Pera aí, Zaza. Tá, cortei. Vou pegar o alarme, né? O remédio. Pera aí. Eu falei. Nossa senhora. Vai ter que fazer ele passar, velho. Nossa senhora, velho. Vai lá pra filmar lá, mas eu não faço. Ah, mano. Vai lá, Zaza. Sobe um pouquinho aí, velho. Esse aqui vai ter que ser no olho, velho. Não, não precisa subir tudo, não. Agora não dá o remédio. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Tá no checkpoint mesmo, hein. Aí, calma. Só fazer a contagem agora. Aí, ó. Faz a contagem, faz a contagem. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu não tirei o olho, é. Tem que ser quando tiver... Ah, vai ter que ser no feeling. Vai ter que ser no feeling. Agora, vai. Aqui. Aí, caralho. E agora? Fica olhando aqui. Eu tô olhando aqui. A chave. Ele vai ter que pegar a chave. Ah, que será? Ah, velho. Ô, PH, deixa eu subir aí. Deixa. Pera aí. Pode subir. Pode subir. Nossa. Todo mundo fica embaixo aí. Vai ter que ficar todo mundo aqui, ó. É. Embaixo ou em cima agora? Não sei. É, não. É, aí, aí, aí. Eu que... Não, pera aí. Será que... Não, pera. PH, fica ali onde você tava. Não, não. Pera. Onde você tava. É. Aí, ele vai subir. Calma, calma, calma. Ele vai subir. Aí, depois, a gente desce. Aí, ele vai descer na diagonal. Entendeu? Entendeu? Vai lá, vai lá, vai lá. Só pra fazer ele subir, vai. Aí, ele vai subir onde você tá. Aí. Aí, agora, vai lá onde tá o Zaza ali, olha. Zaza desce um degrau aí. E o PH também. Olha, que caro isso. Desce ali. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Tente vir. Ah, a gente vai ter que... Mas, a gente é onde eu tô aqui, ó. Ele vai vir minha reta se ele for aqui, ó. Então, mas eu tô na linha reta dele, Zaza. É só fazer ele um pouquinho. Faz o 3 aí, vai. É porque ele tá muito perto, o PH. Mas, eu vou andar pra direita, Zaza. Calma. Faz o 3, faz o 3. Aí. Aí, beleza. Meu pai, mano. Nossa, vai ter que levar ele pra porta ainda. Não, ele tem que subir. Não, ele não tem... Ele não larga a chave. Não, ele tem que subir, ele tem que subir. Ele não larga a chave, não? Tem que ir perto dele e pegar a chave. É, então. Eu tentei aqui. Não, calma, calma. Faz ele subir. Faz ele subir. Não dá. Vamos lá pra cima. Pera aí. Olha pra ele. Vai pra direita. Vai pra direita pra subir. Vai pra direita pra subir. Agora vem, vem. Vai lá. Sobe. Ah, vai, Zaza. Tá bom. É só o primeiro que tá mais à frente ali. Já vai fazer ele subir. Então vai lá. Faz a vantagem. Rapidinho, Vessa, aqui. Aí. Pega a chave. Aê. Boa, ladrão. Vai lá. Vai, vai, vai. Ah, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Fica na porta aí. Vai. 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 Entra o resto. Entra o resto. Entra o resto. Vai fundo. Vai. Todo mundo. Todo mundo. Vai. Trouxa. A cara dele. Chegou ele de trouxa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Essa aqui. Nossa. Tá bom? Tá bom? Ah, não. Tem... Essa não era a quarta? Essa era a quarta. Ah, tá. Então tá bom, né? Essa era a quarta. Vocês querem mais uma pra saideira? Xiii. Mano, mano. Pô, eu ia pegar o remédio, mas... Deixa ele não pegar o remédio, gente. Ué, ah, vocês têm que derrubar a maçã no nosso cestinho. Quem tá com a mira lá. É, quem tá com a mira... Vai lá pegar o remédio, Adelance. Vou aproveitar, vou dar comida pro cachorro. Já volto. Entendeu por que que voltou. É, uva me derrubar a vinho. Eu tomei um pão de vinho, não, velho. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Vambora. Tem cachorro quente de hambúrguer? É, isso aí, ó. É só tirar... Maçãzinha cai no cestinho, hein? Você quer tirar com o quê? Ah, eu tô embaixo. É o azul, roxo e o verde, velho. Ixi, Maria. Ué, aí. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Atira, atira, atira. Isso, foi, foi. Ixi, Maria. Boa, Daza. Boa, Daza. Ah, pera. Ah, deu assim. Ó, vocês pegam as maçãs assim. Ah, mas vocês não estão derubando aqui. Aí, ó, agora foi. Não, ela vai sozinha. Ela vai pro ladinho. Ela não vai necessariamente... Ah, cabe mais? Fica... Ah, Adelaide se escapou de uma, velho. Ah, é só um pra cada? Tem que ser vinte. Tem que ser vinte. Ah, tem que ser vinte. Caralho, olha ali, dezenove. É, então. Então, vem cá, então você tem que deixar aqui. Ah, eu vou fazer aqui, Daza, vou fazer aqui. Vamos lá, Daza. Vocês tem que levar... Ah, não. Ah, já tá no sexto aqui. Caralho, Ted, dá pra acertar um ou outro aí? Só de vez em quando, sim, também. Agora a gente entendeu. Na próxima dá pra melhorar. Ah. Vocês mexem com o mouse pra atirar? Não, é com andar. Pô, é com andar. O andar? Fudeu, eu sou ruim de mira. Ah, mas tem que andar, Adelaide. Como é que atira? Andar. Andando. Ah, e quando carrega o bagulho, que coisa? Ó, um fica no meio, um fica na ponta, o outro fica em outra. Tá atirando igual um doido ali, velho. Porra, tudo que você atirou, mano. O problema é esse. Ah, sumiu o bagulho, mano. Cara, a mira do PH pra mim tá maluca, velho. É. Ai, Zaza. Ai, Zaza. Peguei aqui. Alguns somem quando ele atira, não tô entendendo. Ele desaparece. Ela desaparece, mesmo. Tô pegando, Adelaide. Ai, meu Deus. Falta nove, falta nove. Aí, hein. Você vai ter que... Nossa, faltou cinco. Você anda e quando carrega que ele atira, é isso? É, não, não. É, aquele carrega é pra recarregar só. O botão de andar é o que faz a mira andar, entendeu? Qual que atira? É. É o espaço. Ah, que é o X. Ah, pô. Ele atira na hora. Não, de boa. É, não. Tem só um... Atira na hora, mas tem tipo um... É, tem um reload, né? Ai, errei. O Ted não tá pegando um também. Vamos lá, Ted. Vamos lá, Ted. Aí, ó. Vai cair mais um, Ted. Ixi, acabou aqui desse lado, velho. Ó, Ted. Vai. Vai, Ted. Ó, Ted. Vai cair agora, hein. Ó. Aí, ó. Ó, vai cair agora, hein. Ó, Ted. Aí, ó. Agora, hein. Vamos lá, Ted. Eu e você aqui, ó, Ted, vai cair. Ó, Ted, esse de cima aqui, ó. Pra dar mais tempo, ó. Ih, não deu. Ó, vai cair aqui, ó. É, tá, vingado. Deixa eu cuidar aqui da direita. Aqui só aparece, mano. Ó, vai, Ted. Aí, ó. Ó, mais um, ó. Na sua cabeça, já. Boa, cara. Vai, 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 vai. Ai, tô longe. É, a gente precisa de mais tempo. Assim que pega, já se joga, né? Eu não gosto de joelho, cara. Vai, Zaza. Vai cair agora. Agora, Zaza. Nossa. Agora. Boa, boa. É, aí, ó. Ó, vai cair, hein. Meu Deus. Ó, Ted, pra você aí. Zaza, pra você. Ted, pra você, hein. Ó, no meio, Ted. Zaza, vai cair na sua cabeça aí, ó. Ai, tem dois. Tira dois. Ostras. Aí, Zaza. Seu crânio. Ó, Zaza, vai cair agora, hein. Ó, agora, hein. Caraca. Ó, vai cair aqui agora o outro. Oi. Aí, você não deu. Caiu outro. Peguei, peguei. Aí, Zaza. Mais um, vai cair. Ó, aí, ó. Mais um aí. Não tinha o que fazer ali. Ó, aqui esse cara dá direito muito ruim, né. Ó, vai cair outro. Vai cair outro. Vai cair, pá. Vai no começo. Vai calando aqui, véi. Aí, aí. Caralho. Vamos embora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O Zaza saiu aí. Mais um aqui. Não, safado, véi. Safado. Zaza é safado. Porra, eu mirando no controle aqui, tá ligado? Eita, porra. É. Ô, coleta os tiros aí. Coleta os tiros. Noooosss. Depois atira? Nossa. Ah, depois. Você tá com três tiros aí, véi. Vai fundo, mano. Eu tô tentando atirar, mas... Ah, meu Deus. Espera. Ah, tá. Entendi. Ah, não foi. Faltou o ângulo. Sai de cima de mim, caralho. Ah, entendi qual a função. Pera, mas não pega um tiro. Ah, mano. Zaza. Ah, sabe? Cara. Vé, fã. Nossa. Ah, eu atirei pra cima, véi. Dei lá pro outro lado. Meu Deus. Mano. De novo pra cima, véi. Aê. Foi um, pelo menos. Oxi. Mano. Ah, é. Uma... A cesta do meio foi. Ah. Ah. Eu não acertei uma cesta. Eu acertei um, pelo menos. Tem várias coisas por cima, tá ligado? Ficou um paradinho em cada canto. Ah, não foi. Ah, olha isso. Passou por cima, véi. E aí, jogo? Aê, beleza. Não, não. Não tem tempo, jogo. Não, pera aí. Não tem dado tiro pra nós, não, véi. Foda-se. Tá com quatro. Deixa eu roubar uma daqui. Aê, mais um. Não, não tem possível, véi. Foi assim que o Rafa se sentiu, mano? Aê. Aê, mais um. Falta um aqui, ó. Na esquerda. Foi, foi. Nossa, muito forte. Ah, dá pra virar. Ah, dá pra virar. Pera. Ai, cara. Péssimo ângulo. Vou tentar no outro. Ah, já era. Falta um, falta um, falta um, falta um. Ah, faltava um dos outros lados ali. Então, faltava um. Não, não faltava um. Falta um em cada um. Meu Deus, gente. Faltava um cada sexta. Falta um. Posso acertei um? Ah, nem fui dando, véi. Foi ali. Nossa senhora, eu sou muito ruim. Aí. Fala um jogo basquete. Vai, 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 vai lá. Pô, a sério, véi? Ah, não deu. Ah! Tá aqui, pariu, véi. Mano, não vem nenhuma bola aqui em mim. Ai, não foi. Mas o Sink está acertando mais em cima de mim aqui. Aí, foi. Tá só por aí em cima de mim na hora que eu ia tacar a bola, véi. Ô, bosta. Pera aí, aqui, ó. Pera, pera aí. Faz esse ângulo aqui. Ai, droga. Já gei agora. Mano, na moral. Aí. Pô, ângulo reto é foda. Eu prefiro ângulo reto, porque é só ficar andando. Não. Meu Deus. Ai, caraca. Pra mim, ângulo reto é só que eu mais acertei, véi. Ué, mas aí não vai reto pra cima? Então, mas um pouquinho inclinado é só você andar, pô. Ah, então não é reto. É, porque acho difícil você andar só. Então, por isso que eu falei, é reto. Ai, que broxada. Cadê as bolinhas? Cadê as bolinhas? Vem, bolinha. Não. Ai, tá ajudando. Vambora, Zélessio. Vambora, Zélessio. Vambora, Zélessio. Ai, cara. Esse aqui, não sei se vai, não. Olha, quase acertei no meio. Ah, é. Mano, cadê as bolinhas aqui, véi? Nossa, agora tá reto, fudeu. Ah, nem fudendo, velho. O negócio que cunou. Pô, eu acertei duas seguidas, mas... Acabou aqui, acabou aqui. Não, mas Zélessio tá pegando todas as bolas, Zélessio. Olha lá, falta um, falta um. Aí. Aí. Saudade de acertar. Vou jogar no meio aí, ó. Pera aí. Olha o Sinks, mano. Sinto tiro, o cara tem, véi. Mano, as bolinhas... Teve um tempo que não veio mais bolinha, depois veio um monte. Vou jogar, vou jogar. Ai, ai, ai. Nossa, véi. Nossa. De hora que tava quase não tava vindo bolinha, de repente começou a vir um monte. Isso aí de tiro não importa não, véi. Quando você pegar umas seis, Sinks, a gente faz uma escadinha, você sobe pra lá e você joga tudo no buraco, véi. Aí, já acertei mais um aqui. Sai, brincadeira aqui. Ah, ele não bateu. Eu tentei fazer bater, véi. Ah, sério? Ele vai, peraí. Ah, ele cancela o tiro se demora. Aí, o Sinks tá com seis. Vamos mandar o Sinks lá. Vamos fazer uma escadinha aqui, ó. Pra essa aqui, ó. Vem cá. Vai lá. Vai, Sinks. Sobe. Vai lá em cima. Sobe, sobe, ó, PH. Sobe nele. Vai, vai, vai. Vai, Sinks. O que que vocês estão... Muito fácil agora. Só faz o wrongling, ó. É só mandar com pouca força. Ah, isso aqui não deu certo, não, gente. Pelo amor de Deus. Acabou aqui, acabou aqui. Isso aqui não deu certo, não. Isso aqui não deu certo, não. É, com três não deu, velho. Ó, filha da puta. Caralho, cara. Mal começou o bagulho, velho. Nossa. Aí. Não. Ah, mas não tem na hora, velho. Não, mas, porra, tu fica me pulando. Vem cá, tira na esquerda aqui, velho. Aí tem um monte de gente. Aí, ó. Acho que a gente cuida da esquerda aqui, né, não? Pô, o ângulo reto aí é a fonte. Aqui é mais alto também, né? Ah, é mesmo. É mesmo. É mais alto mesmo, é verdade. Parece mais alto. Do meio parece mais baixo que os outros no canto. Mas tanto faz também, né? Aí é foda. Nossa, o tanto de bola que chegou. Não bate. Não bate. Não bate no meio, ó. Aqui acabou, velho. Ah, alguém tá com a bola. Botou só aqui no canto, só. Alguém tá com a bola. Ah, peraí. Mano, não consigo pegar a bola. Peraí. Vambora. Ó, a bolinha bateu. Não, 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 não. A bolinha bateu no... Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Nossa. Mano, a minha bolinha bateu no rosa e entrou na cesta. Loucura. Eu vi. Então, já teve vídeo que acertou assim, velho. Caralho, velho. Vocês viram isso? Que loucura. Foi pro bem essa, tá ligado? Foi azar. Nossa. Tô caladinho. Ai, não. Ih, tem bomba, hein? É, cuidado com as bombas. Meu Deus. Ó, acerta as maçãs, gente. É difícil. Putzão. Pô, quando quiser jogar maçã pra mim aqui, ó. Joga maçã pra mim. Joguei. Tô jogando aí. Ah, sim. Aí, agora foi. Tô, ó. Agora foi. Tem, mais um. Finalmente. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Agora acordou, agora acordou. Meu Deus. Eu tava de controle, tava acertando mais. Ó. Mas não é o mouse que mirou. Pô, mas acabou, meu caralho. É o andar. É o SD, velho. Hã? Nossa, que ruim. Ah, agora ele fala. Vai, 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 vai. Ai, ele tava muito longe. Eu tô cheio, não consigo pegar mais. Meu Deus, velho. Não, não tem limite. A escada da mira aí, tá muito longe. É foda. Nossa, eu tô sozinho aqui. Cadê alguém no meio? Caraca, velho. Mesmo assim, só vira bomba. No meio, sim. Ah, tava muito longe. Foi? Ah, tá. É verdade. Tem ninguém no meio. E, ó. Vem. E, brincadeira, velho. Porra, vou lá no canto. Não tem nem como buscar. Duas, três. E, ó. Meu Deus. E aí, moça. Boa, boa. Mais azar. Deixa a direita. Fica lá. Foca aqui. Foca aqui no meio. Ah, a direita é minha. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Caraca, velho. Corta dois, corta dois. Aí. Aí, aí, aí. Aí. Achei fácil, pessoal. Tinha que ter menos tempo. Tinha menos tempo. Dá pra botar no hard lá ou pega? Ah, não. Aí, ó, o hard, ó. Vem cá, você comigo aqui, velho. Ô, porra, para de roubar aqui, ô filha da puta. Acertei um já. Eu acertei, meu. Você acertou. Mas, meu Deus. O que é isso, velho? Vocês estão aí, velho. Nossa, tirou ruim. Meu Deus, Zazá! Já era alguém? Morreu? Ah, não morreu, não. Tu me trancou, Zazá. Não morre. Não morre na minha cabeça. Ah, não acredito que não pegou essa. Meu Deus, esse negócio aqui. Tu me trancou, Zazá. Nossa, que cesta que eu fiz ali. Caraca! Meu Deus. Peraí, vou pegar aqui. Ah, é muito ruim esse ângulo. Vou jogar no meio. Ah, nossa. Proxei. Tá bom, aqui, Zazá. Aê, aê, aê. Foi. Aê, boa. Tá lá na direita, lá na direita. Tá no canto, lá na direita, lá na direita. Já foi, já foi. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pega o chá, vamos embora. Nossa, daí foi mais rápido. Sobrou tempo, hein. Aê, aê. Mas eu até quis acertar mais uma, né? De primeira, pô, de primeira. Esse oito aqui foi muito fraco. GG, GG. Aê, esse, esse. Quer mais um, Zazá? Vamos mais um, Zazá. Aê, Gigi, cabeça pra baixo. Se quiser, pode ser. Vamos lá, Zazá querendo aí. Aqui, ó. Tem só mais seis, só. Toma aí, seis, ó. Ah, é. Tinha um work, tinha um work. Tudo, 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 tudo. Se quiser, pega ela. Ih, ih. Ih, pega lá. Tomou imposto. Ih, chegou imposto. Eu entendi, imposto. Eu cheguei de imposto. Bicho. Caralho, imposto. Isso aí é foda, velho. Ué, que? Oxi. Ah, é um buraco? É um buraco. Eu pensei que era uma parede, velho. Ah. Nossa, mas pra que que você encostou, velho? Ah, porque, né? Pra Zazá, ele pode explorar as coisas. Tem que todo mundo pisar, eu acho. É, eu acho que é. Ah, bom, pega. Ih. Ah, lá. Ah, bom. Ah, o PH me prendeu por meia hora lá, tá ligado? Quando soltou. E ainda assim, você caiu sozinho. Trouxa. Cara, eu tô pisando? Eu não sei se eu tô pisando, Zazá. Ah, agora você resolve pro Zazá. Não, Zazá não vai me deixar preso aqui. Viu? Tudo bem? Ué, o que que isso faz? Pisa aí, gente. Aperta o botão aí, pô. Ué. Ah. Tem que chamar a atenção dele? É. Não, não, só de Zazá. Calma, calma. Fica lá. Não, mas eu acho que tem que... Mais dois? Aí quem vai prender? É. Aí que faltou um botão. Aí faltou um feliz ali. Ah, nem falo nada. Nem falo. Ai, ai, ai. Dormindo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Pode andar, se você quiser. E fica um pru na mão, velho. Os passinhos dele. É, não sei. Parece que, sei lá, esse controle aqui eu achei muito sensível. Ah lá. Cara, é muito sensível o analógico dele, velho. Sai do lado do outro. Tá reprovado. O Gold, Gold. Recomendou. Controle pirata aí. Não, o Gold recomendou ainda. Ai, gente. Aí não ajuda, né? Nossa, olha isso, cara. Isso vai cair, Synths. Vai cair. Dá pra ir, Zaza? Não, não. Não, não. Tu tá na pontinha. Não, no fundo, velho. Não, no fundo, velho. Você dá pra ir aí, você vai descer pra baixo um pouquinho. Ô, Synths, a tua sombra é o chão, tá? Eu sei. É. Não, eu sei, mas, né? Tava conferindo com o Zaza ali. Vou no teclado aqui, ó. Olha lá, olha lá. Fui querer cortar caminho, pô. Fui querer desencasar, não deu. Não deu pra nem casar. É zoeira, Gold. Eu vou no teclado aqui. No teclado é mais... Com certeza. Oxi. Meu Deus. Ah, duplinha, duplinha. Nossa. Olha aí, pô. Casar logo, velho. O chifre passa, né? Incrivelmente. O chifre passa, né? Ah, o teclado é bem melhor, né? Pera, pera, pera. Você que é mais ágil, vem cá. Um só. Não, só precisa um, gente. É um só. Logo eu? Ó, Synths. É, você tem que carregar. Sim, fica mais pra trás. Toma, Zaza. Ai! Fica preso. Toma, Zaza. Não, assim. Deixa eu chamar a atenção, gente. Caralho, Synths. Aperceção. Ó lá, vou lá. Solta não, gente. Ah. Não, me desprendeu. Pariu. Pode soltar, pode soltar. Galera, vamos embora, vamos embora. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai na frente. Vai lá, Luizinho. Atchim! Criador de conteúdo aí. Não, não faço mais, velho. Tem que aí é bobo, velho. Aí, serve. Vou voltar pro controle agora. Ó, o mapa novo. Mas não sei se esse mapa aí vai ser tudo assim, né? Aí, fodeu, cara. Ai, ai, ai. Vai ser pior, tá ligado? Ninguém caiu. Mano, não vai dar susto, né? Vamos lá capturar as brabuletas, gente. Tem que capturar. Vai, 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 vai. Abre aí. Tem que fazer um circo? Quem que tá fazendo? Gente, faz uma, mano. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Isso, não. Aí, ó. Essa do meio aí, ó. Acho que tem... Aí, boa. Aí, ó. Adminei no mapa? Pô, isso aí comei! Gente, expande isso aí, pelo amor de Deus. Cara, isso aí vai ficar pra cima. É, não tem que soltar. Vai ficar pra baixo, velho. Não é possível. Não, não é. Difícil, velho. Aí. Porta, nossa, porta duas ainda. Ah, estica mais aí, estica mais. Oxe. É, de onde você vai, fi? Ah, não é por fim do Ted. O Ted, pra onde você tá indo? Nossa! Se ele queria fazer um oito, mano? É só ir pra sua ponta, velho. Nada demais, velho. É só ir pra sua ponta. Aí, ó. Ó, é só ir pra sua ponta, velho. Mano, abre mais essa porra. Abre que nem o cu, porra. O cu se arreganha, né? Abre cada vez. Beijo. Boa. Aí, ó. Ted, pelo amor de Deus, cara. É só ir pra sua ponta. Farta um, falta um. Ah, pelo meu Deus. Vai, Nance. Vai, Nance. Eu não consigo ir, porque tu tá lá parado, ué. Como vai, Nance, tá ligado? E aí, PH? E aí, PH? Hein? Hein? A corda dele tava me puxando e tava parado lá. Não, pera aí. Ah, um cara pode se esconder. É, boa, Ted. Boa, Ted. É o Ruxas, cara. Speedrun. Tá, deixa eu tentar puxar ele lá pra cima. Não, não, não é. Não, não é. Aperta o X ou espaço. A gente não tem que ficar junto pra se esconder. A gente tem que ficar junto. Dá pra esconder mais um? Tá escrito ali. Só um player. Então, aí se a gente ficar junto, esconde geral, não é? Cadê, ó? Ó. Ah, é só quem tá na luz. Ah, tá. Então vai um por vez, então. Eu não escondo vocês. Só você que tá com a caixa? Ela. Não, é quem apertar. Eu não consigo. Eu não consigo também. Não, eu não tô apertando. Não sei. Ah, não? Eu não consigo também. É pegar aqui você, amigo. Eu acho que é quem tá com a caixa, né? Pera. Pera. Gente. Eu vou seguir você. A gente tem que ficar perto de você pra você jogar a caixa na nossa cabeça. Você usa a caixa. É. Tá bom. Eu que tô com a caixa. É, aí, ó. Tá, fica junto com o Zaza. Não importa o que aconteça, fica junto com o Zaza. Vamos aí, Zaza. Vai vir. A gente tá colado. Vamos ver isso aí. Pera aí. Vai, aperta. Ah, beleza. Vamos embora. Era só pra testar se ia funcionar. Você consegue entrar na caixa? Vem cá, é isso? Não. Eu queria só saber se tivesse todo mundo colado. Ele é a última a entrar, mano. É o lag. Então vai. Só que eu não posso entrar na minha frente, cara. Eu não consigo andar, gente. É, fica pra trás do Zaza, gente. Eu tô embaixo, gente. Não tô na frente. Deixa eu... Vamos embora. É, o cara me travou aqui. Ih. Não deu bom a caixa aí, não? Eu não sei. Cara, tem que ir aí um tipo fileirinha, cara. Ó, vamos lá. Quem tá com a caixa, Zaza. Quem tá com a caixa, vai lá no meio. E ativa a caixa. Deixa eu fazer um teste. Pera aí, deixa eu fazer um... Só fui pra direita. Eita, a caixa. Eita, a caixa. Eu me cheio de... Olha a caixa, Deletra. Fazer um teste. É, dá pra ir na caixa. Eu queria ficar sozinho com a caixa lá pra ver. É, vai no meio e puxa a caixa lá. É, pra ver se ela tampa a visão. Isso. Lá em cima, lá em cima. Ela tampa. Ela tampa a visão. Ela tampa a visão. Ela esconde a gente da luz. Hum. Não sou eu. Tá comigo. Só eu. Só eu. É, sei lá. Aí. A gente não passa. Ah, tá. A gente consegue entrar. Põe a entrada. Ela tampa. Fica aí, Zaza. Não sai de sair, não. Vocês têm que passar. Vocês têm que passar. Não, eu não consigo sair. A gente não consegue sair. Zaza, então quando você deu já, vai ter que concorrer. Eu já tô podendo pra frente aqui, já. Porra. Fecha, Zaza. Zaza, tem que botar a caixa de novo, velho. Não dá tempo. Vai sair no limite do buraco ali, velho. Não, então. Isso aí. Vai, vai indo. Pode puxar a caixa, sem medo. Toma, Zaza. Toma, Zaza. Toma, Zaza. Toma, Zaza. Eu me distraí, cara. Eu me distraí. Tô bem, velho. Sou eu. É quem tá no topo da esquerda lá que fica com a caixa. Anulou. Nossa. A duplinha, a duplinha. Caraca, velho. Ó, deu bom, ué. Por que que eu não consegui puxar a caixa da outra? Ah, não. Aí também, né? Não, mas aí a gente voltou. A caixa já tava, né? Por que que o cara voltou? É, por que que não foi pra caixa, velho? Não, não sei. Não pergunte, velho. É o Ted, agora com a caixa. Ah, com ele na caixa a gente chegou longe. Ué, pelo menos. Porra, Zaza. Ah, não sei, velho. Eu só tava pondo pra frente, mas foi pra diagonal, sei lá por quê. Pô de controle. Ó. Acho que eu tenho que jogar só no teclado mesmo. Tá louco, velho. O Zaza, gente, não é culpa do controle, não. É o que tá... Coloquei na diagonal sem querer. Absurdo, velho. Caralho, o cara ficou com medo, hein? Não é. Não, ah, tá. Sai daí dessa ponta aqui e pega aí. Não, é que eu achei que tinha desincronizado os morcegos. Os caras demoram ainda, hein, cara? Não, é. Tão me travando aqui. Tá, mas aí os morcegos... Ah, a gente tem que sair na hora que ele tiver de costas, né? É. Exato. Fazer rapidinho. Nossa! Quem for com a caixa tem que ir mais lá no meio. Tá, deixa comigo, então. Deixa comigo, então. Deixa eu passar? Obrigado. É. Tá livre o caminho aí, velho. Nossa, caramba, caramba. Que os bichos... Ué? Quando você quiser, sim. Bota a caixa, caixa! Mano, eu juro que eu tô apertando... Mas a galera conseguiu usar a caixa no meio, né? Depois que o bicho... É. Depois que o bicho vê, não dá pra chegar mais. Ué, mas, cara, eu juro que eu tô apertando, mano. Certeza que dá? Faz um teste aí. Dá. Faz um teste aí, Delessa. Quando eles olharem, você puxa a caixa de novo. Pra ver se vai. Ah, acho que quando eles tão vendo, não dá, não, velho. Ó, não dá, não. É, então, é isso mesmo. É, quando eles tão vendo, não dá, não. É, quando eles tão vendo, não dá, não. Achava que dava tempo. Achei que só tinha bugado a primeira vez. Só dá pra se esconder quando eles... O gage vai dar com a caixa e se esconder na caixa. Ah, eu de novo? Fala sério. Ou se você não foi... Ou se você não tá sendo visto, né? E outra pessoa foi, provavelmente. É, não dá mesmo, não. Eu deixo pra usar muito no limite, velho. Foda. Ó, limitinhos, ó, limitinhos. Putz, eu de novo? Assim, Zou. Tomar que eu não esteja indo na diagonal. Ó lá, fui pra diagonal de novo. É. Ah, outra pessoa foi vista. É, então, é quem entra na caixa, pode. Dules, bem no meio, hein. Lá no meio, Dules, lá no meio. Aí. Caralho. Foi boa, foi boa. Ah, eu de novo, porra. Não sou eu. Agora você virou verde. Ah, não. Oxe, cara. Oh, trepe do caralho. Eu ia posicionar essa caixa aqui. É, ia posicionar a caixa lá. Opa, não sou eu a caixa. Nem mil, né? Eu sou o dono da caixa. Eu sou o dono da caixa. Eu sou o dono da caixa. Tô bom. Ele esqueceu que ele não era mais a caixa, velho. O cara fica trocando toda hora, né? Deixa alguém pegar o esquema do Miran. Tomar que eu não esteja indo na diagonal, pelo amor de Deus. Calma, Zaza. Boa. Ah, o outro tinha visto ali, tinha visto. Ah, não. Tá certo. Dá pra encostar no verde e não morre, né? Tranquilo, né? Não, velho. Não. É. Ué. Ele encostou no morcego. É, cadê o... Quer comer morcego? Deu ruim, hein, 2019. Ah, não. Vai lá, Zaza. Agora você andando da caixa, vai. Vai lá. Vai lá, agora você pode. Isso. Ó, tá aí. Pode vir, pode vir. Pode ficar tipo ali. Mó paz, mó paz. Adelesse. É, então, a gente cacou campadinha e às vezes vai pra Diagona. Sou eu, né? Vai, Zaza. Porra, velho. Calma, não vem não, não vem não. Deixa eu ir mais pro meio. Não consigo. Vai, pode vir. Vem. Ah, por que vocês não vêm? Pra garantir, né? Vai que ficou alguma cabeçola pra fora aí. Nossa, será que ele pega aqui? Vai de dois em dois. Vem afobar. Ai, que vontade de puxar essa caixa pra cima. Ó. Agora vai pra onde será, velho? Pra baixo esquiva. Ah, pra cima. Pra cima. Não, a chave ali, ó. A chave em cima. Deixa só a caixa aí, velho, então. É. Não dá. Nossa, viajei, 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 viajei. Viajei route. Eita, comigo. Mas como assim só deixa a caixa? Ah, tá. Entendi. Entendi. Agora vai, confia. Vem não, vem não, vem não, vem não, vem não. Vem não, vem não, vem não. Vai, 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 vai. Nossa, fodeu, 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 fodeu. Eu não entendi. O cara da caixa descer. O que o cara da caixa descer, Zaza? Tem que pegar a chave e me esconder do morcego. Ah, era só o cara da caixa ir sozinho, velho. Precisava ir todo mundo, velho. Mas por que não ficar com a caixa? Ah, é isso que eu vou falar. Acho que não tem problema ir com a caixa, porque aí é safe. É, a gente fica com a caixa, não entendi. Vai lá, o que é a caixa? Ah, o jogo gostou, né? É, eu tenho Sinks. É, eu tenho Sinks. É foda. Caralho, velho. É de casa não dá, não. Ah, o Denka vai carregar agora. Ah, o Denka vai carregar agora. Olha, ele conseguiu me culpar. É culpa do Bolsonaro, pô. Mano, você ficou dançando. Não, não, não. Beleza, velho. Você ficou mó indecisa aí, velho. No fim, botou errado. Ai, tô em Diagonal. Meu Deus do céu, velho. Salvaram, sim. Salvaram. Não, eu já tinha corrigido, já. Tá, tranquilo. Boa. Você tá muito tarde que você acompanhar. É, pode culpar o amarelinho nessa também? Claro que pode, pô. Agora foi culpa minha mesmo, pô. Não fica o botão culpar nos outros aí. Dá licença aí. Obrigado. Oxe. Posso ir? Ah, tem mais espaço pra ele passar ele. Oxe, caraca. Aí, do nada, ele reposiciona também. Ah, eu já tava segurando pra direita. Ah, entendi. Já tava. Vai ter que botar de novo, Sinks. Ui. Até onde que dá pra ir? Ô, calma aí, não vem não. Acho que não dá pra descer. Ai, agora você pode enxergar o que é assim, Sinks. Aí, ó. Quando eles estiverem no costano, você chega no cantinho. Acho que aqui dá pra binde. E aí, vocês vão com a caixa, não vão com a caixa? Decide aí. Eu vou com a caixa, eu vou com a caixa. Eu vou com a caixa. Eu vou com a caixa também, segue. O quê? Nossa, Zaza. Meu Deus. Cara, nem ele não pega. Cheguei lá pro final, velho. Criado os conteúdos, Zaza. Olha esse TED. Olha esse TED, velho. Ai, ai. Meu Deus. Vai sozinho. Vai sozinho, velho. Vai sozinho. Ué, esqueceu de nada. Ah! Ah, cara. Porra, mano. Como que desce, coro? Como que desce, mano? Só o The Less entende minha dor nessas horas, né, The Less? Cara, na moral, velho. Não é possível, cara. Não é possível. Ai, mano, deixa eu ir pro teclado essa porra, viu, mano? Mano, eu vou pro teclado aqui. Cara, o pior que eu cogitei é que ele tinha possibilidade, velho. E o Zaza? O Zaza também, Zaza. Vamos, Zaza. Ai, velho. Na moral, cara. Zaza tá morrendo um pouco. Vou virar PC Game aqui, mano. Não tem possibilidade. Eu não tenho nem tempo de eu alertar, velho. Porque eu já tava descendo a diagonal. As setas movem o personagem, assim. Ah, o D-pad, você fala? É? É. Então, acho que é melhor pelo D-pad. Matou no teclado, já. É, o D-pad. Na moral, sim. Você é muito entretenido. Ah, Zaza. Zaza, você não entende a dor, velho. Você não entende a dor de quem usa analógicos, Zaza. Ah, cara, eu não fui mal, velho. Ah, eu não tenho a dor de contigo. Deixa eu ver. É, eu vou pelo D-pad agora. Vou pelo D-pad. Não, acho que é melhor teclado mesmo, velho. Na moral. Vou ficar no teclado aqui. Ah, Jesus. Deixa eu passar aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá, dá pra contigo, Zaza. Vamos lá, dá pra contigo. Vamos lá. Caralho, eu quase fui, velho. Porra, vem cá. Eu não tenho nada a ver contigo. Ai, ai. Mano, o Zaza ainda vai foder nós ali, velho. É, ele vai fazer uma dessa aí, velho. Diferenciado, velho. Vai, pastor. Que preso, cara. Nossa, pastor, eu quase matou ele. Eu dei cá agora, velho. É, eu fui lá do lado ali, velho. Ai, ai. Boa. Cuidado. Vem, gente. É aqui embaixo. Ah, é. Precoce, né? Meu Deus. Meu Deus. Era pra testar o coração. Pelo amor de Deus, Ziggs. Não, não. Ziggs, pra cima. Pra cima, Ziggs. Pra cima. Pra cima. Vai um pouquinho pra cima, por favor. Ah, é. Tá fazendo conteúdo. Tô no teclado, porra. No teclado não tem como não. Meu coração agora. Mano, só pra mim que ele foi muito retão no bagulho preto, né? Fala com vocês que ele pode encostar a cabeça na parte do... Não, o problema não era esse, gente. É que o problema é que no analógico você vai botando pra dinheiro, mas... Aí, tipo, analógico, você é um pouquinho pra baixo e vai na diagonal, entendeu? Meu Deus. Ó, eu sou aqui, hein? Eu sou aqui, hein? Eu sou aqui, eu sou aqui, eu sou aqui. Calma. Ah, tem um buraco. Ué. Vou pelo D-pad agora. Vou testando qual é o melhor. Você tá onde, Deless? D-pad ou teclado? Ó, eu sou aqui. Eu tô no D-pad. Pera, como assim? Ah, tá. Mano, isso não vai dar bom. Ah, tá assim, né? Tô me puxando. Ajusta aí, Ziggs. Tô ajustando, tô ajustando. Azar, tudo bom? Agora vai ter que descer. Desce, desce, desce. Zaza tem que descer. Hã? Aqui, cada um pelo canto, Zaza. Não precisa, segue o teu caminho. Segue o teu caminho. Você sabe como é que é lá na frente? Eu acho que lá em cima vai dizer. Cara, fica puxando. Calma, calma, calma. Pera, pera, linha, linha. Pera, 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 velho. Calma, caralho. Os caras tão speed run no babuio, velho. Ué, marido, velho. Porra. Olha lá, Zaza, os botões lá em cima, Zaza. É, eu vi. Cara, é impossível jogar isso aqui com analógico, tá? Essa fase. Travou, travou, travou. Calma aí. Zinx, sobe um pouquinho aí, Zinx. A linha aí. Ai, meu Deus. Calma, aí. Sobe, Zinx. Sobe, sobe, Zinx. Sobe, Zinx. Oi! Me puxaram pra caralho. Pera, 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 velho. Pera, pera, mano. Meu Deus do céu. Que essa pressa aí, cara. Linha, sobe, Zinx. Deixa a corda alinhada, gente. Puta, que pariu. Ué, que caiu. O Zaza caiu, velho. O Zaza caiu. Me puxaram, velho. Ah, pô. Ah. Achei que... Puxa. 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 Devagar, devagar. Gente, deixa essa linha mais reta, por favor, velho. Tá parecendo um gráfico de bolsa de valor, velho. Ah, eu acabei de perceber um negócio ali, hein. O que que não pode encostar, velho? O ventilador. Então. Pode ter, cara. Não viu o ventilador, né? Pera. Valeu, Deless. Obrigado por ter puxado. Deless puxou pra direitinha, velho. Ué, eu achei que você já tava na posição. É? Olha o meu. Tô olhando o teu junto, velho. O Denk puxa pra um lado e põe pro outro. Meu Deus do céu, velho. Calma, mano. Vocês saem apertando pra cima toda hora, velho. Eu só vou depois do Zaza. É isso aí. Tô sincronizado com o Denkai e o Zaza. O Denkai me puxa. Pera, calma, calma. Para, para, para um pouquinho. Vez, Sinks, frente, se a gente... Ajusta aí, Sinks. Ajusta aí, que eu vou buscar o negócio aí. Vai ter que segurar tudo pra cima, hein? Vamos fazer a contagem, subir tudo, se Deus quiser, velho? Alinha aí. Vamos lá. Pera aí, deixa eu fazer a contagem aqui pra... Olha o Zaza afubado. Caraca. É que é o ventilador empurrando de um lado e o outro puxando do outro. Vê, isso aqui vai ser uma loucura, velho. Quatro passaram, velho. Quatro passaram, né? É, mas aí puxou. É equipe, gente. Então, vai ser difícil, vai ser difícil, mas a gente consegue, mano. Ah, na verdade, vai tomar no cu, cara. Eu te puxei, Zaza. Ah, achei que tivesse te puxado. Eu não vi, eu não vi gradinho. Oxe, caralho. Eu nem preciso puxar pra esse, eu dei cá, me puxa, ó. Galera, respira. Nossa! Não é o Azul, não é o Ted? Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Todo mundo em cima do botão. Vamos lá, fazer a contagem aqui. Todo mundo fica aí, retinho, pra cima. Ainda bem que tem um de pede, velho. Nossa senhora. O intuito é zelar nessa live? Não sei, hein. Eu já volto aqui. Vou pegar minha água. Pelo jeito que não. Caralho, malegre. Meu Deus. Tá falando assim, mas esse aqui eu acho que vai lascar. O que que é isso aí? Só ir pro lado, só? Não, tem que fazer um tempo que fique maior que meio décimo e menor que dois segundos e quarenta... E somando, né? Eu somo o tempo de todo mundo, se não me engano, não? Deixa eu ver. Do jeito sim. É individual, eu acho. Não, é soma de todo rolo. Ah, se precocinho... Pera, ela passou. Gente, tem teu gol, gente. Nossa senhora, velho. Tá, a setinha do teclado não funciona, gente. Triste. Opa. Tô tentando ajustar aqui. Ô, caralho. Aí, tô do ladinho agora. Cara, vai ter que ser na cagada. Segunda aí, velho. É, mas é na cagada que tem que ser mesmo. Nossa. Meu Deus, velho. Meu Deus do céu. Pô, gente. Meio décimo é um bom tempo, sabe? Ah, meu Deus, foi dois e quarenta e nove. Velho. Ah, nossa. Tá tendo uns tempos muito altos, velho. Pior que um vai, o resto vai também, né? Ted, para de tentar adivinhar, Ted. Eu fico tendo dentro do Ted. Para de tentar adivinhar. Ah, não é possível. Ah, não é possível. Ah, não é possível. Ah, não é possível. Ah, não é possível, gente. Ah, não é possível, gente. Tinha sumido já o bagulho? Não, é gol. Não é sumir. Ah, é o gol, né? Pode crer. Ah, porra, Zaza. Eu já vou junto. Eu já vou junto, velho. Não tem como. Nossa, agora foi horrível. Ah, mano, olha. Olha, em geral, vai junto. Que porra é essa? É, para de ir, aí, Zaza. É engraçado demais, velho. O Zaza tá toda hora tentando adivinhar o tempo dele. Ele tá tendo quatro centésimos no tempo dele, cara. Filha da puta, tem um que sempre me puxa. O Zaza tá impossível, velho. O Zaza tá impossível, velho. Eu vou junto também. Eu vou junto, cara. Não tem como. Agora demora... Nossa! Ah, é o Norris dando largada, né? Ops. Nossa, velho. Eu vou junto, Ted. Porra, Ted, é sério. Quando você não adivinha, você faz um segundo, cara. Ah, porra, Zaza. Para! Para! Seu filho da puta. E desmuta, Zaza. Foi bom, cara. Porra, velho. Caralho, Zaza e Ted tá impossível, velho. Ah! Não, o Ted, não sei. Ele tá correndo ali. Zaza! Para! Você tem que desviar, Zaza! Seu velho filho da puta! Aí, ó. Foi horrível. Tá de boa agora. Ô, deixa eu ficar em cima do botão. Jogo filho da puta. Nossa, a gente tem muito que melhorar, velho. Nossa, 51. Não, não vi. Ó, baixei pra 44, hein? Ah, mas um... 47. O Ted fez 180 ali, quase. Meu Deus, velho, conta do... Corno! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! 38, velho. Meu Deus, mano. O cara precoce, ou ele nem baita nenhuma. Olha lá, é o precoce. Olha lá. Nossa, mas ele mandou bem agora. É. Olha lá. Ai, olha o teu... Elogia, Cixx! Elogia essa porra, cara! Aham, é. Nossa! Eu dei. Conta até seis. Apareceu red, conta até seis. Mano, você tá querendo falar isso? Tá bom. Olha lá, olha aí a tua contagem aí, ó. Ai, Jesus. Vinte e nove, hein? Nossa, o Ted fez zero, tá ligado? Ele tá tentando adivinhar até agora, velho. Ah, olha lá, olha lá. Porra, caralho! Ted, vai no gol! No gol, Ted! Eu vou quicar esse porra aqui, velho. Toma no cu. Ah, caralho! Nossa, 2,96 quase. Aí, ó. Melhorou. Melhorou, melhorou. Aí, ó. Vai! Tem que ser geral no caso do quarenta e pouco, eu acho. Eu nem vi agora. Nossa, eu demorei. Eu nem prestei atenção. Eu nem prestei atenção, né? Eu nem prestei atenção, não. Ah, meu Deus! Não tenta adivinhar, não, Ted. Se a gente chegar nos quarenta e pouco ali, acho que dá, velho. Não, vai ter que baixar pra caralho, vai ter que baixar pra caralho. Nossa senhora! Ah, meu Deus! Tô! 3 e 2. Nossa, velho! Tem o ping também, né? Acho que é foda. Uhum! Nossa, velho! Tem o ping também, né? Agora foi horrível! Esquecer aqui não vai dar pra gente não, velho. Ah, dá sim, dá sim, dá sim. Dá sim, confio. Eu não confio, não. Ou bota servidor América do Sul aí, ou só lá. Quarenta e quatro? Nossa, os tempos foram um pouco, velho! Não foi, não ia dar, não ia dar, não. Não ia dar isso aí. Não ia dar. Não ia dar, não. Ah, fica bem na pontinha. Ô, droga, fica ali. É. Quarenta e quatro. Aí, ó. Geral, foi quarenta e pouco. Só um cinquenta e três. Cê saiu nem... Nem tinha. Oxe... P*****, né? P***, né? Aeee! Opa! Ah, zaza! Na cagada ali, ó. Fez zero quarenta... Zero quarenta. Ó, os dois fizeram um cinquenta e único. Ai, ai. Fiz quarenta e um. A gente fez os bons tempos também, né? Assim, que sei lá. Quarenta e um, trinta e nove? A gente também mandou bem nessas ainda. Então, o teste tava certo o tempo todo Alguém tinha que dar a cagada Senão não ia dar, não Gostei o que a gente tava Nossa, nossa, nossa Pera Ah, tem que mandar pro amiguinho lá? Eita, pô Não, pera Zaza, vai, me joga O que eu tenho que fazer? Ah, vai ter que jogar Vem aqui, ó, vem cá Não, joga aí, cara, peraí Acho que eu tenho que bater na caixa, né Peraí, quando você for jogar, minha Bisa Ah, se eu ficar aqui e você jogar, acho que dá bom Aqui, ó É, quase Não, acho que não Só pra ver se vai dar, velho Ah, nem fudendo Será que não dá pra ir mais um pouquinho, Sinks? Não sei, vou tentar, pera Puxa, eu tô voando Nossa É, só não pode ir É, deu pra ir mais pra frente aqui Tenta agora Tem que parar em a caixa aí? Aí, aí É, mas e agora? Ah, a caixa Poxa, eu fui empurrado, velho Calma, 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 gente Não, não dá pra vir por baixo É só bater com a caixa Vai lá e bate com a caixa E agora? A caixa Ih, a caixa vai ter que vir aqui também Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol É, então, a caixa tem que ir A caixa tem que cair aqui, velho É, então Nossa senhora Por que não tem tanto tempo? Boa Vai, Delece A gente choca no meio aí Vai, conta, conta Peraí, peraí Aqui, aqui, ó Aqui, ó Calma, calma Aí, pronto Delece o salvador da pátria Não dá pra pular pela não, velho Ah, que fácil, hein Essa foi bem mais fácil Essa foi bem de boa com o palco anterior, né, porra Aí veio um corte Você não viu não? Tem, tipo, aí Ah, eu lembro disso aqui Meu Deus Cachifrudo Me fudendo Ué Ué Ah, tem que pegar Ih, tem o tiro Nossa Um pouquinho pro lado, Azar Ela não fica presa? Não, fica Trava aqui, todo mundo aqui, ó Uma hora vai ficar em alguém Não é possível Ah, porra Ué Não, não fica preso Tem que ir levando, velho Tem que ir levando Vai lá Deixa Deixa sem nada Deixa sem nada Deixa sem nada Deixa sem nada Zaza, qual que é o máximo? Bota o Zaza, bota no máximo E o resto vai indo aí Ou tem que alguém ali ficar Peraí Vai, vem cá Agora Será que você fica batendo? Eu tenho que ir pensando em uma coisa, ó Ficar pulando, tá? Ver se funciona É, não Ela tá descendo direto Eita Cara, eu E você tem que acertar ela Não, não, não Não, distancia Distancia, gente A gente vai ter que ir levando A gente vai ter que ir levando Tem que ir quicando Tem que ir quicando Isso, tem que ir quicando Vai Quem é o próximo Depois de minha equipe Você tem que quicar aqui, velho Tem que pular e bater Não, tudo no alto Que tiver chegando É, tudo no alto É, do alto não vai pegar, não Não vai Não vai não Tem que ser um pouquinho mais baixo Tem que ser menor Dá uma puladinha Pular não rola, não? Eu vou deixar assim, então Aí, vem cá Ele tem que pular, Sinks Não, você não pulou, Sinks Aí, ó Divinou um pouco, Cat Nossa, o tempo Não tanto, não tanto É, tá bom Tem que pular, tem que pular Ah, não pulou agora Não, não pulei Você tá pulando, Ted? Tô Tem que ser um pouquinho seu, cara Não pode esperar a bola chegar Tem que pular Isso, aí, ó Aí, ó Vocês tem que fazer o mesmo tamanho, cara Isso Tem que ser um pouquinho mais alto Menor ainda, velho Não, não Não, não Você tem que estar o mesmo tamanho Que os outros, ô Pega Isso Isso, aí, ó Isso Tem que chegar perto Decide, Ted Que tamanho Que tamanho vocês querem Tentando entender Essa lógica aqui, velho Não, é só pular, né, cara Aperta um Aperta uma vez Ah, quanto mais você segurar Mais cresce Segura pra descer Segura Você segurar um pouquinho Vai lá, beleza Entendi já Eu acho que Esse aqui Acho que tá bom Vai lá, sim Pelo menos isso aí, também Acho que esse aqui vai ser Ah Peraí, beleza Não sei por que eu mexi no meu agora Fudeu Agora Todo mundo senta certinho aí Certeza que a gente tá fazendo Do jeito mais difícil Mas acho que vai dar, né Nossa O Ted não tá Do grande não, velho Ô Danca Puxa um pouco Vai chegar em você Ó, não tá Não tá indo lá Antes da bola chegar, velho Peraí, ó Tá vendo? Se não pula Aí, ó Ah, mas o PH vem um pouquinho mais Ele não vai chegar Mas aí se eu for mais Não vai chegar lá, velho Será que eu tenho Afastar pra mim e fazer a mesma coisa que o Delece? É, não É, você dá pulo também, Zaza Vamos mais pra lá É, deixa eu citar É, você espaça um pouquinho, Zaza Faz um pouquinho de espaçamento, é É, deixa eu Fazer aqui, peraí Menor, menor Aqui Acho que a gente tá muito junto, hein A primeira é bem alta, né Olha lá Nossa Delece, o verde ela cai certinho Delece É, acho que subir Talvez dê certo, hein Gente Ah, tu tem que pular, então Não, é que bate lá Do Zaza, ó Calma aí Que eu vou baixar um pouquinho aqui É, o do Zaza é só deixar cair mesmo A gente pode fazer escadinha pra cima, velho Fazer assim Não é? Ou não? Uhum Aí, tá bom, sim É o Zaza ser atalho dele Não, não Tá atalho 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 Aí, aí Agora sim Aí, ó O problema é o Zaza ser atalho, né Ih, ó O que é pra esquerda? O que é pra esquerda? Quase O que é pra esquerda? Vai pra esquerda aí, velho Ih, eu pulei muito cedo Pula, pega Quase Eu pulei, eu pulei Agora foi mal, foi mal Foi mal Ih, pulei muito cedo Vai, vai Tem que ser um pouquinho antes, velho Quando você ver a bolinha voando de alguém, já pode pular já, velho Pega É, eu tô Eu tô pulando quando ela já tá fazendo a parábola aqui Nossa, exato Eu só tô fazendo também Hum, hum Hum Pulei quando tava fazendo a parábola Alguém avisa pro pegar a crescer mais a orelha dele que tá melhor Não, eu acho que o tamanho tá bom Tá ótimo, tá ótimo Opa Ô, pulei os azar Aí, deu Poxa Nossa, agora pulei muito cedo Ué, ué 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 Uuu Nossa, eu esqueci de pular aqui Uuu Ô, droga Ué Ai, droga Peraí, peraí, eu vou conseguir Uuu Uuu Aê Uuu Uuu Certeza que a gente fez de um jeito mais difícil, aí não é possível Não Não, eu acho que não Não, eu acho que era assim mesmo Ai, ai VG Tá infinito, não, ainda falta Eu não sei, falta mais dois Ah, é pior, né, tem um modo infinito pelo que eu vi lá Ah, pelo amor de Deus Não sei, então O que? Oi Oxi Hum Não aperta o pulo não, gente Não aperta o pulo não Ah Tá, já entendi Agora sim Iza Ih, agora Mas Iza Agora você deixa um tempinho Não, pera Ah tá, eu acho que eu já sei, já sei Continuando pra frente, mãe Calma aí, deixa eu ver Eu fui testar, eu fui testar, eu fui testar Não dá, não dá pra ir indo pra frente, mas eu acho que eu já sei o que tem que fazer Ah, quer a escadinha? Ah, a escadinha, né? Ah, a escadinha É, então Pera aí, então Vem pra cá Não, desce e vai subir Ah, não, é É só descer aí, pô Não, não, não Pera, vem um pouquinho, vem um pouquinho Ah, não, é, não, pera Aí, agora vem mais um Agora ajusta a escadinha aí, cinza Isso Meu Deus Tá bugadaço Vamos todo mundo pro inferno Nossa, então Zoeira, eu não posso pular Vamos todo mundo pro inferno Será que dá pra ir mais um? Ah, a gente vai ver mais um pouquinho Mais um pouquinho O roxinho, acho que tem que ir um pouquinho Eu vou dar um passinho Ah, o roxinho, o roxinho tinha que ir O roxinho, o roxinho, ia dar mais um passinho É, eu ia dar um passinho ainda Ele queria jogar no seguro Ai, apertei Ai, ai, ai Não sei, eu buguei um pouco Ajusta aí em cima a cadeia aí Pronto, vai lá Roxinho, roxinho Aí Ajusta aí, cinza Droga Ajustei demais Dá pra voltar, dá pra voltar Dá, dá Agora Fica embaixo aí, Sinks Boa Vai cá, volta aqui É, calma Dá pra ir mais? Peraí, 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 peraí Ó Dedinho Aí eu vou Dá pra ficar linha com linha ali, né? Peraí Será que eu Será que eu Será onde dá pra eu ir aqui, velho? Não tem isso, Sinks, anda mais um tequinho Mais um tequinho, Sinks Ui Aí Aí Meu Deus do céu Tá malo Ah, isso fez o que? Aí Pode ir, Zezé, quando você quiser Ah, eu quero que você vai chamar E agora aqui, né? Putz, e apresar de ficar... Não, botão Alguém esqueceu de apertar o botão lá Foi nem apertar todo mundo É, tinha que pular ali Não era nem pular, era só cair naquele caso Nossa Tô começando a achar que deu a hora já, hein? Ai, ai Nossa 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 Tudo até fora Quando vocês falarem que tá bom, eu vou Pode ir Ótimo, Sinks, pode ir Pode ir, tá bom Opa, botão Meu Deus Tá, vou ver Fica na peradinha Tá, fica um Vem cá, fica aí Não É, não, é isso Não, pior que tá certo Ah, não É, também dava só pra cair Dava só pra cair É, então Achei que era só cair Mas Mas deixa o protagonista, né? O protagonista É, o protagonista do mundo Tem que ser rápido, né? Tem que acertar Vai ter que acertar, hein? Ué, a gente vai reto Bora não Ué? Gente Nossa, tô muito na beiradinha Ah, mas o que a gente ia fazer também A dar o gold Aqui, como o Denká tá por último, né? Mas deixa o protagonista Deixa o protagonista Ainda fica caladinho lá Alguém tem que ficar lá embaixo Lá É, agora ele não quis ir Ah, então Vai lá, pega Não, nem precisava, né? Prec... Ah, tá Então fica o primeiro Porque não dá pra ser o último Então Você poderia só cair no botão, entendeu? Ser o último Mas ele vai estar andando rápido ali Vai ser um pouquinho difícil, né? É, então Deixa o Teddy lá Ele já fez lá uma vez Mano Mano, o que que... Cara, espera a sua vez, cara Nossa Tá certo isso? Tá certo isso? Ué Fica reto Fica reto Depois você entra no cantinho Sim, é verdade Deixa ele subir Isso Calma, deixou Pode ir Não precisa ninguém lá embaixo, então? Tem que descer alguém ali Vai lá, vem cá Não, não Não precisa pular, não Só cai Só cai Boa Pula Cai, 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 cai Porra Era só cair, velho Mas você tava em cima dele Não, eu não tava, não Tava Não, mas dá tempo pro pastor descer umas 15 vezes, velho Ele só desligou Desligou Ele só desligou Ele só desistiu Ele só desistiu Ele só desistiu Mas você... É, não Mas dava, 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 pastor Porque não era só pular, dava pra cair também, cara Então dava, então dava Dava Ué, todo mundo fez Não Aí é foda Fui expulgado, velho Posso... Que isso? Não Que isso, velho Uma física sua? O que você fez aí, cara? Sei lá, velho Aê, vambora Ué, já tá todo mundo doido, já Ué Ai, Jesus Ajeita a primeira e depois vai, mano Ajeita Para, 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 para Jesus tá aqui, ó Para, para, para Assim que tá bom O que? você tem duas opções você tem que pegar a chave lá em cima e sim tem certeza só um da frente fazer isso e o resto só anda ajusta aí ajusta aí já tô parado da mesma posição mano aqui o Denkha deu uma bugada tão violenta que eu perdi até o rumo da história espera espera alguém tem que cair vai lá no momento que eu for vai andar não então Denkha alguém já tem que cair lá alguém já tem que cair pô alguém tem que cair é alguém pode fazer vem vem de cá vem pode ser for junto aí vai escandando velho lagou na minha tela já tava já tava no botão e o micro ajuste que o eu não sei que era para ser tão fácil esse aqui velho impressionante é difícil não é simples para um fazer um cacete vem é a onda pera o Eu aperto o botão e a bruxa não vai. Mas aí é bug, né? Já quase caiu, hein? Agora você vai, Deless. Você vai, Deless. Vai, sobe, Deless. Sobe, Deless. Não é possível, cara. Vou aonde? Para cima, para baixo. Está no fim dos infernos, cara. Mano, vai ver onde tem plataforma para você ficar, né? Ah, espera aí, gente. Decide aí quem que vai... Tem que ficar ou não ficar lá? Vamos lá, vamos lá. A plataforma chegou perto da pontinha vermelha lá. Pula. Acabou. Todo mundo consegue ficar assim. É só anda, é só anda, é só anda, é só anda. Mas não tem que ficar ninguém em cima, não, para alguma coisa assim? A gente consegue voltar, porque é só pular de novo. Posso ir? A plataforma chegou perto do espeto. Será? Pula. Pula. Sim, pode ir. Pula não. Anda. Fala só anda. O Zaza, você e o Delesse andaram e você e o Delesse bateram no leite. Não, é o Delesse, o último da pessoa, é só ficar andando sem parar lá. Isso aí, ele vai de boa, cara. Aqui, ó. É só apertar para frente. É só apertar para frente. Não precisa apertar mais nada. Olha lá, olha lá. Viu? Viu? É só apertar para frente. Olha o pulo para trás. Ah não, ah não. Você viu que eu andei. Você não andou, você não andou. Você não andou. Você tá parado para trás. Não pede para paciência, que absurdo, velho. É só apertar para frente. Cara, eu sinceramente não estou entendendo porra nenhuma mais já. Já buguei tudo já, velho. Nem quero fazer questão de entender também. Eu sei que eu estou ficando vivo naquela parte lá, mas nem sei o que tem que fazer depois. Vai, Ted. Vai, Ted. Vai mais para frente, Ted. Vai mais para frente, Ted. A plataforma vai voltar. Ou sobe alguém ou cai alguém, por favor. Sobe aí, Pastor. Sobe, Pastor. Sobe rapidinho. Pula, Pastor. Pula, Pastor. Pula, Pastor. Isso, agora vem para o lado. Isso. Agora vai, Pastor. Vai. Vai. Isso. Quando eu pular, vai voltar. Vai, vai voltar. Vai. Só mais para frente, viu? Ali. Olha isso, gente. Só para frente. Está vendo? Está vendo, Pastor? Não tinha. Você falou que não dava para ficar embaixo. Você falou que não dava para ficar embaixo. A chave está lavada lá em cima, a gente sabia. Nossa, o bagulho é mó fácil, né? Delece, errou. Errou, teve todo mundo, errou. E tal, tudo bem. Não, uma vez você errou, pelo menos, pô. Está tudo bem. Está tudo bem, cara. Porque o pessoal não se decide. Não, não. Para baixo, você quer ir para cima? Para baixo, velho. Indo para baixo, para cima. Depois ia para baixo, para cima. É, você podia ir ali, tipo... O negócio era ficar vivo. Eu tenho que fazer gol? O que é? Sei lá. Eita, caralho. Tem que desviar. Desviar dos tiros. Desviar dos tiros. Desviar dos tiros. O Grin já tomou uma cacetada, velho. Eu tomei uns três ali seguidos, porque eu estava perto. Eu pensei que era para pegar também. Não, eu tomei, velho. Achei. Ai, pega. E esse azul aí? Não é para pegar? O azul tem que pegar. O azul tem que pegar, eu acho. Não, não. É que o Teddy foi para o laser. É para ficar no tempo, assim. Durou as 30 segundos, cara. Sobrevendo 30 segundos só. É só... Será que não tem que pegar o azul com a Teddy? Não, tem que pegar. Não, tem que pegar o azul para ficar mais... Acho que o azul vai deixar mais difícil. É maior. É. Pode ser. Pode ser. Sai da borna, pelo amor de Deus. Vai para os cantos, gente. Parece uma eletrônica, velho. Aí, ó. Tem que pegar o azul, pô. Eu acho. É, pega o azul. Para mim, ele é da ruim com esse tempo zero aí, velho. É, só sobrevendo. Pô, esse aqui é de boa a sua tarefa. Muito de boa. É, foi os mais fáceis que teve até agora. Podia ser mais rápido das bolinhas. Ah, doido. Usei até o... Ih, rapaz. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Já foi, ó. Já foi, já. É lógico que eu já fui. Eu ia para onde? Não, eu travei ele. Então. Ai, ai. Eu desci. Ó, o ataque travou. Não pude fazer nada. Gente, vai sempre o máximo que der, velho. Aí é foda, né? Em cima é só um, tá? De parada ali, velho. Em cima é só um. Eu desci lá em barro. Sobe aí, ô, roxinho. Desce verde. Desce verde. Pelo amor de Deus. Eu achei que você ia ficar ali, ô, Denká. Não, tinha espaço lá em cima. Por isso que eu subi. Então, dá um grito, pô. Achei que não tinha, não. Eu tava focando no meio ali. Eu nem olhei de cima. Ai, ai. Não, não é possível assim. Ué, por quê? Ué. Os três, os três de baixo vão lá pra baixo. Tá, beleza. Opa. Ui. É, alguém esqueceu de descer. Ah, beleza. É. Eu não era lá embaixo. Calma, gente. Calma, uma hora a gente vai sincronizar. Uma hora vai, uma hora vai. Sobe, 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 Sobe. Dece, 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 Dece. Tem que sair no meio também. Dece, 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 Dece. Sobe, Sobe, Sobe tudo, Sobe, 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 Sobe. Sobe, 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 Sobe. Nossa. Teve alguém que fez uns ajustes finos no final ali, né? Ah, é. Oxe. Uh. Muito fácil. Tô falando, tem que botar no rádio esse jogo, velh. Não, esse aqui tá de boassa Essa fase aqui, pô Nossa, esse foi meio na cagada Ai, ai, ai Finalzinho ali foi Ih, rapaz Acho que agora o bagulho vai vir louco Um monte de azul agora, ó Ah Ah Hum, eu também Ah, eu tomei um também Meu Deus, tô girando É, vou fudirando Tem que ficar girando Rapaz Achei de boa ainda Só que 20 segundos ainda faltava, né É, tem que botar por um tempo Desculpa, jogo Ah, brincando Olha o Zink já desesperado ali, ó Na verdade Na verdade, essa foi a primeira vez que eu tomei um hit Esse é o último agora Eu também Grande Fiquei no limite ali, fiquei preso, velho Olha, essa rotação tá boa, assim Quase mata Ai, caralho 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 Ah Mas é um conjunto, né A vidinha que a gente tem ali É um conjunto Ah, já tomou Não pode tomar nesse começo, não Ai, sobe, vem cá Sai, sai Eu tava preso no azul Nossa, nossa Tão sendo metralhado ali Alguém É, então A gente tá se batendo aqui Tão no vivo Ai, tem cá Fudeu Casa caiu Nossa Que fina que eu tirei Ah Mano Eu passei entre o laser e a voz De um jeito ali Não dá nem pra acreditar Gente, agora usa na loja Quem tá no controle, tá? Muito melhor Eu leio pela informação Não sei se ele foi sacado Mas eu tô falando sério Ladinho 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 Eu dei que a gente Paradinha Olha isso, velho É, eu tô falando Aqui é muito boa, pô É, você achou um puto Ele quei Meu Deus Ai, caralho Ladinho, Ladinho, Ladinho Vem cá, fudeu Meu Deus Se vence Vence, vence Vence Pra cima Desce Nossa senhora Desce Ui, ui Essa rotação que eu pego aqui é muito boa, velho Olha isso Um pra cima Fudeu, Zaza 11 segundos Beleza Tá bom, tá bom Fica na nossa ali Que a nossa tem um monte de espaço vazio Ah, não Eu fui lá e comecei a bater com você lá, velho Tem bastante É que só tava eu agora Alguém tinha mudado de rotação Só tava eu naquela Olha aqui, cara Eu dou um toquinho pra direita Um tempão assim, ó É, onde você tá Tá abençoado Ai, caralho Vem cá Cuidado, Zaza Vamos lá Essa rotação aqui que é boa Essa aqui que é boa Nossa, eu nem acredito que eu passei Eu tô também aqui Olha, é bem vazia, tá vendo? Olha as outras Comparado com essa Essa aqui também que eu tô Só Vambora, gente 10 segundos Ui, caralho Vambora, 7 Nossa, agora começou o redor Segue esse corredor, velho Ah, tô de boa Tô de boa Olha o buracão aqui, ó Mano, eu achei que alguém ia encostar ali Ah, eu também achei Ah, eu só tomei dois hits Olha, ó É pra sentir a diferença É o mais fácil de todos, velho Ah, o chat fica torcendo pra gente se fuder Com o pó, né Nossa, não Vai cair, vai cair Ah, ele já pulou Ele já pulou, velho Só foi um ostracista Que ele não pode fazer Eu tava na pontinha, velho Ah, agora eu tô no meio Agora não sei se você fez de propósito Ô, vou tomar na cabeça PH, vou tomar PHzinho Nossa Ô, PH, só foi uma vez, PH Não precisa ficar troando toda hora agora Vai, vai, anda Anda, anda, anda Aqui tá bom, Zaza Aqui tá ótimo Aí vem mais um Vem mais um, velho É, vem mais um É, são 20, são 30 segundos Nossa, velho Desgruda, desgruda, desgruda Olha o tamanho do espaço ali Eu também, eu vou tomar, caralho Ah, tá, beleza Tem intervalo Zaza, me dá espaço, pelo amor de Deus Vai dar medo, vai dar medo Sai, eu sai, eu sai Vou, vou, vou Ai, toda hora tem um, tem um Ai, meu Deus Vai se fuder, velho Vai tomar, vai tomar, Zaza Vai tomar, Zaza Calma Calma Sai, vai, 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 vai Sai, Zaza Sai, Zaza Sai daqui Por que que você veio pra cá, seu invasor Seu MST, porra Caralho, velho Pra que que você veio pra cá Porra Lógico que tinha, era só você ficar pra lá Ih, PH Vai, bocetinho, vai, bocetinho Meu Deus do céu Porra, mano Caralho, Zaza bolos aí, velho Meu Deus Ih Vem pegar, me dá um beijo aqui Tem mais um ali, tem mais um ali Tem mais um ali Pega Ah, eu tomei Ah, eu tomei Ai, Jesus, meu Deus Desculpa, esse foi mesmo Isso aí Essa me vai ser o meu, velho Ai, ai, ai Mano, dá espaço aí Dá espaço aí Ele tem que achar o caminho dele lá Olha lá, o verde sozinho Que a gente passando Ai, caralho Não é Aqui tá bom, né Tá bom Não, pastor Aqui É de caralho Beleza Aqui, aqui, aqui Aqui tá bom, né Aqui tá bom, né Aí, tá bom Não, aí Aí eu viajei, né Pra que que eu fui pra esquerda, né O Denk, fala pra mim, velho Pior que se tivesse Você tentou pular por cima de mim, Zaza É isso? Você tentou pular por cima de mim, Zaza Ai, meu Deus Dá licença, Ted Vai um pouquinho Vai um pouquinho A gente garante Não, Ted, vem pra cá Ah, nem vi, velho Foi na pontinha Foi na pontinha Foi na pontinha Ai, meu Deus Aí, ó Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos ficar Ah, não Zaza Aí, ó Aí, o Zaza Me mata, velho Zaza Não, não, não Você podia ir O PH e o 5 juntos Meu Deus Deixa eu andar Sai, sai, PH Vai pra lá Tem um espaço Vem, Ted Vem comigo Aqui no meio Tô certo aqui, mano Ah, não Pode cair, pode cair Tá bom Não, não deu Tentei dar pro ladinho Você pulou, Zaza Não, não Ali O negócio foi acima de mim Dá 3 aqui Sai daqui, invasor Sai daqui, invasor Ai, cara Tem espaço Suado Tem espaço aqui Pô, então fala, né, mano Tô indo pra lá Já tava aqui no meio Bonitinho Cai, cuidado Cuidado Ainda bem que o Zaza Foi pra direita Deu lado Teu céu Vocês vão fazer merda Vocês sabem, né Mano, não fica em cima Pra que ficar em cima, gente Tem espaço Por que o DLS? Porque o DLS Aí depois vai ficar ruim Hein? Vocês vão se matar Onde? Vamos embora Vamos, gente O CIDENTE VERDE a nossa nossa achei que não pegar não agora foi erro de cálculo passar uma régua aqui velho o azulzinho cê é maluco nossa aí ó quase como não tem um lado ali é boa para lá tem que ir para lá eu tô indo para lá tá bom tá bom assim tá bom assim ó meu deus quase me matou o tédio e oi é você tinha esquerda e direita né e aí e aí fodeu né lá no cantinho de Deus como tu saiu vivo não sei como eu saí vivo não sei como eu não sei ver isso dá uma licença aí tédio dá licença aí tédio Nossa senhora e o certo aqui mano e a liberou para lá vai para lá vai para lá vai para a direita gente vai vai cara porque geral foi para a direita velho porque eu quero que tinha um só que é uma na esquerda poe é e ele ficou prendendo Sai Zaza, sai Zaza, sai, pega aqui Vai pra verde Vai pra esquerda Zaza, vem cá Ai caralho O Zaza tomou lado Ai meu Deus Zaza, caladinho lá na frente Ai, nossa que sorte Você viu isso? Vambora Tete Vai pra algum lado se ele cair Ai meu Deus Não vem pra direita não Se tiver que desviar Vai pra lá Ai meu Deus Eu tô certo, socorro Vai, 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 vai Vai mais, vai mais Vai mais, vai mais, vai esquerda Sobe um no outro Dales, você podia ter subido em cima de mim Dales Sim, o pessoal A gente fala que não é pra subir Não, então O laser some no final Calma, calma Parece que no começo No começo Não precisa Mas eu tô achando que vai Afundando Talvez precise, hein Tinha tipo 5 slots Tinha tipo 5 slots E tinha 6 da gente Ixi, Mari Aí fodeu, hein Aí deixou muito difícil Ah, mas aí é tipo Cara, subir é bem de boa É só A pessoa que tá embaixo Não fica pulando Andando, né Tá, beleza Vai verde Vai mais pra lá Verde Vai mais pra direita Verde A gente tem ali Pelo amor de Deus Pricôs Porra Cara, tem um Tinha um cara que jogou Pra você, velho Ah, velho Caralho, mano Tem que ir lá no canto Caralho Cara, que é uma mansão Pra ele, velho Ai meu Deus Tente É quando que some esse laser aí Que eu não percebi ainda É, agora eu acho Ah, vem cá pegar Vai Conto com você agora, amigo Ai meu Deus Minha mão tá no Meu coração tá na sua mão Mano, vai Nossa, fodeu Fodeu Eu tava brincando Não, tinha dois sozinhos Tinha dois sozinhos lá, velho É, mas o telé estava em cima ali Não ia dar tempo de falar pra ele sair Não vem aqui não Porra, no primeiro Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ah, sumiu o laser Então pode subir, né Aham Vem cá Vem cá Eu espero isso de qualquer um Vamos melhorar Toma aí A minha média de não tomar aqui tá alta Ah, então Por isso a expectativa é maior Não vai pra lá, velho Eu tomei Sai Meu Deus Relaxa, eu tô vendo Tô com medo, gente Era só ficar Era só ficar, Ted Era só ficar, velho Era só ficar, cara Depois eu sou maluco Depois eu sou maluco Mano, eu tenho que ficar torto pra eu ver aqui Desculpa se eu tô torto na cara Vem, Dress Vem aqui, ó Vem, vem Ai, gente O teste não vou de novo Eu fui pra lá Não, ele foi pra direita sozinho Do nada Como Tem que ir mais Junta pra cá Todo mundo Oxi Ah, os dois correram lá Não Não, eu fui tentando tecipar Porque tinha três na minha cabeça Três é ruim? Três é ruim? Vamos, Ted É, por causa da altura do tiro, né Pôde, cara No começo Máximo duplinhas, então Máximo duplinhas Sai, Zaza Sai daqui Ô, Zaza Aí você não foi nem pra direita Nem pra esquerda, Zaza Ah, Zaza Chupa a minha bola Sério E aí, pra onde, Zaza? Olha aí, olha aí Só cabe um, cara Meu Deus Aí, cabe dois aqui, ó Cabe três aqui, Zaza O Zaza vai e volta pra tomar Eu não entendo isso Ele já tava safe, velho Ele só anda Ele não vê se tá vindo Ele só anda, velho O Ted faz igualzinho, velho Ah, não, boa Ah, o Ted ia morrer aqui Tentei ir pro outro lado Zaza, você me travou, Zaza Você me travou Não, não, eu tinha andado Não, eu tinha andado Eu tinha andado, cara Ah, não, é aqui No meu aqui Eu tinha andado Ixi, vai mais, vai mais, Tete Vai mais Vem pra cá, Delesse Pô, você vem pra onde eu tô Ah, mano, ficar olhando de outro não dá, velho Eu vou ficar olhando o meu Cabe isso, eu tô tomando tiro Ué, eu fiquei olhando um bi Quem teve que falar pra você desviar É, sério, você que não é É, sério Deká, você vai levar, Deká Não, tô de boa É, pra lá, Zaza, pra lá Vai pra lá, Zaza, vai pra lá Meu Deus É, eu tava sem espaço Ih Pô, eu quero parar Ai, meu Deus Deká, quase que tu Tão infarto, quase eu saí Vai, Zaza Com você, hein Meu Deus, cara Fudeu, fudeu Vai pra lá Peraí Vai, 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 vai Vai, meu Deus O Zaza ficou parecendo uma barata tonta É, porque eu achei um espaço Não, beleza, beleza 300 anos de espaço no meio Eu tenho que ele se enfiar comigo, velho Porra Não é possível, Deká Você quer que ele se enfasse, cara Ai, caralho Ah, não é possível Não é possível, cara Não é possível Não é possível Inacreditável Não é possível Porra Porra Eu não tô enxergando a tela, velho Olha, ele tá lacrime Ai, velho Ai, velho Não dá, não, velho Ai, correu ainda Ai, eu tô... Vai lá, vai, vai Eu vou passar, velho Eu vou passar... Meu Deus É muita incompetência no lugar só, velho Ai, caralho Dá certo aqui? Ai, mano Vai, velho Vai, velho Vai, velho Vai, velho Olha o teu, ó, buracão Buracão, pega Salva os caras, pega Pô, o que, Deká? Eu te fico parado Mano, era só feio pra esquerda, cara Era só feio pra esquerda Então o que, velho? Então o que, velho? Era muito mais fácil pra esquerda, Deká Era muito mais fácil pra esquerda, pô É o que, Deká? Ele conseguia que a gente vai pro nosso lado, entendeu? Eu vou saber pra que lado você vai, pô A gente tá vendo o negócio dele, velho Vai, vem cá, vai, vem cá Não tem espaço pra ele não É o Delece, é o Delece Vai, vem cá O Delece aqui travado, pô Ai, caralho Ai, meu Deus Onde eu tô? Eu tô aqui Vem lá, eu vou ficar aqui no cantinho, velho Por favor, velho Vai pra lá, Ted Vai pra lá, Ted Não tem lugar, vai Você vai levar, você vai levar Nossa, eu levei mesmo, Zanzá Você estava certo Caralho, eu achei que eu tava super posicionado aqui Ai, Toto Tá de boa agora O PH tá ficando com inveja do Ted já, né? Vamos lá, Zanzá, bastante espaço pra gente namorar Zanzá, fodeu Boa Vai pular assim isso Ai, Ted Vai mais, Zanzá, vai mais Porque os caras loucos Se abre, gente Não, tô bom, tô bom Fodeu, ó Aí, travou aqui pra mim Eu falei se abre, gente Se abre Ai, ai Esse aqui era pra ser ridículo Ficar junto é foda Que aí ele não sabe pra que lado o cara vai, o amiguinho Eu sempre tenho que ir pro lado do posto É, então foi o que aconteceu Não dá ruim do posto agora Vai pro final, vai pro final Isso Vai pra esquerda, pra esquerda É, aí faltou, né? Faltou, né? Faltou a esquerda Só que aí tinha o tiro e não viu do Zanzá Perdão Hum, tá tranquilo Vem pra cá não, Zanzá Come daqui Ih, rapaz Eu vou pra cá Fica aqui Ah, porra Não é possível Agora eu tô tomando um bagulho bobo, né? O cara tá habitado Ah, já tá tudo torto agora Tá Tem que levar pra calibrar agora já, véi Não é possível Porra, véi Tem que recalibrar ali, véi Tá foda Eu tô gordo, pô Tô gordo Ih, Delece Agora fodeu Você vai pra direita ou pra esquerda Se vir coisa, hein? Beleza? Fechou? Viu? Aí, ó Fechou Vem Ah, não Fica aí, fica aí Fica aí Eu fui Eu fui Recalibrando o rota Não, eu vou parar de ir ao dos outros, véi Cuidado Eu não olho de ninguém, véi Eu só vejo com quem tá do meu lado Só pra saber pra onde eu tenho que fugir Zaza, você vai pra esquerda ou pra direita? Quer dizer, agora fodeu PH, você vai pra direita Eu vou pra direita Vai, vai, vai Vai, vai, pega Vai, pega Vai, vai, pega Vai, vocês vão pra lá Ah, vem cá Não, você Mano, já era A galera tá tomando um tiro bobo demais já, véi Não tá dando mais não Ih, fodeu Ai, mano, será que eu tô certo? Eu não sei Vamos saber daqui a pouco Pastor, sai pra esquerda Ah, não Fiquei sozinho Ó, vou pra direita Ó, vou pra direita Trava a puta que de pariu Ele é incompetente Pastor, sai pra direita É, claro Sai, Ted Sai, Ted Sai pra direita, pastor Foi pro mesmo lado se beijar ali, véi Ô, bosta Vai, vai, vai Vai, vai O que é que é aqui, Ted? Sério, 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 Ted Não, mas, sim Ele só podia ir pra aí, sim Não, não tinha mais lado pra esquerda Não, só tinha doido Então por que ele não fala? Por que que ele não fala? Vai, vai, vai Só ia falar Não dava, eu ia, tá ligado? Ele ficou insistindo Eu achei que ele tava maluco Agora eu não sei se usar as avinhas aqui ou não É, ele podia falar Concordo que ele podia falar Vai embora, vai embora Vai pra direita, vai pra direita Tem espaço na direita Mas foi o mesmo Foi sozinho, foi sozinho ainda Ele atira É, sozinho Eu tinha as respostas pra fugir Ó, eu tô filhando Vai pra direita É, eu vou pegar aqui Nossa, sim Que botinha, tá desse aí que eu vi Isso na cara ainda Isso foi sinistro Ih, vai mais, vai mais Vai, vai, vem cá Não, aí dá Vai mais, vem cá Vai mais, pega Aí Aí fudeu, vai, vai, vai Deixa eu pegar ali sozinho Eu vou pra direita Você pra Pra esquerda aí Tem que ir pra lá 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 Vai, 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 vai Ah, eu tô meio Tentou antecipar? Eu Ai, ai, vou tomar na jaca Ai, ai, eu vou tomar na jaca Ai, ai, eu tô com medo não Eu trollei aqui Não, mas o Zaza também morreu lá Então, não adianta Ué, mas eu uso Só me daqui, Zaza Vai pra lá Ah, meu Deus Não saiu o suficiente Ok, tem antes e depois Descer dessa fase Não, olha o tanto de gente Aqui do dado já, velho Aí Eu tô nem essa, cara Eu nem tava no negócio, velho Ué, a gente vai precisar de um RNG, velho Tem que ter pegado ali, velho Aí, ó Caralho Morre, Bê Morre, desgraça Presta a inscrição do jogo Vem mais, Té Vem mais Eu vou pra direita Você pra esquerda, hein Ué Ô, Bê Ele não foi pra nenhum Nem outro, né Não, não Não, não Não, não Não, não Eu tô precisando essa porra aí Vambora, caralho Mas, Zaza Eu tô preso É, o Deca Se é esquerda ou direita, hein Moço Dá pra ver Vai, Zaza Como não? Ah, cara O que você tá fazendo? Tinha uns passos Zaza, liga o controle, Zaza Ai, cara É porque tem a cara na esquerda Não tem aqui Não me prende não, Tante Não me prende não, cara Vai, vai, vai Caralho Cara, o cara tá morrendo Ih, tem bastante aqui Nossa, fodeu Vai pra direita, vai pra direita Zaza, vai pra direita Ai Ué Sei lá Tá bom ali, não Não tem nada Eu achei que você ia sair pra esquerda ali Acabou jogando Foi no desespero ali Ficou aqui Não tem? Tu tá torto, Tente Vai cair na tua cabeça Eu vou pra direita Tem que ir lá Tem que ir lá Aqui não tem espaço Vai pra direita Vai, vai, vai Nossa, não tava nem alinhada Essa porra, velho Nossa, Zaza Não, aqui tô suave Tranquilo Eu nem precisava ter mexido Tá Trouxe A outra ali Ok Agora vai Confia Vem cá, vem cá Deixa eu pular em você Ih, tem que ir Vai pro canto Vai pro canto Vai que eu tô sem canto Tô sem canto Meu Deus Cara, pelo amor de Deus Tô falando que eu tô sem canto É que o PH Ele não O Zaza Não O PH não quis pular no TED Ai, viajei Nossa É, o PH era só pular em cima da cabeça do TED PH Não, mas o PH podia ter pular na cabeça do TED também Tá bem, podia Eu tô preso, velho Não consigo mexer Dá pra ir pro lado, né? Aqui, Zaza Aqui, aqui tem Tem mais Zaza, eu vou pra esquerda e você vai pra direita Se não tiver espaço, aí vai mais Eu fui pra direita, Zaza Sou maluco Falei uma coisa e fiz outra Fiz uma suave, suave Aqui, vocês vão pra cá Pular pra longe, velho Vocês não podem soltar Mas não é pular na cabeça da pessoa e ficar E deixar a pessoa debaixo de controlar, né? Não, também pode Ah, eu voltei pra onde Também pode Mas tipo assim Se a pessoa vai tentar pular Pula pra longe, né? Não parado, entendeu? Entendi Pra que pular? É o tédio Zaza, você é esquerda ou direita, hein? Tá, tá Ih, mas aí no caso, né? Você viu? Foi bom, né? Foi bom que você escapou hoje Direito ou tédio? Direito ou tédio? Só um seminário em cima Vai, vai, vai Tem espaço aqui Fudeu Pô, fudeu Tem um monte de espaço aqui onde eu tava É, mas você... Ô, filha da puta! Ó o barulho! Tem gente dormindo Meu... Porra Eu não entendi O que aconteceu aí O Zaza andou Mas o... O... Tem que afigou? O Zaza andou e eu fiquei preso Não, eu passei de boa Ah não, o Ted, aliás Por que que o Ted ficou? Não entendi Ah, foi eu que facilei Tem que ir pra lá, tem que ir pra lá Confio, pode ficar na cabeça Em vez de andar É, só ficar não dá bom não? Pra lá, aqui não tem espaço Não, às vezes não A inércia te leva Se a pessoa perder o time Dá de baixo E a outra morre Você vai precisar demorar a andar Mas não é só ficar pá? É só ficar pá Não é Vem, Zaza Ted Você é maluco Eu tô com você Ah Não entendi Amém Eu acredito Morreu Amém Morreu, velho Não, eu não sei por que que o Ted saiu da minha cabeça Por que que tu pulou, Ted? Fala pra mim, velho Ah não, fala Eu não escuto você Graças a Deus Vai falar, vai falar Nossa senhora Eu não sei por que que ele saiu da minha cabeça, velho Aquela hora Que pirada que eu esqueci que eu monto o time, velho Vixe, Maria Para de mandar a tanga, pô Tá me desconcentrando aqui, velho Momento importante Tava de boa esse combo aqui, cara O pessoal tem problemas com esse aqui Porra, rapaz Vai ser sal no jogo Nossa, quase pegou Meu Deus E agora, Zaza? Pau, Dress, pega aí, fica aí Vai, beleza, ela é isso Ué, suco, que que... Beleza, pau Que desgraça, que desgraça Eu fiz merda, velho Nossa, pau Não foi tanga, foi arroia É do tanga, pô Cara, eu odeio Tudo tanga Vai, Tens, vai, vai, vai Olha o que tá escrito no chat aí Eu falei, prestei só no jogo Mas nem foi esse Foi os barulhentos aí Fica ali, fica ali Fica lá Não, ali O cara querendo atrapalhar o gameplay de qualidade Que a gente não precisa de atrapalhar não A gente já faz sozinho Ah, a gente é suficiente pra isso Mano, vai, corre, corre, corre Deixa pular aí na cabeça de alguém Vai pra esquerda e depois vai pra direita Quase que eu morri, Ted Quase que eu morri Não vem não, vem não Ah, foi mal Fui pouco Fui pouco Não vem não, bêbado Não vem Dá dado bem de uma trocação no bar, tá ligado Que saco, velho Não tem espaço Gente, quem pular depois lá, deixa eu de baixo Controlar não faz porra nenhuma Que eu acho que dá bom Vocês acham? Eu não tive problemas com isso Eu nem pulo, na verdade Eu nem pulo, também Pra lá, Gazzar Aí ó, três duplinhas Bonitinho Boa Mano, por que? Mantenha a duplinha Calma, calma Calma, calma Mano, os cara não consegue manter duplinha Os cara é doente, velho Deixa o cara de baixo controlar Nossa senhora Eu não comprei Acho que tá bom, lembra Acho que era pra ser ridículo Olha o tempo que demorou no último, cara Foi time boa Esse ele é o inteiro, velho Falta quatro, falta quatro Só? Nossa, cara Aí é com os cara aí, né De boa até Acho que a raiva me acordou Não, eu também O Odd já consumiu Obrigado, obrigado E os cara querendo trolar Mandando barulheira, né Nossa Ih, rapaz Todo mundo tem que pular junto Ah, sincronizado Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ah, essa contagem não Passou na barreira já era Olha ali, olha Tá escuro, tá vendo? Ah, tá Ih, rapaz Tem que entender como escuro, cara Calma aí, velho Pera aí, para, todo mundo Para, todo mundo Parou Agora Ó, eu Pera, pera Não É isso mesmo É sincronizado O pulo é sincronizado Três, quatro Ah, precisa dos quatro Não, eu não tô apertando Ele tá indo Pera, pula, pula Nossa senhora Nossa, fodeu Fodeu isso aqui, bravo É, cara É só cada um Fodeu essa parte aí, velho Gente, segura o pulo Deixa eu ver Ó, calma, calma 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 Para todo mundo Segura PH, aperta uma vez Bora O Denk, aperta uma Ok, todo mundo pula Agora Denk e PH pula junto Tá, ok Então é isso Cara, tipo Um pulinho vai levantando assim Aí, tipo Fazer um, dois, três Quatro Tipo, aí vai mais alto, ó Tipo, ele pulou Aí ele vai pulando Vai mais alto, ó Tá vendo Um, dois, três Aí pula Entendeu Aí, um, dois, três Pula Vai fazer contando rápido Não, mas Conta rápido só Não, mas não pode pular junto Será que tem que pular junto Para ir alto Não, pera aí Pera aí Pera aí Não pula não Manda uma porra do mexicano Demora pra caralho na tela E aí Como que eu jogo essa porra? Mandaram a porra do mexicano A porra do mexicano, velho A porra do mexicano A porra do mexicano Vamos testar um negócio aqui também Isso aqui vai ser difícil Acabou? Acabou? Valeu Ó, gente Quem tá aqui, ó Os quatro aqui Não é contar Aperta os quatro de um Para ver se vai mais alto Ou se tem que ser um, dois, três, quatro Tá ligado? De diferente Aham Não Pera aí, pô Pera aí, velho Caralho, também, ó É só o Sinks Pelo amor de Deus Porra, mano Eu fui tentar ajudar Eu tava desativando É tudo de uma vez, ó É tudo de uma vez Ele pulou tudo de uma vez só Mas não dá para fazer contagem Olha lá Vai ter que ser no feeling A gente vai ter que sentir A gente vai ter que sentir Tá ligado? Agora é no feeling, mano O outro ali, o outro ali Vai ter que fazer na maciota, né? Pois é Mano, vai ser no feeling, velho Mano É o pulo do meu carinho Eu fui na beiradinha, cara É, quando chegar na beiradinha, né? Quando chegar na beiradinha Tá difícil esse feeling, hein? Porra Aí, ó Na beiradinha Dá para saber Dá para saber Quando não pula, tá? Mas não vou falar, não Para não ficar acusando Dá para saber Quem pulou Quem pulou cedo Quem pulou depois Dá para saber Dá para saber Eu digo isso Quase Foi quase Foi bom Não, foi quase Tipo, a última rodinha Estiver na beiradinha, né? Uhum É Esse aqui Deu pulou um pouquinho antes, gente Senão Não vai dar nunca É Vocês estão querendo Batendo um negócio Para pular Então, esse aqui Quando se pular no finalzinho Assim, fodeu Aí, ó Calma, 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 calma Pulamos antes, hein? Agora foi todo junto E deu ruim, olha lá Foi todo junto Então, eu acho que eu acho que vai pegando impulso Um no pulo do outro Tá ligado? É, então Isso que é foda Sim, sim, sim Deixou a peteca cair, ó Só que deu Só que deu Só que deu Meu Deus, vai ser difícil Um equipe aí que... Cara, tá pulando muito sincronizado aí no final, velho Acho que tá todo mundo esperando a rodinha passar ali E tá dando ruim, tá ligado? É, então Cara, acho que vai ter que ser... Depende com a posição, ó Eu tô em primeira? Eu pulo antes É, eu tentei adiantar também Ó, não, quem tiver Vamos pela ordem que tá no carrinho, então É, então Quando o primeiro o carrinho passar, o primeiro pula, né? É isso Ó lá, ó Primeiro no último, tá, gente? Aqui, tanto faz É aí Mas aí tem que pular, né? Tem que pular, né? Cara, eu nem sei se era pra eu pular Eu só fiquei olhando o carrinho Acho que era assim É porque quando fica lá, fica brilhando, ó Eu sei Tava olhando, né? Prestando atenção Eu guardei meu último pulo, velho Eu guardei meu último pulo, velho Pula, pula, cai, cai Que linda Pula Ai, cara Boa, boa, boa Esse aí é longe, gente Esse aí é longe É, tem que guardar pulo Tem que guardar pulo Não é pular junto mesmo, não Eu tava aguardando, tá? Os dois saltos anteriores eu guardei, velho Cara, eu tô apertando pulo mesmo Quando não é a minha vez, ó Esse último tá sendo meu Esse último tá sendo meu Nossa senhora, velho Eu tô pulando até quando não é a minha vez, velho Aí já, né? Cara Tô guardando um lá pro finalzinho, velho Cadê o? Cara, sempre eu tô esperando alguém pular primeiro Pra eu pular em seguida, velho Aí eu só faço isso quando eu sou Eu aceso ali Cara, esses aí estão muito sincronizados, velho Ó, vamos tentar na hora É foda quando pega os quatro que tá atrás, velho Aí quer falar, tipo assim, ó Nossa, aí bruxou, né? Aí bruxou, né? Aí bruxou, né? Não era a minha vez, ó Aí não, aí pode ficar pulando que nem dois que passa, velho Meu Deus Faltou um, dois, três Eu acho que foi Eu acho que faltou Esperar bem pela beiradinha pra pular Cara, vai ser na sorte, hein? Quando a tua cabecinha passar da ponta, você pula, velho Como é que fica mudando, né? A posição toda É, mas velho, a tua cabecinha, velho O problema é quando são os quatro de trás ali É, os quatro de trás que trola, velho Olha lá, tipo assim, ó Agora tá bom, ó Meu Deus Ó, espera bem na beiradinha pra pular Calma aí E agora? Tá, porra Ai, meu Deus Não, os caras estão querendo demais, né? Você vai tomar no cu, pô Meu Deus Caralho, acho que eu pedi Foi mal aí ter pedido no hard aí Agora, a casa caiu, velho Meu Deus Meu pai Alguém voltou Foi muito junto Os quatro apertou junto Eu acho Meu Deus Parece que vai cair Nossa, os quatro Ai Aí faltou, né? Não, não pegamos Não pegamos Não pegou Ele deu CP, velho Não pegou Não pegou Não, não pegou Foi no limite Pra mim, não, não só ficou, velho Teve dois pulos juntos, velho Cara, se fosse pra juntar os quatro ao mesmo tempo Dá pra gente tentar alguma coisa Mas agora pra tentar Tipo, um E ir em cima do pulo do outro Vai ser muito difícil Sabe o que eu acho Que eu acho que às vezes é o lag, velho É, então Também, velho Ah, tem isso, velho Porque o Cinqs tá com 165 Eu tô com 194 aqui, velho Todo mundo tá com 190 Ai, cara A gente tá unindo boas pra caralho, velho Ai, faltou um pulinho A gente teve dois pulos que foi junto Ou três A gente tá indo muito bem, na verdade A gente tá indo muito bem, né? Devido às circunstâncias aqui, né? Pera aí, então De cada circunstância a gente tá ótimo É que se ficasse pelo menos na mesma ordem sempre Dá pra gente tentar alguma coisa Gente, pula mesmo quando não for sua vez, velho Se você esperar acender lá Vai dar lag mental E vai perder o bagulho Ixi É que tem uma hora ali que troca O time ali, velho Squad Bem na hora Num pulo importante ali, velho Passou a barra amarela É verdade É o amarelo mesmo É, acho que é esse aí, ó Que troca, ó É, sempre que passa a barra amarela Troca Ah, gente Porra Passou a cabecinha a pular o caralho Ô, PH Nem adianta, cara Isso aí E a gente vai ter que ir na sorte mesmo Ainda mais com o lag, tá ligado? Uhum Esse aqui vai ser Uma hora mais Nossa Passou do negócio, velho Ok Ok Hum Ah Não pegou Vamos indo, vamos indo, vamos indo Pra ver Ah, olha só Era só isso, cara Era só isso Cara E eu acho que fui eu, hein Que pulei antes Droga Ai, cara Tava quase no negócio Beleza Pelo menos não tem mais nada Além daquilo, né É Aí, broxu Poxa Essa da chave E os caras trollou, né Poxa Eu tô vendo que quando é os quatro de baixo Quando é os quatro de baixo Dá bom, velho Que aí dá pra tentar De acordo com o carrinho Eu tô sempre pulando Ou muito antes Ou muito depois Pra evitar de sincronizar com alguém Eu tô fazendo a mesma coisa Poxa, velho Poxa, velho Poxa, meu Deus Ui 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 Aê Caralho Vou voltar no carrinho Vou voltar no carrinho Caralho Caralho É, mata mesmo É, mata mesmo, gente Que que é que falou, né Que que é, velho Mata mesmo Mata mesmo Mano, tá vindo pra não apertar Claro que eu vou apertar, né Tem como, né Ué Ué Nossa senhora Pra mim o pega tinha apertado, velho Pra mim o sim Pra mim um monte de gente apertou Poxa, sei o que tem lá na frente, Zaza Aí, fudeu Aí, fudeu Ah, é Cai, cai, cai Ah, esse é o mapa que vem vindo assim Ah, tem que cair É, quem passa tem que cair de novo Então vamos ter que ser o mais rápido possível Ah, meu Deus É o que? É o que? Isso, velho Que que é? 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 Vai rápido Sem pular, amiguinho Por favor, vai Os apressados da vida aí O Zaza já tá ali, ó Não, tô falando você É, você que pulou É, mas é o que pulou ali, ó Tá na frente Deixa descer tudo aí Deixa descer tudo Aí, fudeu, né E aí, que que a gente faz? É Vai Deixa descer Vai passando Não Trava a cabeça Trava a cabeça Tem que deixar descer baixo Que eu entendi Ah, tá Tá, entendi Não, não precisa descer bastante Acho que Só travar a cabeça E ficar uma linha reta A gente vai sendo empurrado Ou será que não? Vai empurrando, né De um em um Não, entendi É, acho que pode ser bom Acho que pode ser bom Travar com chifre Vai empurrando o Zaza Depois Da frente vai E segura Fica entre Fica entre o bagulho E a plataforma Aqui, ó Vou tentar encaixar aqui, ó Ah, não volta Ah, meu Deus Não dá pra voltar Vai, vai pegar Foi, foi É o amarelo Amarelo, acho É Será que vai dar ainda? Oxe, o Zaza só jogou fora Tem que fazer escadinhas É, tem que fazer escadinhas Ai, ai, ai Mas a travadinha de chifre deu certo Menos mal Nossa, que três apertaram pra mim Caralho, pressa do cara ali Vai, vai, vai Ele não quer Não quer tomar culpa Ele não quer tomar culpa Ué 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 Ah, droga Zaza, vai junto, velho Não, calma, gente Tinha que travar lá embaixo, não é Não tem que fazer nada, não É, nem pra É, não tem Ah, oxe, não entendi, não Tá bom, tá bom, tá bom Ah, vai É, eu me redimir então, aí eu vou Não, vai na frente Deixa aí Me redimir Cara, não precisa pular não, gente É só vocês andarem e cair, velho Não é nosso Pera aí, pegar Ai Entendi, não Tá entendendo, você já tinha Tá, deixa eu Não tinha não Deixa eu travar Ué, o PH, não tô entendendo Valeu, mano Valeu o que, você tava trolito, cara Não, eu sei, mas o PH não deixa eu ficar lá no bagulho Ah, deixa eu pegar pro rosto Quero que eu faça o negócio lá, velho Que porra Vai, 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 vai Não pula não, é só andar, gente É só andar e cair Aí, ó, viu o PH? Pode ir, pode ir, pode ir Isso aí, ó Não, ele errou Vem pegar Vai, perda, gente Calma, 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 calma Segura, vê a cor Zaza, vai lá Vai, vai Vai, vai Vai, vai Delece Vai, Delece Vai, Delece Vai, Ted Você é depois Ted Vai, Ted Tá dormindo? Deixa eu passar Vai, Delece Vai, Delece Vai, Delece Vai, Delece Não, aperta, não, aperta O Ted Não podia apertar, gente Ele ficou me prendendo Por que você ficou na frente, velho? Fala aí Você não ouve ele, ô, PH Não, mas ele vai falar pra vocês Ué A merda que ele fez Gente, tá escrito pra não apertar, gente Meu Deus Eu te acerto, velho Ô, o Mari tá cacendo Caralho Ah, vamos ver Pera aí Amarelo Cinx 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 Ted Zazá 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 Se espera um pouquinho Pode pular mais aí, velho Para, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, só pular Vai, Zazá Mas por que você não foi, Zazá? Eu sou eu, também, eu tive um homem ali, velho Mano, era só você pular, Zazá Só você, meu filho Ah, é, já foi A gente devia ter parado mesmo, ó Agora tá ficando bom Vai, Zazá, vai, Zazá Vai, Zazá Obrigado, até a travada aí no começo, valeu Hum, vai dar merda, né É Provavelmente alguém tinha que estar ali, não Ah, vai para a direita, vai para a direita Não E agora Hum, suspeito Pegue a senhora primeiro Dá uma velocidadezinha só Ah, é para voltar a correr todo mundo, talvez Aumentou a velocidade, aumentou a velocidade Todo mundo para de pular no botão É para voltar Volta, volta, volta Mano, que isso, Denká Eu gosto da velocidade Tá, gente, o que é para a gente fazer? Junta aqui, vamos correr, correr, pular É, é para voltar tudo Tá, vai Correr, pular, pular Não, pastor, fica quieto Todo mundo empurrando Agora vai, pastor, corre Corre, pastor Sem dó Tem que pular, gente É Ah, sério? Vocês não viram o caminho? Eu sei lá, só achei que era para empurrar Do jeito que vocês estavam falando Do jeito que estava Só não pula o botão, velho Na velocidade Pula o botão, não aperta o botão Mas tem que pular, como é que a gente vai passar? É, acho que tem que apertar o botão Para a gente poder um pulo Tem que pegar um pouco de velocidade Vai, anda um pouco para lá, por favor Ainda tem espinha aqui Puxa Meu Deus Não, eu quero... Não, eu quero chegar Não Eu esperei chegar Gente, gente A volta já está aí em cima Quando elas chegaram no limite dela Não, eu vou deixar ela bater na parede Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Só pula Só pula, mesmo Só pula Eita Ai, ai Vou abraçar os azar aqui Ai, ai Só anda Não faço Pera aí Tá bom, já Tá bom Ixi, Maria Espera um Acho que vai ter que ser um de cada vez isso aqui, velho Será que vai dar? Pode vender Vem cá, vem cá Vem cá Tem que ser um de cada vez Vem cá Nossa senhora Plataforma Assim Não, mas cada um deu um pulo diferente ali, né Parece ser uma loucura Vem cá Quanto mais de velocidade? Sim É o 88 Dá espaço pra ele, gente Volta, volta Deixa só ele lá Calma, calma Calma É porque só uma vez só Ele não soma, tá ligado Já passou Não vai somar mais que isso Será? É, então Vou tentar pular Só pra eu entender a velocidade que precisa aqui Vou fazer um teste Pega mais perto aqui Dá pra fazer Dá pra pular de uma ponta pra outra Assim, velho Nossa senhora Ô colega Graças a Deus, né Vem alguém Eu sou parede, velho Eu sou parede Vem Pode ficar eu sou parede Vai Dá um tiquinho dela Espera aí Não É Não é Falei, espera, velho Zaza ficou em cima do mano Por quê? Cara, tinha que subir em cima Você não ia ter espaço Pra ele ficar em cima da plataforma Ele ia pular em cima de você, Zaza Ele ia pular em cima de você Aí depois o Denkai ia pular Aí o Denkai ia pular É, o Denkai podia pular É Ô, Denkai Ô, DLS Não, é pra ficar Ela pega lá Ela quer ficar duplinha ali, pô Nossa Vai lá Você manja o melhor Pula Pronto Agora eu Isso aí acho que não vai dar bom não, viu gente E aí, e aí, e aí Ih, rapaz Ah, deu uma vez Deu bom uma vez, né Vai dar uma vez, oxi Acho que o Belasco tá colingando Eu colingando? Primeiro esperança Beleza Beleza Agora alguém vai bater neles ali, velho Aí, tá ótimo Meu Deus do céu Não faz esses movimentos não, velho Não Ué, eu preciso só pular assim Foi demais Tentei ajustar um pouquinho Já dá pra pular direto Ah, nossa Eu tava com a mão fora do controle Ah, será que é melhor não fazer uma escadinha muito alta, então? Não, dá pra pular direto Não, aquelas duas escadinhas já era suficiente Você ia conseguir pular direto, né? É Podiam ter falado, né? Achei que era pra ter mantido a escadinha Não, achei que você tinha percebido Não Ah, porra Vou ficar tomando Iniciative Que nem o Zaza E caga tudo Que isso, cara É foda, né, Zaza Os caras não falam, né? Não, não é, Zaza Os caras não falam Tem que adivinhar, né? Vai lá, vai lá Mano, olha esse lag Tá vendo? O bagulho vai, ó Oxi Já passou ficou com inveja? Aí eu fui Tá vendo? O Zaza fazendo sanduíche no Sincer Pra ajudar essa música O que é que eu tô fazendo essa sanidade mental? O que é que eu tô fazendo essa sanidade mental? Oxi, mal de bônus aqui Meu Deus Vou pro lagar dessa parte, né? Ó, agora com o Zaza Fica em cima do Ted E já é difícil sempre fazer a escadinha já E pronto Agora o próximo vai direto Ó lá, viu? Já dá, entendeu? Nossa, tem espinho ali Rapaz Ainda bem que eu play aqui, véi Calma aí você, já Vamos decidir daí Vem de cá Vem de cá Vem de cá Vai, Bello Vai Tem que subir aqui pra ele Não precisa Vai, Ted Pelo amor de Deus Não precisa subir não Cuidado Não, não Deixa a chave passar primeiro Pelo amor de Deus Porque tem o vento Tem o ventilador, né? Tá impossível Calma, Zaza Ai, tem que ir junto com ele Senão vai dar ruim Não, não, não Calma, calma Fica, fica Fica empurrando pra direito Fica empurrando pra direito Nossa, isso não vai dar bom É, só deixar Só deixar ficar apertando pra cima É, eu fiquei apertando pra cima Que nem louco Só fica apertando pra cima, gente Só pra cima Só pra cima Se eu apertar pra cima Eu pulo, né? Se eu apertar pra cima Eu pulo Eu apertei pra caralho Eu apertei pra caralho Acho que a gente não vai dar uma cagada dessa de novo Ó Se a gente conseguir uma vez Consegue sim Mano, eu fiz dois movimentos aqui Fiquei com o analógico e o direcional Eu não podia pular Porque eu tava ali colado com alguém Mas se eu pulasse ali Eu saia pulando, literalmente Pronto É, eu tenho cá Mestre dos pulos No GTA Não sei se eu consigo subir aí Ó Dá sim, dá sim, dá sim Gente, vocês tem que fazer uma pareidinha aí também Peraí, peraí, agora Para de ir pra esquerda aí Vai lá, Ted Puxa Que mano Jogo roubou Jogo roubou O que que é uma parede? Jogo roubou Para de andar, filha da puta Caralho, Ted Você tem problema, cara Sério Vai pegar um Vai pegar Não, tô esperando nem que eu vim, velho Cara, eu pular daqui já dá bom Tá Já dá sim Já Já Vai com calma, hein Vem todo mundo Vem todo mundo É a chave É por causa da chave A chave tem que ficar atrás Vem bêbado A chave tem que ficar primeiro, gente Mano, ó O PH Vem, PH Vem, PH Vem, PH O que você tá indo? Cara, eu tô olhando outra coisa Vai lá, vai, vai Entra, Ted Entra logo Antes que você faça merda Entra logo, Péu Vem cá Ai, graças a Deus Ai Meu Deus É bonito, cara Mano, mas tem uma hora Que eu vi o roubo Pra mim o PH caiu de cu No espinho ali Não deu nada Ai, ai Ele entrou no espinho, na verdade Nossa Ih, rapaz Ah, e aí Agora não tem parede pra salvar Agora É Agora não tem parede pra salvar É foda que eu bati no Zaza, eu acho Aí já também deu ruim Nossa, fudeu Eu não peguei Não, pior que eu sou o último ainda Pula em sincronia, gente Sincronia, sincronia É, não pode pular Não pode pular Não pode pular por cima do amiguinho, não Ué Eu pulei Ah, tá Eu só pulei Não Tem que pôr pra frente 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 Ah, eu ponho lá Então, eu não tinha colocado Eu não tinha colocado Tem que colocar pra frente Gente, põe pra frente Já deixa pra frente Tem que pôr pra frente Tem que pôr pra frente É, tá ligado É, já vai pôr pra frente É, já vai pôr pra frente É, já vai pôr pra frente Ixi, mano É que eu tô pulando antes, cara? Eu acho que sim Eu pulei bem na biradinha E foi também É, eu pulei antes de novo Foi pra confirmar Nossa, tem que ser bem na beiradinha Bem na beiradinha É, então Né, pegar Né, pegar? O Dengar foi confirmar Eu fui, não tava acreditando Agora o Dengar foi confirmar também Eu tava dentro do Dengar Ai, ai, tá foda, velho Ai, ai Meu Deus, velho Cara Gente, vocês conseguem Eu acredito em vocês, tá? Vambora Agora o Play Ant Meu Deus do céu, velho Nossa, agora o Play Ant Isso aqui não é um Coisa normal Não, não é Isso aqui não é normal Assim Tipo, vai ter que dar umas Sorte, às vezes Aí, pelo jeito Eu acho que Essa próxima Não, vocês não tem sorte Você está em primeiro, Zaza A gente está tudo Um grudar no outro aqui Às vezes pode dar umas bugadas É, não tá Não é uma coisa normal Não é É, não é só pular, não É que você está na frente Isolado aí A gente explica tudo Os bonecos, um se junta no outro Já estou segurando Ah, ô sim Já segura pra frente É, já estou falando isso Desde o início, Amizate Acho que eu não estou Não, é que Vai ter que, sei lá Vai ter que, sei lá Vai ter que dar uma sorte Dá uma sorte Nossa, o PH morreu duas vezes Vai confirmar a morte Olha lá, o Zaza Ele já começa lá na frente Pra mim Aí depois parece que Sincroniza Depois parece que Olha lá A gente começa a se distanciar Da câmera, tá vendo Quando a gente pega o turbo Zinho ali O maisinho Tá com o D5 Certeza Olha lá O Zaza começa lá E depois vai tentando juntar Nisso deve dar umas bugadas Mas a gente comeu junto Porque a tela vem bem mais rápido Do como que eu posso correr A tela vem muito mais rápido Do que eu E é foda Aí tu pisou aqui Ué Então Vocês acham que isso aqui Tá normal? Não tá normal Aqui não é só pular Na hora certa não Mas aí é só o Teddy Tá todo mundo Todo mundo se foder Não, pera aí Teddy Porra Teddy Tô tentando te ajudar, amigo Tô tentando te ajudar, amigo Porra Ô Teddy Aí é foda Aí tu me quebra Aí é foda, né Zaza Todo mundo Eu vou pular pra trás Pra ganhar tempo Pra vir um buraco ali Vai ser isso que eu vou fazer Ah, deixa o meu espaço aqui Nossa Aí, aí Aí Se eu no meio aí Você vira Ó, eu apertei Fiquei apertando várias vezes pra frente Parece que sincronizou melhor Olha lá Né Eu acho que tem que apertar pra frente Bem na hora que começa, velho Não Não sei Teve a hora que eu fiquei apertando várias vezes pra frente Parece que ficou mais junto com o Zaza Olha lá Olha lá Sei lá, velho Bagulho doido Confesso que esse pulo que o Denka deu pra trás me bugou, tá? Eu tenho dado um descansadinho nós aí, velho Não, eu não sei o que o Denka tá querendo pular pra trás Pra poder facilitar, velho Não, eu não me porra nenhum 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 Você me traga Joga normal, Denka Joga na moral, joga na moral Joga normal Joga normal Os caras querem casar até no Pico Park Poxa, nossa, não pulou Rapaz, esses últimos aqui tá que tá, hein Vou Denka, ser a esperança, pô Todo mundo tem que pular, velho Como é que eu sou a esperança? Não, que se você erra, tá ligado? Aquele tipo o Luke Skywalker Quando ele é, aí a moral cai, né, pô Do resto, tá ligado? Gente, né? E aí eles já falam que a esperança não morre, né, cara? Não, agora eu pulei antes Eu pulei antes Aí eu tô aqui, hein O cara que é o pior em plataforma daqui Aí, aí tá foda também, né? Vamos, gente Se eu consigo, vocês conseguem, velho Oxe Eu fui Ué Eu já tinha passado Alguém me empurrou de algum jeito Ué Mano Eu já tinha passado o bagulho É quando a gente chega nos espetos, velho Alguém sabe? Hã? A tela continua Não, 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 não para É porque alguém morreu Não para Ó, não para, viu? É que vai bugando, assim Vai um flicando no outro Agora fui eu que vacilei Ah, isso vai ser Deu rollback, é Deu um rollback, né, mano? Dá um rollback ali Quando chega ali nos espetos, velho É que a gente tá toda hora Dando um rollback aqui, ó Toda hora flica Ué Nossa Como, mas já tinha passado, mano? Ah, o jogo tá de trollitos Nos espetinhos mesmo, hein? Tem rollback É, tô vendo, tô vendo Concentra mais Concentra mais um pouquinho Aumenta mais aí Aumenta mais um pouquinho O cara mudou em 2% A concentração dele, velho Ai, meu Deus Eu tô vagando Ó, Zaza Os caras ali não ajudam, né, Zaza? Tá foda, Zaza Tá foda, cara Quando eu começo a brilhar Os caras começam a fazer Ai, droga Agora eu pulei muito cedo Porra Os caras querem for Ofuscar meu brilho, velho Ele diz que a respiração é boa Meu Deus Nossa, eu jurava que eu tinha pulado errado Ah, agora foi foda Foi mal Pulei antes, eu acho Segura o pulo Oxi, oxi O ganho pulou ali O ganho pulou ali, velho O ganho pulou ali, velho Ô, quando... Quando... Ai, ai, ai Vai dar, vai dar Confia Essa é a ola do estádio, né? Por que que eu tenho... Não consigo pular essa aqui, velho Às vezes, velho Nem tem que ter Nem vai lá longe Aí eu pulei sem querer Nossa, me bugou Me bugou, velho Confesso que me deu uma bugada Isso aí, cara Eu tava espalhando Por que que eu não consigo pular, sabe? Aí deu isso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, Zaza Por que que você fez isso? Ai, você deu uma voltadinha pra trás Eu bati em você Ai, fudeu Zaza, você foi pra trás ali? Olhou pra trás, não sei Pra esperar Alguma coisa assim? Não, não foi pra esperar, não Foi pro... Porque eu ia pular em cima do espeto Ah, Zaza Porra Tu fez uma parede pra mim Tem que confiar no pulo Se não for, já era, velho Senão o de trás vai se fuder Nossa, pulou a puleta aí na cabeça Cara, seis pessoas Sincronizar os pulinhos aí Vai ser uma loucura Ah, eu pulei muito cedo Droga É legal que eu paro e olho pro ladinho É legal Tipo, mano Tipo assim, ó Isso Caralho, deu um roubo É cungido Nossa, desincronizou Porra, velho Nossa Nossa senhora Eu tô com o time já contado O cara fez uma bosta dessa aí Ai, ai Desincronizou ali Tava o sim que se dispara Não, eu olhei pra trás Eu olhei pra trás ali Fiz merda Ah, é? Eu não vi não Ai, Deus Seu baby, pelo amor de Deus Zaza Não é mais fácil Cara, mas você tá errando, rapaz Mais fácil Não é mais fácil Não Mas já tá maluco Zaza Pra você tá de boca Você tá em primeiro Zaza Você não tá entendendo os bug Que tá roubando aqui atrás, velho Então, né Eu tô dentro do Denkar Caralho, velho Não pula nesse segundo Eu acho que eu tô pulando muito tarde Nesse segundo, velho Meu Deus Porra, velho Segura Ah, tá Caralho, chegou uma hora que eu tava quase ultrapassando o Zaza Já, velho Nossa, agora pulei muito Eu tava com muito medo de ultrapassar o Zaza E dar merda, tu, né Mas se eu parasse Ia dar Foder tudo Time também Então Não tinha o que fazer, né Eu não paro de correr, não, velho Dá pra aqui Segura Ah, no lado Onde é o suficiente O Denkar tá se fudendo, gente Clipa aí, ó Faz tempo que eu não erro, hein Segura Segura Você aí Vizou aí Do Crash aí Agora eu vou errar Certeza É Ah, mano O cara Igualzinho Aquela risada do Bart Não, do Bart Não Do... Como que é? Do Simpsons É o Bart Não O Nelson Ué O Zaza cai Caralho Igualzinho, mano Caralho é foda, né Gente A gente tá unindo pra trás Ah, não sei o que eu vou fazer ali Eu vou ir pro Simpsons pra passar A galera ficou muito pra trás Não deu pra ver o que vinha na frente Eu acho que ali Não, o Ted morreu O Ted morreu O Ted morreu no negócio Ah, então E aí a tela parou de andar Os caras vão tentar zerar ainda hoje, cara? Nem fuderam Daria, né, mas... Tinha espaço ali suficiente, velho Pra dar uma pausa ali, velho Eu tinha passado o Ted ali Acho que cuidava pra ter dado uma esperada nele, né Não Não, ele podia ter esperado o salto dele Não, ele tá antecipando pra caralho o bolo dele Ah, meu Deus Uma hora vai Uma hora, gente Ai, agora eu pulei muito cedo Não é agora Uma hora vai Confio Tá, mas acho que em geral tá pegando mais esquema A gente tá conseguindo Mais de boa Calcular até com As loucuras Essas primeiras partes aqui que é mais difícil Depois que separa ali, velho Aqui, quando separa, ó Tchau, Daza Ué, sim, agora é a sua vez É o Ted, não Porra, o Ted esquece de pular ali Ele já morreu ali É, várias vezes ele morre ali Ixi, aí o Ted, pra não te deixar sozinho Esse cara ficar te xingando Oxi Nossa 7, 15 7, 15 7, 15 é Fórmula 1 Ou Fórmula 2, então Errei, gente Foi mal Chupa minha bolinha Vai ser o famoso Vou ter que assistir Já sabendo o resultado, né Porque eu não vou acordar dessa hora Mano, acho que a gente vai estar acordado Tá lá Não É pra estar jogando isso aqui aí Nossa Ih, calça caiu, gente Tentei compensar, entendeu Vou pegar morreu ao mesmo tempo que eu, hein Ué, ué Meu pulo foi, mano Parecia que nem queria pular, véi Que porra, foi um pulinho lixo O Ted pulou em cima de você, véi Ah, será, véi? Foi Eu olhei a palavra bem na hora, eu deu pra ver Ai, ai, ai Falei muito cedo agora Como assim, Zaza chega a ser Zaza tá mandando bem, zão Pulei antes Eles tem que pular bem, bem, chegando bem perto Quando buga a minha visão Eu fico olhando pra esse tipo Parece que a gente tá de cabeça pra baixo, véi Ah, para, vem cá, seu louco Olha aí, véi Parece que tá invertido Como assim? Parece que a cabeça dele tá no chão Como assim? Tá louco Como assim? Vem cá Ah, eu meia doido, véi Gente, acho que quando dá o ready ali Quando vai aparecer Se apertar pra cima Dá uma sincronizada melhor, hein Ah, olha Mas é difícil, né Mas teve uma hora que eu fiquei juntinho Do Zaza ali Não, então nem aparece o ready, pô Não, é tipo Quando dá o negocinho aí Na tela Aí, ah tá, entendi Galera vai pulando pro cima Você não consegue pular, né Ah, aqueles dois lá Duplinha de dois lá Aqueles dois é nada, ué Você tinha que ter pulado antes Mas que isso? Nossa, cara Não sei, caralho Ah, velho Já, mano Já nem sei Vai tomar no cu, PH Foi sem querer Foi um erro, cara Chupa minha bola, mano Não pulei também Sei, não Caralho Vem cá, fez isso umas cinco vezes aí, pô Você não ficou falando isso? Xingueiro pra caralho Xingou nada Que efeito de vocês estarão na corridinha? Ai, ai Queria terminar aqui Mas os caras estão me prendendo aqui Queria dormir também Tem que acordar cedo Porra, aí é foda Tô com saudade do meu cachorrinho Quero ver minha família, gente Quero ver minha família, gente Quero ver minha família Olha lá Quer não criar conteúdo? Nossa, pulei mó antes Sorte que era um Não, Zaza, o A pula, tá? Só pra avisar Eu esqueci Tá querendo criar conteúdo, Zaza? Esqueci Olha lá, olha lá Os criadores lá Os criadores Muito cedo Ai, ai, ai Então, eu tinha falado Que era uma hora pra gente sair, né? Ia estar tomando um livro Se vocês quiserem continuar Porra, agora eu tô pulando Toda hora Ai, véi Olha lá, olha lá Criador de conteúdo Produtor hoje, né? Produtor hoje Deve ter vídeo até finuando, velho Ai, caralho Aí não dá pra pular Não, eu ainda Não, eu ainda Eu não tenho o que eu esperava Porra, Tede Toda hora é no mesmo, Tede Não é possível Não, não Não, ele foi no terceiro spin ali Ele foi no terceiro Já é um avanço Ele tava caindo no primeiro Eu acho que o Zaza A tela para, velho Eu ainda acho Eu tô achando que também para Não, é porque o Zaza O Zaza O Tede sempre parte Eu tô achando que também para Viu aí, ó Viu aí, o que, velho? Porque eu vou mais acelerada Antes do Tede bater Ah, é E parou um pouco Viu? Ó, ó Fica chegando tão sincronizando Que isso? Que isso? Sincronizou tudo O que aconteceu? O Tede sincronizou todo mundo Eu não entendi o que aconteceu agora Eu sei lá Eu não tava nem jogando essa aqui Eu só caí, velho Ai, ai Pô, também tem um dor de cabeça Já se jufou Que clico que vocês estão falando aí, porra? Agora fiquei curioso Olha o Tede, velho Olha o Tede, velho Olha o Tede onde eu tô Oxi Oxi Ai, ai Muito bom Muito bom Meu Deus, tá doendo Tá doendo, velho Nem gasta tanto doido assim Tchau, Zaza Tchau, Zaza Será que para mesmo? Não para, Zaza Para porra nenhuma, não E para, Zaza Ué Não, agora a gente tem certeza, né? Tempo o suficiente de ver que não parava e continuava correndo É, dava mesmo Mas agora tem certeza, né? Pronto Quem para toda hora é o Tede pra pular Ele tem que dar uma paradinha, volta, pensa e vai, velho Mas chegou longe, hein? Chegamos longe Chegamos longe Agora é o finalzinho, pra falar a verdade Você acha que eu ia ter continuado, Zaza? Ah, mas a gente foi Percamos pegar uma chave Meu Deus Pega a chave Agora é só isso, velho Ah, aleluia, mano Aí, o Tede que abriu ainda, ó Vai tirando O primeiro Boa, Tede É isso aí, esfrega na cara deles, Tede Esfrega na cara dele, pô Aí, mano Finalizamos, né? Mano, na moral, que fácil Acho que esses aí devem ser especial, né, mano? 4 da manhã, deixa pra depois, velho Pelo amor, 4 da manhã, velho Só 3, só 3 Cara, mas Mano, tem que ter o Tede e o PH junto Se não, nem jogo Ai, ai, ai A gente pode ir antes da corridinha, né? Pra dar a felicidade pra galera É, mas não tem corridinha O PH O PH O PH O que aconteceu aqui Morre aqui, tá? Não desconta na corridinha, tá bom? É, tem várias vezes que você acha Porque não sei o que Calma, Zaza Porra, calma, youtuber Produtor de conteúdo Porra Pode finalizar, então? Tchau, gente Mas, PH Não vai descontar na corridinha, não Meu amor de Deus E outras vezes lá Ah, aconteceu não sei o que Aí meteu um skill test do inferno Ah, mas Não, mas... Não, mas...